Sol e Tormenta, de Libardugo Antes Muito tempo atrás, o menino e a menina haviam sonhado com barcos, antes mesmo de conhecerem o mar real. Eles eram os navios de histórias, embarcações mágicas com mastros lavrados em cedro doce e velas tecidas por donzelas com fios de puro ouro. Suas tripulações eram ratos brancos que cantavam melodias e esfregavam os deques com suas caudas cor-de-rosa. O Verhader não era um navio mágico. Era um navio mercante Kersch, com seu porão de carga cheio de painço e melaço. Ele fedia corpos sujos e cebolas cruas que os marinheiros diziam ser capazes de prevenir o escorbuto. A tripulação cuspia, xingava e jogava por doses de rum. No pão que o menino e a menina recebiam, brotavam carunchos e a cabine deles era um armário apertado que eles eram forçados a dividir com dois outros viajantes e um barril de bacalhau salgado. Eles não se importavam. Acostumaram-se ao ressoar dos sinos anunciando as horas, ao grasnado das gaivotas, a tagarelice ininteligível dos Kersch. O navio era seu reino e o mar um fosso vasto que mantinha seus inimigos à distância. O garoto se adaptou à vida a bordo do navio tão facilmente quanto se adaptava a tudo mais. Aprendeu a atar nós e remendar velas. Enquanto seus ferimentos cicatrizavam, trabalhou nas cordas ao lado da tripulação. Abandonou os sapatos e escalou descalço e sem medo o cordame. Os marinheiros ficaram maravilhados com o jeito como ele avistava golfinhos, cardumes de arraias, peixes tigres listrados e brilhantes, com o modo como sentia o lugar de onde uma baleia romperia momentos antes de suas costas largas e granuladas quebrarem as ondas. Diziam que seriam ricos se tivessem pelo menos um pouco de sua sorte. A garota os deixava nervosos. Depois de três dias no mar, o capitão pediu a ela que permanecesse no andar inferior o máximo possível. Ele culpou a superstição da tripulação. Disse que eles acreditavam que ter mulheres a bordo de um navio poderia trazer maus ventos. Isso era verdade. Mas os marinheiros poderiam ter dado as boas-vindas a uma garota feliz e risonha. Uma garota que contava piadas ou se arriscava a tocar uma flauta doce. A garota permanecia quieta e imóvel na balaustrada, apertando o lenço ao redor do pescoço, congelado como um acrostóleo esculpido em madeira branca. Essa garota gritava em seus sonhos e acordava os homens que cochilavam na gávea. Então, a garota passava os dias assombrando a barriga escura do navio. Ela contava os barris de melaço, estudava os mapas do capitão. De noite, abrigava-se nos braços do menino, enquanto ficavam juntos no convés, escolhendo constelações da vasta imensidão de estrelas. O caçador, o sábio, os três filhos tolos, os raios brilhantes da roda de Tear, o Palácio do Sul, com suas seis torres tortas. Ela o mantinha lá tanto quanto conseguisse, contando histórias, fazendo perguntas, porque sabia que, quando dormisse, sonharia. Às vezes sonhava com esquifes quebrados, com velas negras e decks escorregadios de sangue, com pessoas gritando na escuridão. Mas ainda piores eram os sonhos com um príncipe pálido que pressionava os lábios no pescoço dela, colocava as mãos no colar que lhe circulava a garganta e evocava seu poder na forma de uma explosão de luz brilhante do sol. Quando sonhava com ele, ela acordava tremendo, o eco de seu poder ainda vibrando dentro dela, a sensação de que a luz permanecia morna em sua pele. O garoto a segurava com força e murmurava palavras gentis para embalá-la. — É só um pesadelo! — ele sussurrava. — Os sonhos vão parar! Ele não entendia. Agora, os sonhos eram o único lugar onde era seguro usar seus poderes, e ela ansiava por eles. No dia em que o Verhader a portou, o garoto e a garota permaneceram na balaustrada juntos, vendo a costa de Novi Zen se aproximar. Eles chegaram ao porto, passando por uma floresta de mastros gastos e velas recolhidas. Havia chalupas elegantes e pequenos juncos das costas rochosas de Shuhan, navios de guerra armados e escunas de passeio, mercadores gordos e baleeiros fierdanos. Uma galé-prisão abarrotada de partida para as colônias do sul e sou o estandarte de ponta vermelha que alertava sobre a presença de assassinos a bordo. Enquanto flutuavam, a garota podia ter jurado que ouviu tilintar de correntes. O Verhader encontrou seu ancoradouro. A passarela foi baixada. Os trabalhadores da doca e a tripulação gritaram seus comprimentos, ataram cordas, prepararam o carregamento. O garoto e a garota espiaram as docas, procurando na multidão por um sinal do carmezim dos sangradores ou do azul dos conjuradores, pelo lampejo de luz do sol nas armas ravcanas. Havia chegado a hora. O garoto segurou a mão dela. Sua palma estava áspera e calosa dos dias passados em que trabalhou nas cordas. Quando seus pés tocaram as tábuas do cais, o chão pareceu resistir e rolar por baixo deles. Os marinheiros riram. — Adeus, fantômen! — Farewell! — gritaram. O garoto e a garota seguiram adiante e deram seus primeiros passos no novo mundo. — Por favor! — a garota rezou silenciosamente para qualquer santo que pudesse ouvi-la. — Que estejamos seguros aqui. Que nos sintamos em casa. Capítulo 1 Estávamos em Cofton. Havia duas semanas e eu ainda me perdia. A cidade ficava no interior, a oeste da costa de Novisem, longe do porto onde descemos. Em breve, avançaríamos mais, para dentro dos confins da fronteira Zemeni. Talvez, então, começássemos a nos sentir seguros. Verifiquei um pequeno mapa que tinha desenhado para mim e recalculei meus passos. Mali e eu nos encontrávamos todo dia após o trabalho, para caminhar juntos de volta para a pensão. Mas hoje, eu tinha ficado completamente desorientada quando desviara do caminho para comprar a janta. O vitelo e as tortas de repolho foram enfiados na minha bolsa e exalavam um cheiro muito peculiar. O dono da loja disse que era um iguaria Zemeni, mas eu tinha minhas dúvidas. Isso não importava muito. Ultimamente, tudo tinha gosto de cinzas para mim. Mali e eu tínhamos vindo para Cofton para encontrar um trabalho que pudesse financiar nossa viagem para o oeste. Ela ficava no centro da rota de Jurda, cercada de campos, com as pequenas flores laranja, que as pessoas mascavam em grande quantidade. O estimulante era considerado um luxo em Havka, mas alguns dos marinheiros a bordo do Verhadar o tinham usado para se manterem acordados em vigílias longas. Os homens Zemenis gostavam de comprimir as pétalas secas entre os lábios e a gingiva, e até mesmo as mulheres as carregavam em algebeiras bordadas, que pendiam de seus pulsos. A vitrine de cada loja pela qual eu passava anunciava marcas diferentes. Folha brilhante, sombra, doca, nodosa. Vi uma menina belamente vestida com anágua se inclinar e cuspir um jato de suco cor de ferrugem, direto em uma das escarradeiras de latão que ficavam do lado de fora das portas de todas as lojas. Quase engasguei de nojo. Ali estavam costumes Zemeni com o qual eu não planejava me acostumar. Com um suspiro de alívio, virei-me para a via principal da cidade. Pelo menos agora sabia onde estava. Cofton ainda não parecia exatamente real para mim. Havia algo bruto e inacabado nela. A maioria das ruas não era pavimentada, e eu sempre tinha a sensação de que as construções de telhados planos, com suas paredes frágeis de madeira, iam desabar a qualquer minuto. E ainda assim, todas tinham janelas de vidro. As mulheres se vestiam de veludo e rendas. As vitrines das lojas estavam repletas de doces, bugigangas e todo tipo de ornamentos, em vez de rifles, facas e panelas. Aqui, até os mendigos usavam sapatos. Era essa a aparência de um país quando não estava sob cerco. Quando passei por uma loja de gin, percebi com o canto do olho um flash de carmezim. Corporal que recuei na mesma hora, me pressionando no espaço escuro entre duas construções, o coração rebombando, minha mão já procurando a pistola na cintura. Adaga primeiro, eu me lembrei, deslizando a lâmina da minha manga. Tente não chamar atenção. Pistola, se precisar. Usar o poder somente em último caso. Não pela primeira vez, senti falta das luvas feitas pelos fabricadores, que eu havia deixado para trás, em Havga. Elas eram revestidas de espelhos, que me davam uma maneira fácil de cegar oponentes em uma luta mano a mano, além de uma boa alternativa a dividir alguém ao meio com o corte. Mas, se fosse localizada por um sangrador corporal Nick, eu poderia não ter escolha. Eles eram os soldados favoritos do Darkling, e podiam parar meu coração ou esmagar meus pulmões sem acertar um soco. Esperei. A mão escorregadia no punho da adaga. Então, finalmente, me atrevi a espiar em volta da parede. Vi um carrinho com uma pilha alta de barris. O condutor havia parado para conversar com uma mulher cuja filha dançava impaciente atrás dela, balançando e girando em sua saia vermelho escura. Apenas uma menininha. Nenhum corporal Nick à vista. Eu me afundei de volta no espaço entre as casas e respirei fundo, tentando me acalmar. Não será assim para sempre, disse a mim mesma. Quanto mais tempo permanecer livre, mais fácil ficará. Um dia, eu acordaria de uma noite de sono sem pesadelos. Caminharia pela rua sem medo. Até lá, manteria minha adaga frágil por perto e desejaria o peso firme do aço gricha na minha mão. Retomei meu caminho pela rua movimentada e segurei o lenço em volta do pescoço, apertando-o mais. Aquele tinha se tornado um hábito nervoso. Embaixo dele ficava o colar de Morozova, o mais poderoso amplificador já conhecido e o único modo de me identificarem. Sem ele, eu era apenas mais uma refugiada havucana, suja e mal nutrida. Eu não tinha certeza do que faria quando o clima mudasse. Não poderia andar por ali vestindo cachecóis e casacos de gola alta quando o verão chegasse. Mas até lá, com alguma sorte, Mali e eu estaríamos longe de cidades populosas e perguntas indesejadas. Estaríamos por nossa própria conta pela primeira vez desde que fugíramos de Havka. O pensamento me fez tremer de nervoso. Atravessei a rua, desviando de carroças e cavalos, ainda vasculhando a multidão com a certeza de que a qualquer momento viria uma tropa de grichas ou o oprishnik descendo na minha direção. Ou talvez fossem os mercenários Shuham ou assassinos fierdanos ou soldados do rei Havcano ou quem sabe o próprio Darkling. Tantas pessoas poderiam estar nos caçando. Ou melhor, me caçando. Se não fosse por mim, Mali ainda seria um rastreador do primeiro exército e não um desertor fugindo para sobreviver. Uma lembrança veio espontaneamente à minha mente. Cabelos negros, olhos de ardósia, o rosto triunfante do Darkling enquanto liberava o poder da dobra, antes que eu arrancasse a vitória dele. Era fácil conseguir notícias em nove zen, mas nenhuma delas era boa. Havia rumores de que o Darkling tinha, de algum modo, sobrevivido à batalha na dobra e que ele havia se recolhido para reunir suas forças antes de tentar conquistar o trono Havcano novamente. Eu não queria acreditar que isso era possível, mas sabia que era melhor não subestimá-lo. As outras histórias eram igualmente perturbadoras. A dobra tinha começado a transbordar em suas margens, empurrando refugiados para leste e oeste. Havia surgido um culto para uma santa que podia conjurar o sol. Eu não queria pensar nisso. Mali e eu tínhamos uma nova vida agora. Tínhamos deixado Havca para trás. Apreciei o passo e logo estava no quarteirão onde me encontrava com Mali toda noite. Eu o vi inclinado na beira de uma fonte, falando com um amigo Zemini, que ele conhecera ao trabalhar no armazém. Não conseguia me lembrar o nome dele. Jeppe, talvez? Jeffe? Alimentada por quatro enormes torneiras, a fonte era mais útil que decorativa. Uma enorme bacia onde as meninas e as serviçais domésticas vinham para lavar roupas. Apesar disso, nenhuma das lavadeiras estava prestando e estava prestando muita atenção na roupa. Todas babavam por Mali. Era difícil não se embasbacar por ele. Seu cabelo tinha crescido além do corte curto militar e começava a encaracolar na nuca. A água borrifada da fonte umedecera sua camisa e ela havia colado em sua pele bronzeada devido aos longos dias no mar. Ele jogou a cabeça para trás rindo de algo que seu amigo tinha dito parecendo alheio aos sorrisos manhosos lançados para ele. Provavelmente está tão acostumado que nem os nota mais pensei irritada. Quando me viu seu rosto se abriu em um sorriso e ele acenou. As lavadeiras se viraram para olhar e trocaram olhares de descrença. Eu sabia o que elas viam. Uma garota magricela com o cabelo castanho pegajoso e sem brilho bochechas pálidas dedos manchados de laranja de empacotar jurda. Eu nunca tinha sido do tipo que chama atenção e passar semanas sem usar meu poder tinha cobrado seu preço. Não estava nem comendo nem dormindo direito e os pesadelos não ajudavam. O rosto das mulheres diziam todos a mesma coisa. O que um cara como Marley estava fazendo com uma garota como eu? Endireitei a coluna e tentei ignorá-las enquanto Marley passava seu braço ao meu redor e me puxava para perto. Onde você esteve? Perguntou ele. Estava ficando preocupado. Fui interceptada por uma gangue de ursos raivosos murmurei na altura do ombro dele. Se perdeu de novo? Não sei de onde você tira essas ideias. Você se lembra do Gés, não é? Disse ele indicando um amigo. Como está? Perguntou Gés em um ravecano desajeitado, esticando a mão. Sua expressão parecia excessivamente solene. Muito bem, obrigada, respondia em Zemeny. Ele não retribuiu meu sorriso, mas acariciou minha mão de um modo gentil. Gés era definitivamente um cara estranho. Nós conversamos um pouco mais, mas dava para notar que Marley sabia que eu estava ficando ansiosa. eu não gostava de ficar em áreas abertas muito tempo. Nós nos despedimos e antes de Gés partir, ele me lançou outro olhar sombrio e se inclinou para sussurrar algo a Mali. O que ele disse? Perguntei enquanto víamos andar com calma pela praça. Hum? Nada. Sabia que tem pólen nas suas sobrancelhas? Ele esticou a mão para limpá-las gentilmente. Talvez eu queira o pólen aí. Foi mal. Quando nos afastamos do chafariz, uma das lavadeiras se inclinou para a frente, praticamente se derramando de seu vestido. Se você algum dia se cansar de pele e ossos, ela gritou para Mali, tenho algo para tentá-lo. Eu enrijeci. Mali olhou por cima do ombro. Vagarosamente olhou-a dos pés à cabeça. Não, disse sem empolgação. Não tem. O rosto da garota enrubeceu com um vermelho feio quando as outras zombaram e gargalharam jogando água nela. Tentei manter uma expressão arrogante, mas foi difícil conter o sorriso bobo surgindo nos cantos da minha boca. Obrigada, murmurei enquanto atravessávamos o quarteirão em direção à nossa pensão. Pelo quê? Revirei os olhos. Por defender a minha honra, seu bronco. Ele me puxou para baixo de um todo sombreado. Tive um pânico momentâneo pensando que ele havia identificado algum problema, mas então seus braços estavam ao meu redor e seus lábios pressionavam os meus. Quando ele finalmente recuou, minhas bochechas estavam quentes e minhas pernas bambas. Só para deixar claro, disse ele, não estou realmente interessado em defender sua honra. Entendido, falei, com a esperança de não ter suado ridiculamente suspirante. Além disso, disse ele, preciso aproveitar cada minuto que possa antes de voltarmos ao poço. O poço. Era assim que Mali chamava a nossa pensão. Ela era lotada e suja e não nos permitia ter nenhuma privacidade, mas era barata. Ele sorriu, convencido como sempre, e me puxou de volta para o fluxo de pessoas na rua. Apesar do meu cansaço, meus passos com certeza pareciam mais leves. Eu ainda não havia me acostumado com a ideia de estarmos juntos. Outro tremor passou por mim. Na fronteira, não haveria pensionistas curiosos ou interrupções indesejadas. Meu pulso deu um pequeno pulo. Se era de nervoso ou de ânimo, eu não sabia dizer. O que o Jess falou? Perguntei de novo quando meu cérebro se sentia um pouco menos revolvido. Ele disse que eu devia cuidar bem de você. Só isso? Mali pegarreou e disse que rezaria para o Deus do trabalho curar sua aflição. Minha o quê? Talvez eu tenha dito a ele que você tem bócio. Eu cambaleei. como é que é? Bem, eu tinha que explicar por que você sempre andava agarrada nesse lenço. Eu soltei a mão. Estava fazendo isso de novo sem nem mesmo perceber. Então você disse a ele que eu tenho bócio? Sussurrei incrédula. Bem, eu tinha que dizer alguma coisa. e isso te torna uma figura bastante trágica. Garota bonita, crescimento gigante, você sabe. Eu soquei forte no braço. Ei, em alguns países papadas são consideradas de muito bom gosto. Eles também gostam de eunucos porque eu posso conseguir um. tão sanguinária. Meu bócio me deixa de mau humor. Mali riu, mas notei que ele mantinha a mão em sua pistola. O poço se localizava em uma das partes menos favorecidas de Cofton e estávamos carregando um bocado de moedas, os salários economizados para começarmos nossa nova vida. Só mais alguns dias e teríamos o suficiente para deixar a cidade para trás. O barulho do ar cheio de pólen, o medo constante. Estaríamos seguros em um lugar onde ninguém se importava com o que acontecia em Havka, onde grichas eram raros e ninguém tinha ouvido falar da Conjuradora do Sol. E ninguém tem uso para uma. O pensamento azedou meu humor, mas ultimamente ele me vinha cada vez com mais frequência. Para que eu serviria nesse país estrangeiro, Mali podia caçar, rastrear, manusear uma arma. Eu só era boa em ser uma gricha. Eu sentia falta de evocar luz e a cada dia que não usava meu poder ficava mais fraca e pálida. Só de andar ao lado de Mali eu já ficava sem fôlego e lutava sobre o peso da minha bolsa. Estava tão frágil e desastrada que mal conseguia manter meu emprego empacotando jurdo em uma das casas de campo. Isso só me dava algumas moedas, mas eu insistia em trabalhar, em tentar ajudar. Sentia-me do mesmo jeito de quando éramos crianças, o Mali útil e a Alina inútil. Afastei o pensamento. Podia não ser mais a congeradora do sol, mas tampouco era a garotinha triste. Eu encontraria um modo de ser útil. A visão de nossa pensão não me animou exatamente. Ela tinha dois andares e precisava muito de uma demão de tinta fresca. A placa na janela anunciava banhos quentes e camas sem carrapatos em cinco idiomas. Depois de ter uma amostra da banheira e da cama, eu sabia que a placa mentia. Não importava quanto você a traduzisse. Ainda assim, com o malho ao meu lado, ela não parecia tão ruim. Nós subimos os degraus do alpendre bambu e entramos na taverna que ocupava a maior parte do piso inferior da casa. Ela era fresca e quieta depois do alarido poerento da rua. A essa hora, geralmente havia alguns trabalhadores nas mesas esburacadas, bebendo seus pagamentos do dia, mas hoje ela estava vazia, exceto pelo dono, de aparência ranzinza, de pé atrás do bar. Ele era um imigrante kersh, e eu tinha a ligeira impressão de que não gostava de havcanos. Ou talvez só pensasse que éramos ladrões. Tínhamos aparecido duas semanas antes, esfarrapados e sujos, sem nenhuma bagagem e sem nada para pagar pela hospedagem, além de um único grampo de cabelo de ouro, que ele provavelmente pensava que havíamos roubado. Mas isso não o tinha impedido de arrematá-lo em troca de duas camas em um quarto, que dividíamos com seis outros pensionistas. Enquanto nos aproximávamos do bar, ele bateu a chave do quarto no balcão e a jogou em nossa direção, sem que precisássemos pedir. Ela estava amarrada a um pedaço esculpido de osso de galinha. Outro toque encantador. No kersh capenga que tinha prendido a bordo do verhader, Mali solicitou um jarro de água quente para se lavar. Extra, grunia o proprietário. Ele era um homem corpulento, com queda de cabelo e manchas alaranjadas nos dentes, que tinham vindo com o hábito de mascar jurda. Estava suando, notei. Embora o dia não estivesse particularmente quente, gotas de suor brotavam em cima de seu lábio superior. Olhei de novo para ele enquanto íamos para a escada no outro lado da taverna deserta. Ele continuava nos observando, braços cruzados sobre o peito, seus olhos pequenos estreitados. Havia algo na expressão dele que deixava meus nervos à flor da pele. Eu hesitei no início dos degraus. Aquele cara realmente não gosta da gente, eu disse. Mali já tinha subido a escada. Não, mas gosta bastante do nosso dinheiro e iremos embora daqui em alguns dias. Eu me livrei do meu nervosismo. Havia me sentido tensa a tarde inteira. certo, resmunguei enquanto o seguia. Mas, para eu estar preparada, como digo você é um idiota em Kersh? Gervernazel. Sério? Mali riu. A primeira coisa que os marinheiros te ensinam é como xingar. O segundo andar da pensão estava em um estado consideravelmente pior que os cômodos públicos abaixo. O tapete era desbotado e surrado e o corredor escuro fedia repolho e tabaco. As portas para os quartos privativos estavam todas fechadas e nenhum som veio delas enquanto passávamos. O silêncio era estranho. Talvez todas as pessoas estivessem passando o dia fora. A única luz vinha de uma solitária janela encardida no fim do corredor. Enquanto Mali se atrapalhava com as chaves, olhei pelo vidro manchado para as carroças e carruagens bramindo lá embaixo. Do outro lado da rua havia um homem de pé embaixo de uma varanda, olhando para a pensão. Ele puxou a gola e as mangas como se as roupas fossem novas e não se ajustassem muito bem. Os olhos dele encontraram os meus pela janela e se desviaram rapidamente. Senti uma repentina pontada de medo. Mali sussurrei alcançando-o. Mas era tarde demais. A porta foi aberta com força. — Não! Gritei. Estiquei as mãos e a luz explodiu pelo corredor em uma cascata cegante. Então, mãos ásperas me agarraram, puxando meus braços para trás das costas. — Fui arrastada para o quarto, chutando e me debatendo. — Calminha aí! Disse uma voz fria de algum lugar no canto. — Eu odiaria ter que degolar o seu amigo tão cedo. O tempo pareceu desacelerar. Vi o quarto surrado, de teto baixo, o lavatório rachado em cima da mesa variada, partículas de poeira girando em um feixe fino de luz solar, a borda brilhante da lâmina pressionada na garganta do male. O homem que o segurava tinha um sorriso de escárnio familiar. — Ivan. Havia mais gente, homens e mulheres. Todos vestiam os casacos e as calças ajustadas de comerciantes e trabalhadores emeni, mas reconheci alguns dos rostos da minha época no segundo exército. Eles eram grixas. Atrás deles, envolto em sombras, descansando em uma cadeira bamba como se ela fosse um trono, estava o Darkling. Por um momento, tudo no quarto ficou silencioso e imóvel. eu podia ouvir a respiração de Mali, a mudança de peso de um pé para o outro. Ouvi um homem gritar um oi lá embaixo na rua. Eu não conseguia parar de olhar para as mãos do Darkling, seus longos dedos brancos, repousando casualmente nos braços da cadeira. Tive o pensamento tolo de que nunca o tinha visto em roupas comuns. então me dei conta da realidade. Então era assim que terminava? Sem uma luta? Sem nem mesmo alguém disparar um tiro ou levantar a voz? Um soluço de pura raiva e frustração irrompeu livre da minha garganta. Pegue a pistola dela e procure outras armas, disse o Darkling suavemente. Senti o peso reconfortante da minha arma de fogo ser tirado do meu quadril, o punhal ser puxado da bainha em meu pulso. Direi a eles para soltá-la, disse ele quando terminaram, com a consciência de que se se quer levantar as mãos, Ivan matará o rastreador. Demonstre que me entendeu. Eu assenti uma vez com a cabeça. Ele levantou um dedo e os homens me soltaram. tropecei para a frente e então congelei no centro da sala, minhas mãos serradas em punhos. Eu poderia cortar o Darkling em dois com o meu poder. Poderia rachar ao meio todo esse maldito lugar, mas não antes de Ivan abrir a garganta de Mali. Como nos encontrou? Perguntei ríspida. vocês deixaram uma trilha bastante cara, disse ele e jogou preguiçosamente algo em cima da mesa. O objeto caiu tilentando sobre o lavatório. Eu reconheci um dos pinos de ouro que Gênia tinha colocado no meu cabelo muitas semanas atrás. Tínhamos usado os pinos para pagar a passagem pelo mar real, a carroça para Cofton e nossas miseráveis camas não tão livres assim de carrapatos. O Darkling se levantou e uma estranha trepidação crepitou pela sala. Foi como se cada gricha tivesse prendido a respiração e estivesse aguardando. Eu podia sentir um medo vindo deles e aquilo me transmitiu uma pontada de alerta. Os subordinados do Darkling sempre o trataram com reverência e respeito. Mas isso era algo novo. Mesmo Ivan parecia um pouco aflito. O Darkling caminhou para a luz e ouviu um leve arabesco de cicatrizes em seu rosto. Elas haviam sido curadas por um corporal nick, mas ainda eram visíveis. Então os volcras tinham deixado sua marca. Ótimo, pensei com uma pontinha de satisfação. Era um conforto pequeno, mas pelo menos ele não era mais tão perfeito quanto antes. Ele parou, me estudando. O que tem achado dessa vida de ficar se escondendo, Alina? Você não parece muito bem. Nem você, disse eu. Não eram apenas as cicatrizes. Ele vestia seu cansaço como um manto elegante, mas ainda estava lá. Havia manchas tênues abaixo de seus olhos e os sulcos das maçãs marcadas de seu rosto haviam afundado um pouco mais. Um pequeno preço a pagar, disse ele, seus lábios se curvando em um meio sorriso. Um arrepio percorreu minha espinha. Pelo quê? Ele esticou a mão e precisei de toda minha força de vontade para não recuar. Mas tudo que ele fez foi pegar uma das pontas do meu lenço. Ele o puxou gentilmente e a lã áspera deslizou livre por meu pescoço e flutuou para o chão. Pelo visto, você voltou a fingir ser menos do que é. O fingimento não cai bem em você. Senti uma onda de desconforto. Eu não havia acabado de ter um pensamento similar alguns minutos atrás? Obrigada por se preocupar, murmurei. Ele deixou os dedos percorrerem o colar. Ele é meu tanto quanto o seu, Alina. Afastei a mão dele com um tapa e os grixas deixaram escapar um farfalhar ansioso. Então não deveria tê-lo colocado em meu pescoço, rebati. O que você quer? É claro que eu já sabia. Ele queria tudo. A rávca, o mundo, o poder da dobra, a resposta dele não importava. Eu só precisava mantê-lo falando. Sabia que esse momento chegaria e havia me preparado para ele. Não iria deixá-lo me capturar novamente. Olhei para Mali com a esperança de que ele entendesse minha intenção. Quero lhe agradecer, disse Darkling. Eu não esperava por isso. Me agradecer? pelo presente que me deu. Meus olhos voaram para cicatrizes em sua bochecha pálida. Não, disse ele com um sorriso discreto. Não esse presente, mas elas são um bom lembrete. Do que? Perguntei, sem conseguir conter a curiosidade. Seu olhar era de uma dureza cinzenta, de que todo homem pode ser feito de tolo. Não, Alina, o presente que você me deu é muito maior. Ele se virou. Lancei outro olhar para Mali. Ao contrário de você, disse Darkling, eu entendo o que é gratidão e desejo expressá-la. Ele ergueu suas mãos. A escuridão caiu sobre a sala. Agora! Gritei. Mali deu uma cotovelada nas costelas de Ivan. No mesmo momento, estiquei as mãos e a luz explodiu, cegando os homens ao nosso redor. Concentrei meu poder, afiando-o em uma foice de pura luz. Eu só tinha um objetivo. Não deixaria o Darkling de pé. Olhei para a escuridão em ebulição, tentando encontrar meu alvo. Mas havia algo errado. Eu já tinha visto vezes antes. Isso era diferente. As sombras espiralavam e se curvavam em torno do meu círculo de luz, girando mais rapidamente. Uma nuvem convulsiva que estalava e zumbia como uma nuvem de insetos famintos. Forcei meu poder contra eles, mas eles se torceram e contorceram, chegando ainda mais perto. Mali estava ao meu lado. De algum modo, tinha pegado a faca de Ivan. Fique perto de mim, eu disse. Melhor tentar a sorte e abrir um buraco no chão do que ficar ali de pé sem fazer nada. Eu me concentrei e senti o poder do corte vibrar em mim. Ergui meu braço e algo se destacou da escuridão. É um truque, pensei quando a coisa veio em nossa direção. Só pode ser algum tipo de ilusão. era uma criatura feita de sombras, seu rosto branco e desprovido de traços. Seu corpo parecia tremer e obscurecer, e então se formar novamente. Braços, pernas, mãos longas que terminavam em uma sugestão sutil de garras, costas largas com asas no topo, que se turvavam e mudavam à medida que se expandiam como uma mancha negra. Era quase como um volcra, mas sua forma era mais humana, e ele não temia a luz, não me temia. É um truque, minha mente em pânico insistiu. Não é possível, era uma violação de tudo que eu sabia sobre o poder grixa. Nós não podíamos criar matéria, não podíamos criar vida, mas a criatura continuava vindo em nossa direção, e os grixas do Darkling estavam se encolhendo contra a parede, em um terror muito real. Era isso que tantos havia assustado. Controlei meu medo e reconcentrei meu poder. Balancei o braço, descendo em um arco brilhante inescapável. A luz cortou a criatura. Por um momento, pensei que ela simplesmente continuaria vindo. Então a criatura vacilou, brilhando como uma nuvem iluminada por um raio, e explodiu, sem deixar vestígios. Tive tempo para a mais básica onda de alívio antes de o Darkling erguer a mão e outro monstro assumir o lugar do anterior, seguido de outro e mais outro. Foi esse o presente que você me deu, disse o Darkling. O dom que eu ganhei da dobra. Seu rosto estava vivo com poder e um tipo de júbilo terrível, mas eu também podia anotar seu esforço. O que quer que estivesse fazendo, aquilo tinha um custo para ele. Mali e eu saímos pela porta enquanto as criaturas nos seguiam de perto. De repente, uma delas disparou em nossa direção com uma velocidade impressionante. Mali a cortou com sua faca. A coisa parou. Hesitou um pouco. Então o agarrou e o jogou de lado como um boneco. gritei. Ataquei com um corte e a criatura queimou e desapareceu. Mas o monstro seguinte me alcançou em segundos. Ele me agarrou e a repulsa fez meu corpo estremecer. Sua garra era como milhares de insetos rastejantes enxameando sobre meus braços. Ela me ergueu do chão e eu vi quanto estava errada. A coisa tinha mesmo uma boca. Um buraco escancarado e retorcido que se abriu para revelar várias fileiras de dentes. Senti todos eles quando a coisa mordeu fundo meu ombro. Eu nunca tinha sentido uma dor como aquela. Ela ecoou dentro de mim, multiplicando-se sobre si mesma, abrindo-me e raspando meu osso. Ao longe, ouvi Mali chamar meu nome. Ouvi meu próprio grito. A criatura me soltou. Caí no chão em um amontoado sem força. Eu estava de costas, a dor ainda reverberando por mim em ondas intermináveis. Podia ver o teto manchado de água, a criatura de sombras se agigantando acima de mim, o rosto pálido de Mali quando ele se ajoelhou ao meu lado. Vi seus lábios moldar meu nome, mas não pude ouvi-lo. Eu já estava desmaiando. A última coisa que ouvi foi a voz do Darkling, tão clara como se ele estivesse deitado ao meu lado, seus lábios pressionados contra o meu ouvido, sussurrando de modo que só eu pudesse escutá-lo. Obrigado. Capítulo 2 Escuridão novamente. Algo se agita dentro de mim. Eu procuro a luz, mas ela está fora do meu alcance. Beba. Eu abro os olhos. O rosto emburrado de Ivan entra em foco. Tente você, ele resmunga para alguém. Então Gênia se inclina sobre mim. mais bonita do que nunca. Mesmo que em um kefta vermelho esfarrapado. Estou sonhando? Ela pressiona algo em meus lábios. Beba, Alina. Tento afastar o copo, mas não posso mover as mãos. Meu nariz é apertado, minha boca forçada a se abrir. Algum tipo de caldo desliza pela minha garganta. Eu tusso e cuspo. Onde estou? Tento dizer. ouço outra voz, fria e pura. Ponha-na de volta para dormir. Estou na carroça de pônei, voltando para a vila com Anacuia. Seu cotovelo doçudo acerta minha costela enquanto sacudimos até a estrada que nos levará de volta para casa em Queiranzim. Mali está ao lado dela, rindo e apontando para tudo que vemos. O pequeno pônei gorducho caminha com dificuldade, sacudindo sua crina desgrenhada enquanto subimos à última colina. Na metade da subida, passamos por um homem e uma mulher do outro lado da estrada. Ele assovia enquanto seguem, balançando seu cajado em sincronia com a música. A mulher caminha com dificuldade ao seu lado, cabeça curvada, um bloco de sal amarrado nas costas. Eles são muito pobres? Pergunto a Anacuia. Não tanto quanto os outros. Então, por que ele não compra um burro? Ele não precisa de um burro, diz Anacuia. Ele tem uma esposa. Eu vou casar com a Alina, diz Mali. A carroça passa suavemente. O homem tira o cap e grita uma saudação alegre. Mali lhe responde alegremente, acenando e sorrindo, quase saltando do seu assento. Olho para trás por sobre o ombro, esticando o pescoço para ver a mulher caminhando penosamente atrás do marido. Na verdade, ela é apenas uma menina, mas seus olhos são velhos e abatidos. Anacuia não deixa passar nada. Aquilo é o que acontece com meninas camponesas, que não tem o benefício da benevolência do duque. é é isso que você deve ser agradecida e mantê-lo todas as noites em suas orações. O tilentar de correntes O rosto preocupado de gênia Não é seguro continuar fazendo isso com ela. Não me diga como fazer meu trabalho Ivan rebate O darkling de preto de pé nas sombras O ritmo do mar abaixo de mim A percepção do que acontecia me acerta como um soco Estamos em um navio Por favor que eu esteja sonhando Estou na estrada Novamente a caminho de queranzim vendo o pescoço inclinado do bone enquanto ele se esforça para subir a colina Quando olho para trás a garota lutando sob o peso do bloco de sal tem o meu rosto Pagra está sentada atrás de mim na carroça diz ela Mas será que o pássaro sente o peso de suas asas Seus olhos são de azeviche negro Seja grata dizem eles Seja grata Ela agarra as rédeas Beba mais caldo Dessa vez eu não luto Não quero engasgar de novo Caio para trás Deixo minhas pálpebras descerem Vou me afastando fraca demais para lutar Uma mão na minha bochecha Male consigo resmungar A mão recua Só resta o vazio Acorde Desta vez não reconheço a voz Acordem-na Minhas pálpebras se abrem num tremor Ainda estou sonhando Um garoto se inclina sobre mim Cabelo avermelhado nariz quebrado Ele me lembra uma raposa esperta demais Outra das histórias de Anacuia Esperto o suficiente para escapar de uma armadilha Mas tola demais para perceber que não escaparia de uma segunda Há outro garoto de pé atrás dele Mas esse é um gigante Uma das maiores pessoas que já vi Seus olhos dourados têm o caimento Chu Alina diz a raposa Como ele sabe meu nome? A porta se abre e vejo outro rosto estranho Uma garota com cabelo negro e curto e o mesmo olhar dourado do gigante Eles estão vindo diz ela A raposa xinga Adormeça de novo O gigante se aproxima A escuridão sangra para dentro de mim Não por favor É tarde demais O escuro me envolve Sou uma garota escalando uma colina Minhas botas golpeiam ruidosas a lama e minhas costas doem com o peso do sal sobre elas Quando acho que não conseguirei dar outro passo me sinto ser suspenso do solo O sal escorrega dos meus ombros e vejo-os se despedaçar na estrada Flutuo cada vez mais alto Abaixo de mim posso ver uma carroça de pônei Os três passageiros olhando para mim Suas bocas abertas de surpresa Posso ver minha sombra passar por eles Passar pela estrada e pelos campos áridos do inverno A forma negra de uma garota elevada por suas próprias asas que se abrem A primeira coisa que percebi ser real foi o balanço do navio os rangidos do cordame as batidas da água no casco Quando tentei me virar uma pontada de dor atravessou meu ombro engolhei em seco e me ergui num saculejo os olhos se abrindo de repente o coração acelerado completamente desperta senti uma onda de náusea e tive que piscar para me livrar das estrelas que voavam em minha visão Eu estava na cabine arrumada de um navio deitada em uma cama estreita A luz do dia passa por uma escotilha lateral Gênia estava sentada na borda da minha cama Então eu não tinha sonhado com ela Ou estava sonhando agora Tentei sacudir as teias de aranha da minha mente e foi recompensada por outra onda de náusea O cheiro desagradável no ar não estava ajudando a estabilizar meu estômago Forcei me a respirar de maneira longa e trêmula Gênia vestia um kefta vermelho bordado de azul uma combinação que eu não tinha visto em nenhum outro gricha A vestimenta estava suja e um pouco gasta mas seu cabelo seguia arrumado em caixos perfeitos e ela parecia mais adorável que qualquer rainha Ela levou uma caneca de lata aos meus lábios Beba disse ela O que é? perguntei cautelosa É só água Tentei pegar a caneca mas percebi que meus pulsos estavam acorrentados Levantei as mãos desajeitadamente A água tinha um gosto metálico choco mas eu estava seca tomei um gole tossi depois bebi com avidez Devagar disse ela sua mão retirando o cabelo do meu rosto ou passará mal quanto tempo perguntei olhando para Ivan que se recostou na porta me observando quanto tempo fiquei desmaiada pouco mais de uma semana disse gênia uma semana foi tomada pelo pânico uma semana com Ivan desacelerando meus batimentos cardíacos para me manter inconsciente tentei ficar de pé e o sangue correu para minha cabeça eu teria caído se gênia não tivesse se esticado para me apoiar sacudi a tontura para longe afastei me dela depois camaliei para escotilha lateral e espiei pelo círculo embaçado do vidro nada nada além de mar azul nenhum porto nenhuma costa já fazia tempo que no vizem ficara para trás lutei contra as lágrimas que brotaram em meus olhos onde está Mali perguntei quando ninguém respondeu eu me virei onde está Mali perguntei a Ivan o darkling quer ver você disse ele tem força suficiente para caminhar ou terei de carregá-la dê um minuto a ela disse gênia deixa comer algo lavar o rosto pelo menos não pode me levar até ele gênia franziu a testa estou bem insisti na verdade eu me sentia fraca tonta e apavorada mas não ia me deitar de novo naquela cama precisava de respostas não de comida quando deixamos a cabine fomos envolvidos por uma nuvem mal cheirosa não o cheiro habitual de um navio a mistura de esgoto peixes e corpos que me lembrava da nossa viagem a bordo do ver radar mas algo muito pior quase vomitei e fechei a boca de repente estava feliz de não ter comido o que é isso sangue ossos banha derretida disse Ivan estávamos a bordo de um navio baleeiro você acaba se acostumando disse ele você acabou se acostumando retrucou o gênio torcendo o nariz eles me levaram a um alçapão que dava para o convés logo acima Ivan subiu pela escada e eu me apressei atrás dele ansiosa para sair das entranhas escuras do navio e me livrar daquele fedor de podridão foi difícil subir com as mãos presas em correntes e Ivan logo perdeu a paciência ele enganchou meus pulsos para me puxar pela distância restante aspirei grandes goles de ar frio e pisquei diante da luz brilhante o baleeiro movia-se pesado com as velas totalmente abertas impulsionado por três grichas aéreos de pé perto dos mastros com os braços estendidos seus keftas azuis sacudindo em torno das pernas eles eram eterealk a ordem dos conjuradores poucos meses antes eu tinha sido um deles a tripulação do navio vestia um tecido rudimentar e muitos estavam descalços a melhor opção para se firmar no piso escorregadio do navio nenhum uniforme notei então eles não eram militares e o navio não portava nenhum estandarte que eu pudesse ver era fácil reconhecer o restante dos grichas do darkling entre a tripulação não só devido aos keftas de cores brilhantes mas porque ficavam sem fazer nada na balustrada olhando o mar ou conversando enquanto os marujos de verdade trabalhavam vi até uma fabricadora vestindo seu kefta roxo encostado em um rolo de corda lendo enquanto passávamos por duas enormes caldeiras de ferro fundido embutidas no convés recebi uma alufada de fedor que tinha sido tão forte como no andar de baixo os potes de processamento disse gênia onde processam óleo não foram usados nesta viagem mas o cheiro nunca desaparece tanto os grichas quanto a tripulação se viraram para nos observar enquanto caminhávamos pela extensão do navio ao passarmos embaixo do mastro da mesena vi a garota e o garoto de cabelos negros do meu sonho empuleirados acima de nós estavam pendurados no cordame como duas aves de rapina observando-nos com seus olhos dourados então aquilo não tinha sido um sonho no fim das contas eles haviam entrado na minha cabine Ivan me levou para a proa da embarcação onde o Darkling me aguardava ele estava de costas para nós olhando o horizonte azul sobre o gurupés seu kefta preto ondulado ao seu redor como uma bandeira escura de guerra Genia e Ivan fizeram suas mesuras e nos deixaram onde está Mali falei de modo áspero minha garganta ainda rouca o Darkling não se virou mas balançou a cabeça e disse pelo menos você é previsível desculpe entediá-lo onde ele está como sabe que ele não está morto meu estômago deu um nó porque conheço você falei com mais confiança do que sentia e se ele estivesse você se jogaria no mar só se conseguisse levar você comigo onde ele está olhe para trás eu me virei bem no fim do convés principal pelo emaranhado de cordas e cordames eu vi Mali estava cercado por guardas corporal mas seu olhar estava fixo em mim estava observando esperando que eu me virasse dei um passo à frente o darkling segurou meu braço não tão longe disse ele deixe-me falar com ele implorei eu odiava o desespero na minha voz nem pensar vocês dois têm o péssimo hábito de agir como idiotas e chamar isso de ato heróico o darkling ergueu a mão e os guardas de Mali começaram a levá-lo embora Alina ele gritou e depois resmungou quando um guardo socou em seu rosto Mali gritei enquanto ele se debatia sendo arrastado para a área abaixo do deck Mali eu me afastei das mãos do darkling minha raiva engasgada na garganta se você machucá-lo não vou machucá-lo ele disse pelo menos não enquanto ele me for útil não quero que ele seja ferido ele está seguro por enquanto Alina mas não me teste se um de vocês sair da linha o outro sofrerá eu disse o mesmo a ele fechei os olhos tentando controlar a fúria e a desesperança que sentia estávamos de volta ao ponto inicial a senti uma vez mais uma vez o darkling balançou a cabeça vocês dois tornam isso muito fácil eu furo ele você sangra e você nem consegue começar a entender isso não é? ele tocou o colar de morozova deixando os dedos passear pela pele do meu pescoço mesmo aquele toque leve abriu uma conexão entre nós e uma onda de energia vibrou dentro de mim como um sino sendo tocado entendo o suficiente disse ele suavemente quero vê-lo exigi todos os dias quero saber que ele está a salvo é claro não sou cruel Alina apenas cauteloso eu quase ri foi por isso que mandou um de seus monstros me morder não foi por isso ele disse seu olhar firme olhou para o meu ombro está doendo não menti a sugestão sutil de um sorriso percorreu seus lábios vai melhorar disse mas a ferida nunca será totalmente curada nem mesmo por um gricha essas criaturas os Nikevoia os nada estremeci lembrando-me do rastejar do farfalhar que produziam dos buracos no lugar das bocas meu ombro latejou o que elas são os lábios deles se inclinaram o rendilhado sutil de cicatrizes em seu rosto era quase invisível como o fantasma de um mapa uma delas passava perigosamente perto de seu olho direito ele quase o tinha perdido ele segurou meu rosto com a mão e quando falou sua voz saiu praticamente carinhosa elas são apenas o começo sussurrou ele me deixou em pé na proa minha pele ainda viva com o toque de seus dedos minha cabeça borbulhando de perguntas antes que pudesse começar a correr atrás dele Ivan apareceu e me puxou de volta pelo convés principal calma aí protestei mas ele apenas deu outro puxão na minha manga perdi o equilíbrio e caí para a frente meus joelhos bateram dolorosamente no convés e mal tive tempo de esticar as palmas acorrentadas para impedir a queda estremeci quando uma lasca perfurou minha carne mexa-se Ivan ordenou consegui ficar de joelhos ele me cutucou com a ponta da bota e meus joelhos escorregou embaixo de mim me mandando de volta para o convés com um barulho alto eu disse mexa-se então uma mão enorme me puxou para cima e me pôs gentilmente de pé quando me virei fiquei surpresa de ver o gigante e a garota de cabelos pretos você está bem? ela perguntou isso não é da sua conta disse Ivan com raiva ela é uma prisioneira de Sturmhund respondeu a garota deve ser tratada de acordo Sturmhund o nome era familiar esse navio era dele então? e sua tripulação? eu havia escutado falarem dele no Verhader ele era um traficante e corsário Havkano famoso por furar o bloqueio fierdano e pela fortuna que tinha feito capturando navios inimigos mas ele não havia hasteado a bandeira com a águia dupla ela é prisioneira do Darkling disse Ivan e uma traidora talvez em terra a garota disparou de volta Ivan resmungou algo em Chu que eu não entendi o gigante apenas riu você fala Chu como um turista disse ele e nós não recebemos ordem sua em nenhuma língua a garota completou Ivan sorriu não? sua mão se contraiu e a garota agarrou o peito caindo sobre um joelho antes que eu pudesse piscar o gigante tinha uma lâmina perversamente curvada na mão e avançava na direção de Ivan de um jeito preguiçoso Ivan suspendeu a outra mão e o gigante fez uma careta mesmo assim ele continuou a avançar deixe-os em paz protestei puxando-me as correntes em desespero eu podia evocar a luz com os pulsos atados mas não conseguiria concentrá-la Ivan me ignorou sua mão se fechou em um punho o gigante parou no caminho e a espada caiu de seus dedos suor brotou de sua sobrancelha quando Ivan espremeu a vida em seu coração não vamos sair da linha e ediou Ivan repreendeu você o está matando falei agora em pânico bati meu ombro no flanco de Ivan tentando derrubá-lo nesse momento um tilintar duplo suou alto Ivan congelou seu sorriso evaporando atrás dele estava um garoto alto mais ou menos da minha idade talvez uns anos mais velho cabelo avermelhado nariz quebrado a raposa esperta ele tinha uma pistola engatilhada na mão o cano pressionado no pescoço de Ivan sou um excelente anfitrião sangrador mas toda casa tem suas regras anfitrião então esse devia ser o Sturmhound ele parecia jovem demais para ser o capitão de qualquer coisa Ivan baixou as mãos o gigante resfolegou em busca de ar a garota ficou de pé ainda pressionando o peito os dois respiravam com dificuldade e seus olhos queimavam de ódio esse é um bom companheiro disse Sturmhound a Ivan agora levarei a prisioneira de volta aos aposentos dela e você pode correr e fazer o que quer que você faça enquanto todo mundo está trabalhando Ivan franziu a testa não pensei que claramente não pensou por que começar agora o rosto de Ivan ficou vermelho de raiva você não Sturmhound se inclinou para mais perto a risada sumindo de sua voz seu comportamento tranquilo substituído por algo afiado como uma espada não me importa quem você é em terra neste navio você não é nada além de peso morto a menos que eu o jogue para fora nesse caso você seria a isca de tubarão eu gosto de tubarões são difíceis de cozinhar mas valem a pena por um pouco de variedade lembre-se disso da próxima vez que pensarem ameaçar alguém dentro desta embarcação ele se afastou seu jeito alegre restaurado agora vá isca de tubarão corra de volta para seu mestre não esquecerei disso Sturmhound Ivan resbungou o capitão revirou os olhos é essa a ideia Ivan se virou de costas e saiu batendo os pés Sturmhound embainhou sua arma e se virou para mim com um sorriso agradável incrível quão rápido um navio parece lotado não? ele deu um tapinha no ombro do gigante e no ombro da garota vocês agiram corretamente disse ele tranquilo eles ainda prestavam atenção em Ivan os punhos da garota estavam cerrados não quero problemas alertou o capitão entenderam? eles se entreolharam e então a sentiram com a cabeça de má vontade ótimo disse Sturmhound agora voltem ao trabalho eu a levarei para baixo eles a sentiram de novo então para minha surpresa cada um deles esboçou uma rápida mesura para mim antes de partirem eles são parentes? perguntei observando-os partir gêmeos disse ele tolia e tamar e você é Sturmhound nos meus bons dias respondeu ele ele vestia calça de couro com um par de pistolas preso no quadril e uma sobrecasaca azul esverdeada brilhante com botões dourados e pomposos e punhos enormes aquilo cabia melhor em um salão de baile ou em um palco de ópera que no convés de um navio o que um pirata está fazendo em um navio baleeiro? perguntei corsário ele me corrigiu tenho vários navios o Darkling queria um baleeiro então conseguiam para ele você quer dizer que roubou um? adquiriu um você esteve na minha cabine muitas mulheres sonham comigo disse ele despreocupado enquanto me conduzia para o porão do convés eu vi você quando acordei insisti eu preciso ele levantou a mão não gaste seu fôlego gracinha mas você nem sabe o que eu ia dizer você estava prestes a defender sua posição me dizer que precisa da minha ajuda que não pode me pagar mas seu coração é honesto o de sempre eu pisquei era exatamente o que eu ia dizer mas desperdício de fôlego desperdício de tempo desperdício de uma bela tarde disse ele não gosto de ver prisioneiros sendo maltratados mas é só até aí que vai o meu interesse você ele balançou a cabeça e sou conhecido por ser imune a histórias de infortúnios então a menos que sua história envolva um cachorro falante eu não quero escutá-la ela tem um tem o que um cachorro falante não respondi mas fala do futuro de um reino e de todos que vivem nele que pena disse ele e me pegou pelo braço levando-me para o alçapão perto da popa pensei que você trabalhasse para Havka falei com raiva trabalho para quem tem a bolsa mais opulenta então você venderia seu país ao Darkling por um pouco de ouro não por muito ouro disse ele jovialmente garanto a você que não custo barato ele apontou para o alçapão depois de você com a ajuda de Sturmhond voltei para minha cabine onde dois guardas grixas aguardavam para me trancar lá dentro o capitão acenou com a cabeça e me deixou sem dizer mais nada sentei-me na minha cama e repousei a cabeça nas mãos Sturmhond podia bancar o inocente quanto quisesse eu sabia que ele havia estado na cabine e tinha de haver uma razão ou talvez eu tivesse me agarrando a qualquer pontinha de esperança quando o gênio me trouxe a bandeja do jantar encontrou-me curvada na cama encarando a parede você devia comer disse ela deixe-me em paz ficar amoada te deixa com rugas e mentir te dá verrugas disse eu irônica ela 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 pela escotilha lateral e encarou seu reflexo no vidro talvez eu devesse ficar loira acrescentou vermelho corporal que distor horrivelmente do meu cabelo lancei um olhar por sobre o ombro você sabe que poderia vestir barro cozido e ainda ofuscaria cada garota dos dois continentes — É verdade — disse ela com um sorriso irônico. Eu não retribuí o sorriso. Ela suspirou e olhou para a ponta das botas. — Senti sua falta — disse ela. Fiquei surpresa com o quanto aquelas palavras me machucaram. Senti a falta dela também e me senti uma idiota por isso. — Você foi minha amiga em algum momento? — perguntei. — Ela se sentou na beira da cama. — Isso faria alguma diferença? — Gostaria de saber o quanto eu fui estúpida. — Eu adorava ser sua amiga, Alina, mas não me arrependo do que fiz. — Mesmo depois de tudo que ele fez? — Sei que você pensa que ele é um monstro, mas ele está tentando fazer o que é certo por Havka e por todos nós. Dei impulso para ficar apoiada nos cotovelos. Tinha vivido com a consciência das mentiras do Darkling por tanto tempo que era fácil para mim esquecer que poucas pessoas sabiam o que ele realmente era. Gênia. Ele criou a dobra. — O heré de negro... — Não existe heré de negro — eu disse, revelando a verdade que Bagra tinha me contado meses antes no pequeno palácio. Ele culpou o ancestral dele pela dobra, mas só existiu um Darkling, e ele só se importa com poder. — Impossível! O Darkling passou a vida inteira tentando libertar Havka da dobra. Como você pode dizer isso depois do que ele fez em Novo Kribirsky? O Darkling tinha usado o poder do não-mar para destruir uma cidade inteira, uma demonstração de força para acuar seus inimigos e marcar o começo de seu governo. — E eu havia tornado aquilo possível. — Eu sei que houve um acidente. — Um acidente? Ele matou centenas de pessoas, talvez milhares. — E as pessoas que estavam no esquife? — Disse ela calmamente. — Inspirei o ar pesadamente e me deitei de volta. Por um longo momento, estudei as tábuas acima de mim. Não queria perguntar, mas sabia que ia acabar perguntando. — A pergunta tinha me assombrado ao longo de semanas e quilômetros de oceano. — Houve... houve outros sobreviventes? — Além do Ivan e do Darkling? — Eu a senti esperando. — Dois infernais que os ajudaram a escapar — disse ela. — Alguns soldados do primeiro exército conseguiram voltar. E uma aéros chamada Natália escapou, mas morreu um pouco depois por causa dos ferimentos. Fechei os olhos. Quantas pessoas tinham morrido a bordo daquele esquife terrestre? Trinta? Quarenta? Eu me senti nauseada. Pude ouvir seus gritos, os bramidos dos volcras. Podia sentir o cheiro de pólvora e sangue. Havia sacrificado aquelas pessoas pela vida de Mali e por minha liberdade. Mas, no final, elas haviam morrido por nada. Havíamos voltado para as mãos do Darkling e ele estava mais poderoso do que nunca. Gênia pousou a mão sobre a minha. — Você fez o que tinha de fazer, Alina. Deixei escapar um ganido ríspido de risada e puxei minha mão. — Foi o que Darkling te disse, Gênia? Isso torna as coisas mais fáceis? — Não. Na verdade, não. Ela olhou para o próprio colo, dobrando e desdobrando as dobras de seu kefta. — Ele me libertou, Alina. Ela disse. — O que eu deveria fazer? Correr de volta para o palácio e voltar para o rei? Ela sacudiu a cabeça com força. — Não. Eu fiz a minha escolha. — E os outros grixas? Perguntei. — Eles não podem ter ficado todos do lado do Darkling. Quantos permaneceram em Havka? — Gênia se enrijeceu. — Não acho que deveria falar sobre isso com você. — Gênia! — Como, Alina. Tente descansar um pouco. Estaremos no gelo em breve. — No gelo. Então não estávamos voltando para Havka. Devemos estar viajando para o norte. Ela se levantou e espanou o pó de seu kefta. Ela podia brincar a respeito da cor, mas eu sabia quanto isso significava para ela. Ela tinha provado que era uma verdadeira grixa. Protegida, favorecida. Não mais uma cerveçal. Eu me lembrei da doença misteriosa que enfraquecer o rei, um pouco antes do golpe do Darkling. Gênia era uma das poucas grixas com acesso à família real. Ela havia usado aquele acesso para conquistar o direito de vestir-se de vermelho. — Gênia! Falei quando ela chegou à porta. Só mais uma pergunta. Ela parou, sua mão no ferrolho. Parecia um assunto tão sem importância, tão bobo para ser mencionado depois de todo aquele tempo. Mas era algo que havia me incomodado por um bom tempo. As cartas que escrevi para Mali lá no pequeno palácio. Ele disse que nunca as recebeu. Ela não se virou de volta para mim, mas eu vi seus ombros arquearem. — Elas nunca foram enviadas — ela sussurrou. — O Darkling disse que você precisava deixar sua antiga vida para trás. Ela fechou a porta e ouviu o clique do ferrolho cerrando. Todas aquelas horas passadas conversando e rindo com Gênia, bebendo chá e experimentando vestidos. Ela havia mentido para mim o tempo inteiro. A pior parte disso era saber que o Darkling tinha razão. Se eu continuasse me agarrando a Mali e as memórias do amor que sentia por ele, nunca teria dominado meu poder. Mas Gênia não sabia disso. Ela apenas tinha seguido ordens e deixado meu coração se partir. Eu não sabia como chamar aquilo, mas não era amizade. Virei-me de lado, sentindo a agitação suave do navio embaixo de mim. Será que era essa a sensação de ser embalada para dormir nos braços de uma mãe? Não conseguia me lembrar. Ana Cui acostumava cantar o lar às vezes, em voz baixa, quando ia apagar as lamparinas e fechar os dormitórios de queranzim de noite. Aquilo tinha sido o mais próximo que Mali e eu havíamos chegado de uma canção de Ninar. Em algum lugar lá em cima, ouvi um marinheiro gritar algo junto ao vento. O sino tocou avisando da mudança da guarda. Estamos vivos, lembrei a mim mesma. Escapamos dele antes. Podemos escapar novamente. Mas isso não adiantou nada. E finalmente desisti e deixei as lágrimas descerem. Sturmhond tinha sido comprado. Gênia escolheram Darkling. Mali e eu estávamos sozinhos como sempre. Sem amigos ou aliados. Cercados de nada além de um mar impiedoso. Dessa vez, mesmo que escapássemos, não havia para onde fugir. Capítulo 3 Menos de uma semana depois, vimos os primeiros campos de gelo. Estávamos longe, ao norte, onde o mar escurecia e o gelo surgia de suas profundezas em pontas perigosas. Embora fosse o começo do verão, o vento castigava a nossa pele. De manhã, as cordas estavam duras, congeladas. Passei horas andando na cabine e fitando o mar infinito. A cada manhã, eu era levada para o deck, onde me davam oportunidade de alongar as pernas e ver malha à distância. O Darkling estava sempre na balaustrada, analisando o horizonte, procurando por algo. Sturmhund e sua tripulação mantinham distância. No sétimo dia, passamos entre duas ilhas de Ardósia, que reconheci dos meus tempos como cartógrafa. Gelka e Vilk, o garfo e a faca. Havíamos entrado na Rota dos Ossos, a longa extensão de água negra, onde inúmeros navios naufragaram nas ilhas sem nome, que apareciam e desapareciam em suas brumas. Nos mapas, a região era marcada por caveiras de marinheiros, monstros de bocas enormes, sereias de cabelo branco como gelo e pelos olhos profundamente negros das focas. Só os caçadores fierdanos mais experientes entravam ali, procurando peles, arriscando a vida para reivindicar prêmios valiosos. Mas que prêmio nós procurávamos? Sturmhond ordenou que as velas fossem ajustadas, e nosso ritmo diminuiu enquanto seguíamos a deriva pela névoa. Um silêncio desconfortável cobriu o navio. Analisei os escalérios do baleeiro, as prateleiras de arpões com ponta de aço grixa. Não foi difícil imaginar para o que eles serviriam. O Darkling estava atrás de algum tipo de amplificador. Analisei as fileiras de grixas e me perguntei quem teria sido escolhido para outro dos presentes do Darkling. Mas uma suspeita terrível se enraizou dentro de mim. Isso é loucura, disse para mim mesma. Ele não se atreveria a fazer isso. O pensamento me trouxe pouco conforto. Ele sempre se atrevia. No dia seguinte, o Darkling ordenou que me levassem até ele. — Para quem é isso? Perguntei assim que Ivan me colocou na balaustrada a este bordo. O Darkling apenas olhava para as ondas. Considerei empurrá-los do parapeito. É claro que ele tinha centenas de anos, mas será que sabia nadar? — Diga-me que não está pensando em fazer o que eu acho que está — falei. Diga-me que o amplificador é para alguma garota ingênua e estúpida. Uma menos teimosa? Menos egoísta? Menos obcecada pela vida de um rato? Acredite em mim. Ele disse. Bem que eu gostaria. Eu me senti enojada. Um Grisha só pode ter um amplificador. Você mesmo disse isso. Os amplificadores de Morozova são diferentes. Olhei para ele boquiaberta. — Existe outro como o Servo? Eles foram feitos para serem usados juntos, Alina. São únicos, assim como nós dois. Pensei nos livros de teoria Grisha que havia lido. Todos diziam a mesma coisa. O poder Grisha não foi feito para ser ilimitado. Ele precisa ser mantido sob controle. — Não — eu disse. — Eu não quero isso. — Quero... — Você quer? O Darkling escarneceu. — Quero ver o seu rastreador morrer vagarosamente com minha faca no coração dele. Quero deixar o mar engolir vocês dois. Mas nossos destinos estão conectados agora, Alina. E não há nada que nenhum de nós possa fazer a respeito. — Você está louco? — Sei que te agrada pensar assim. Ele disse. — Mas os amplificadores precisam ser usados juntos. Se tivermos alguma esperança de controlar a dobra, você não pode controlar a dobra. Ela tem que ser destruída. — Cuidado, Alina — disse ele, com um sorriso sutil. — Tive o mesmo pensamento sobre você. Ele apontou para Ivan, que estava esperando a uma distância respeitosa. — Traga-me o garoto. Meu coração pulou na garganta. — Espere — falei. — Você me disse que não o machucaria. Ele me ignorou. Como uma idiota, olhei em volta. Como se alguém nesse maldito navio pudesse ouvir meu apelo. Stamihond estava no timão nos assistindo, seu rosto impassível. Agarrei a manga do Darkling. — Nós tínhamos um acordo. Eu não fiz nada. Você disse... O Darkling olhou para mim com seus olhos frios de quarto. E as palavras morreram nos meus lábios. Um momento depois, Ivan apareceu com malha a reboque e o conduziu a balaustrada. Ele parou diante de nós, apertando os olhos sob a luz do sol, mãos amarradas. Aquilo era o mais perto que havíamos chegado um do outro em semanas. Embora parecesse cansado e pálido, ele não estava machucado. Vi a dúvida em sua expressão cautelosa, mas eu não tinha a resposta. — Tudo bem, rastreador — disse o Darkling. — Rastrei. Mali olhou do Darkling para mim e de volta para ele. — Rastrear o quê? Estamos no meio do oceano. — A Lina uma vez me disse que você pode fazer brotar coelhos de rochas. — Eu mesmo perguntei à tripulação do Verhader e eles disseram que você também consegue fazer isso no mar. — Eles pareciam pensar que você poderia tornar algum capitão sortudo muito rico com seu conhecimento. — Mali franziu a testa. — Você quer que eu casse baleias? — Não — disse o Darkling. — Quero que você casse o açoite do mar. Nós olhamos para ele em choque. Eu quase ri. — Você está procurando um dragão? — Perguntou Mali descrente. — O dragão de gelo — disse o Darkling. — Rosalie. Rosalie. Nas histórias, o açoite do mar era um príncipe amaldiçoado, forçado a assumir a forma de uma serpente marinha e guardar as águas geladas da Rota dos Ossos. Aquele era o segundo amplificador de Morozova? — Ele é só um conto de fadas, disse Mali, verbalizando meus pensamentos. Uma história infantil. Ele não existe de verdade. — Há anos, pessoas dizem ter visto o açoite do mar nessas águas — disse o Darkling. — E também sereias e silques brancas. Ele é um mito. O Darkling arqueou a sobrancelha. — Como um cervo? Mali olhou para mim. Eu fiz um movimento ínfimo de cabeça, dizendo não. O que quer que o Darkling estivesse fazendo, não iríamos ajudá-lo. Mali olhou para as ondas. Eu não saberia nem por onde começar. Pelo bem dela, espero que isso não seja verdade. O Darkling puxou uma faca fina das dobras de seu Kefta. — Porque a cada dia que você não encontrar o açoite do mar, esfolarei um pedaço da pele dela, bem devagar. Então Ivan vai curá-la e, no dia seguinte, faremos tudo de novo. Eu senti o sangue sumir do meu rosto. — Você não vai machucá-la — disse Mali, mas eu podia ouvir o medo em sua voz. — Não quero machucá-la — disse Darkling. Quero que você faça o que eu estou pedindo. — Levei meses para encontrar o servo — disse Mali, desesperado. — Ainda não sei como conseguimos. Sternhond deu um passo à frente. Estava tão concentrada em Mali e no Darkling que quase tinha me esquecido dele. — Não terei nenhuma garota torturada no meu navio — disse ele. O Darkling virou seu olhar gelado para o corsário. — Você trabalha para mim, Sternhond. Você fará o seu trabalho. Ou receber o pagamento será a menor de suas preocupações. Uma onda hostil de preocupação passou pelo navio. A tripulação de Sternhond estava avaliando os grichas e suas expressões não eram amigáveis. Jenny pressionou a mão contra a boca, mas não disse uma palavra. — Dê algum tempo ao rastreador — disse Sternhond calmamente. — Uma semana. Pelo menos alguns dias. O Darkling deslizou os dedos pelo meu braço, puxando a manga para revelar minha carne nua. — Devo começar pelo braço? — perguntou. Ele soltou a manga, depois deslizou as juntas dos dedos na minha bochecha. — Ou pelo rosto. Ele assentiu para Ivan. — Segure-a. Ivan agarrou a parte de trás da minha cabeça. O Darkling ergueu a faca. Eu a vi brilhando com o canto do olho. Tentei recuar, mas Ivan me segurou no lugar. A lâmina encontrou minha bochecha. Eu engasguei assustada. — Pare! — gritou Mali. O Darkling esperou. — Eu... eu consigo! — Mali, não! — falei, com mais coragem do que sentia. Mali engoliu em seco e disse. — Manobre para a sudoeste. De volta por onde viemos. Fiquei totalmente quieta. Ele tinha visto algo? Ou só estava tentando evitar que me machucassem? O Darkling inclinou a cabeça para um lado e o estudou. — Acho que você sabe que não é uma boa ideia brincar comigo, rastreador. Mali deu um aceno firme de cabeça. — Eu consigo! Posso encontrá-lo! Só... só me dê algum tempo! O Darkling embainhou a faca. Suspirei devagar e tentei suprimir um arrepio. — Você tem uma semana! — ele disse, virando-se e desaparecendo no alçapão. — Traga! — ele ordenou a Ivan. — Mali! — falei, enquanto Ivan agarrava meu braço. Mali suspendeu suas mãos amarradas na minha direção. Seus dedos roçaram nos meus levemente. Então Ivan me puxou de volta para o alçapão. Minha mente estava frenética quando descemos para o bojo úmido do navio. Eu tropeçava logo atrás de Ivan, tentando entender o que acabara de acontecer. O Darkling tinha dito que não machucaria Mali enquanto precisasse dele. Eu tinha suposto que ele só queria usá-lo para me manter na linha, mas agora estava claro que era mais do que isso. Mali realmente achava que conseguiria encontrar o açoite do mar ou estava ganhando tempo? Eu não tinha certeza de qual das duas opções queria que fosse verdade. Não gostava da ideia de ser torturada. Mas e se encontrássemos o Dragão de Gelo? O que um segundo amplificador significaria? Ivan me puxou para uma cabine espaçosa que parecia ser os aposentos do capitão. Sturmhond devia ter sido exprimido com o resto de sua tripulação. Uma cama havia sido empurrada para um canto, e a parede de trás, profundamente curvada, tinha uma fileira de janelas de vidros grossos. Elas derramavam luz aquosa em uma mesa, atrás da qual se encontrava o próprio Darkling. Ivan fez uma mesura e saiu rapidamente da sala, fechando a porta atrás dele. Ele mal pode esperar para se afastar de você. Eu disse perto da porta. Ele tem medo do que você se tornou. Todos eles têm. Você tem medo de mim, Alina? É isso que você quer, não é? O Darkling deu de ombros. O medo é um aliado poderoso, ele disse. E leal. Ele me observava, daquele jeito avaliador e frio, que sempre fazia com que eu me sentisse como se ele estivesse me lendo como palavras em uma página, seus dedos se movendo sobre o texto, captando algum conhecimento secreto que eu só poderia imaginar. Tentei não me inquietar, mas as correntes nos meus pulsos me enervavam. Eu gostaria de libertá-la, ele disse calmamente. Me libertar, me esfolar, tantas opções. Eu ainda podia sentir a pressão de sua faca no meu rosto. Ele suspirou. Aquilo foi uma ameaça, Alina. Ela conseguiu o que precisava conseguir. Então, você não teria me cortado. Eu não disse isso. Ele falou de modo agradável e realista, como sempre. Poderia estar ameaçando me partir em pedaços ou pedindo jantar. Na penumbra, eu só conseguia decifrar os finos traços de suas cicatrizes. Sabia que devia ficar quieta, forçá-lo a falar primeiro, mas minha curiosidade era muito grande. Como você sobreviveu? Ele passou a mão pela linha destacada de sua mandíbula. Parece que o Volker não gostou do sabor da minha carne, disse. Quase como se jogasse conversa fora. Já percebeu que eles não se alimentam uns dos outros? Estremeci. Eles eram criações dele. Assim como a coisa que tinha enterrado os dentes no meu ombro. A pele ainda pulsava no local. Os semelhantes se atraem. Não é uma experiência que eu gostaria de repetir. Já tive minha cota de piedade dos Volkras. E sua. Cruzei a sala, indo para a frente da mesa. Então, por que me dar um segundo amplificador? Perguntei desesperada, ávida por um argumento que, de algum modo, fizesse sentido para ele. Caso você tenha esquecido, eu tentei matá-lo. E falhou. Aqui está a segunda chance. Por que me tornar mais forte? Outra vez, ele deu de ombros. Sem os amplificadores de Morozova, Havka está perdida. É seu destino possuí-los, assim como é o meu destino governar. Não tem como ser de outra maneira. Que conveniente para você? Ele ergueu uma sobrancelha. Você tem sido tudo. Menos conveniente, Alina. Você não pode combinar amplificadores. Todos os livros dizem a mesma coisa. Nem todos os livros. Eu queria gritar de frustração. Bagra me alertou. Ela disse que você era arrogante e estava cego de ambição. Ela disse isso agora? A voz dele saiu gélida. E que outra traição? Ela sussurrou no seu ouvido. Que ela o amava, falei com raiva. E que acreditava que você poderia se redimir. Ele desviou o olhar, mas não antes que eu visse um lampejo de dor em seu rosto. O que ele tinha feito a ela? E o que isso tinha custado a ele? Redenção, ele murmurou. Salvação. Penitência. As ideias exóticas de minha mãe. Talvez eu devesse ter prestado mais atenção. Ele se esticou sobre a mesa e puxou um livro vermelho e fino. Quando o ergueu, a luz refletiu nas letras douradas de sua capa. História e Sanctia. Sabe o que é isso? Franzia testa. A vida dos santos. Uma lembrança vaga voltou à minha mente. O aparate havia me dado uma cópia do livro meses atrás, no pequeno palácio. Eu o havia jogado na gaveta da minha penteadeira. E não cheguei a olhá-lo novamente. É um livro infantil, falei. Você o leu? Não, admiti. De repente, desejando ter lido. O Darkling me observava muito atentamente. O que podia ser tão importante em uma velha coleção de desenhos religiosos? Superstição. Disse ele, olhando para a capa. Propaganda camponesa. Ou assim eu pensava. Morozova era um homem estranho. Ele era um pouco como você. Atraído pelo que há de comum e de fraco. Mas ele não é fraco. Ele tem um dom. Isso eu garanto. Mas não é um gricha. Nunca será seu igual. Ele é meu igual e mais que isso. Rebati. O Darkling balançou a cabeça. Se eu não o conhecesse tão bem, teria confundido o olhar em seu rosto com pena. Você acha que encontrou uma família nele. Acha que encontrou um futuro. Mas seu poder aumentará. E ele envelhecerá. Ele viverá a sua curta vida de Otikazatsia. E você vai vê-lo morrer. Calha a boca! Ele sorriu. Prossiga. Bata o pé. Lute contra sua verdadeira natureza. Enquanto isso, seu país sofre. Por sua causa. Porque confiei em uma garota que não é capaz de lidar com a ideia de seu próprio potencial. Ele se levantou e contornou a mesa. Apesar da minha raiva, Apesar da minha raiva, dei um passo para trás, batendo na cadeira atrás de mim. Sei o que você sente quando está com o rastreador, ele disse. Duvido muito. Ele deu um aceno desdenhoso. Não, não o desejo absurdo que você ainda tem de superar. Conheço a verdade em seu coração. A solidão. A conscientização crescente de sua própria diferença. Ele se inclinou mais para perto. O quanto isso dói. Tentei esconder o choque de reconhecimento que passou por mim. Não sei do que você está falando. Eu disse. Mas as palavras soaram falsas em meus ouvidos. O sentimento nunca diminuirá, Alina. Ele ficará cada vez pior. Não importa atrás de quantos lenços você se esconda, nem que mentiras venha a contar. Não importa para quão longe ou quão rápido você fuja. Tentei me virar. Mas ele se esticou e segurou meu queixo, forçando-me a olhar para ele. Ele estava tão perto que eu podia sentir sua respiração. Não há outros como nós, Alina. Ele sussurrou. E nunca a verá. Eu me afastei dele numa guinada, derrubando a cadeira e quase perdendo o equilíbrio. Bati na porta com os punhos acorrentados, chamando por Ivan enquanto Darkling observava. Ele não veio até o próprio Darkling dar a ordem. Senti vagamente a mão de Ivan às minhas costas, o fedor do corredor, um marinheiro nos deixando passar. E, em seguida, o silêncio da minha cabine apertada, a porta sendo trancada atrás de mim, a cama embutida, o raspão do tecido áspero conforme pressionava meu rosto nas cobertas tremendo, tentando tirar as palavras do Darkling na minha cabeça. A morte de Mali, a longa vida diante de mim, a dor da alteridade que nunca amainaria. Cada medo afundou dentro de mim, uma garra farpada cavando profundamente em meu coração. Eu sabia que ele era um mentiroso experiente. Ele podia fingir qualquer emoção, jogar com qualquer falha humana. Mas eu não podia negar o que havia sentido em Novi Zen. Nem a verdade que o Darkling tinha me mostrado. Minha própria tristeza. Minha própria longevidade. Refletida para mim em seus olhos cinza sem vida. O clima tinha mudado a bordo do baleeiro. A tripulação estava inquieta e atenta. A insignificância de seu capitão ainda na mente deles. Os grixas murmuravam entre si, seus nervos desgastados pelo nosso progresso lento pelas águas da Rota dos Ossos. A cada dia, o Darkling me levava para o convés, para ficar atrás dele na proa. Malha era mantido cercado por guardas na outra ponta do navio. Às vezes, eu ouvia gritar coordenadas para Sturmhund. Ou ouvia apontar para o que pareciam arranhões profundos logo acima da superfície da água. Ou das grandes crostas de gelo pelas quais passávamos. Olhei para os sulcos irregulares. Poderiam ser marcas de garras. Ou poderiam não ser nada. Ainda assim, eu tinha visto do que Malha era capaz e índice BIA. Quando estávamos na trilha do cervo, ele tinha me mostrado galhos quebrados, grama pisoteada, sinais que pareciam óbvios depois que ele os apontava, mas que eram invisíveis momentos antes. A tripulação parecia cética. Os grixas desdenhavam completamente. Ao anoitecer, quando outro dia tinha começado e terminado, o Darkling me conduziria pela plataforma e pelo alçapão, diretamente na frente do male. Nós não tínhamos permissão para nos falarmos. Eu tentava encontrar seu olhar, dizer a ele silenciosamente que eu estava bem, mas podia ver sua fúria e seu desespero crescendo. E eu estava impotente para tranquilizá-lo. Uma vez, quando tropecei pela escotilha, o Darkling me segurou contra o corpo. Ele poderia ter me soltado, mas se demorou, e antes que eu pudesse me afastar, deixou os dedos deslizarem pela minha cintura. Malha avançou, E apenas a força dos guardas grixas o impediu de enfrentar o Darkling. Mais três dias, rastreador. Deixe-a em paz, Mali rosnou. Eu cumpri minha parte do acordo. Ela continua inteira. Mas talvez não seja disso que você tem medo, não é? Mali parecia instável a ponto de explodir. Seu rosto estava pálido. A boca era uma linha tensa. Os músculos de seus braços, tensos, enquanto lutava contra suas amarras. Eu não podia aguentar. Estou bem, eu disse calmamente, arriscando-me a experimentar a faca do Darkling. Ele não pode me machucar. Era uma mentira, mas sou o bem em meus lábios. O Darkling olhou de mim para Mali e vislumbrei aquele abismo deserto imenso dentro dele. Não se preocupe, rastreador. Você saberá quando o nosso trato terminar. Ele me empurrou para baixo, mas não antes de eu ouvir suas palavras de despedida para Mali. Vou me certificar de que você possa ouvir quando eu a fizer gritar. A semana seguia, e no sexto dia, Jênia me acordou cedo. Reuni minhas forças e percebi que mal era madrugada. O medo me percorreu. Talvez o Darkling tivesse decidido encurtar meu alívio e pôr em prática suas ameaças. Mas Jênia estava radiante. Ele encontrou algo. Ela comemorou, saltando sobre as solas dos pés, praticamente dançando enquanto me ajudava a sair da cama. O rastreador disse que estamos perto. O nome dele é Mali, resmunguei, afastando-me dela. Ignorei seu olhar ferido. Será verdade? Perguntei-me enquanto Jênia me levava para cima. O Mali simplesmente esperava ganhar mais tempo para mim. Saímos sob a sombria luz cinzenta da madrugada. O convés estava cheio de grichas olhando para a água, enquanto os aéreos produziam os ventos e a tripulação de Sturmhond ajustava as velas no alto. A névoa estava mais pesada que no dia anterior. Ela flutuava espessa sobre a água e se arrastava em filamentos úmidos sobre o casco do navio. O silêncio só era quebrado pelas orientações de Mali e pelas ordens gritadas por Sturmhond. Quando entramos em uma faixa ampla e aberta de mar, Mali se virou para o Darkling e disse — Acho que estamos perto. — Você acha? Mali assentiu com um único aceno de cabeça. O Darkling refletiu. Se Mali estava enrolando, seus esforços estavam condenados a não durar muito. e o preço seria alto. Após o que pareceu uma eternidade, o Darkling assentiu para Sturmhond. — Ajustem as velas! ordenou o corsário, e os homens no alto moveram-se para obedecê-lo. Ivan bateu no ombro do Darkling e apontou para o horizonte ao sudeste. — Um navio! Moiseverini! Olhei para a pequena mancha. — Eles hastearam alguma bandeira? O Darkling perguntou a Sturmhond. — Provavelmente são pescadores — disse Sturmhond, mas vou ficar de olho na embarcação por via das dúvidas. Ele deu um sinal para um membro de sua tripulação, que foi correndo para o mastro real com uma luneta comprida na mão. Os escaleres foram preparados e, em questão de minutos, baixados a este bordo, carregados com os homens de Sturmhond e abarrotados de arpões. Os grichas do Darkling se agruparam na balaustrada para ver o progresso dos barcos. A névoa parecia ampliar a batida constante de seus remos contra as ondas. Dei um passo na direção de Mali. A atenção de todos estava voltada para os homens na água. Apenas Gênia me observava. Ela hesitou, então se virou deliberadamente e se juntou aos outros na balaustrada. Mali e eu olhávamos para a frente, mas estávamos perto o suficiente para nossos ombros se tocarem. — Diga-me que você está bem — ele murmurou com a voz rouca. A senti, engolindo o nó na garganta. — Estou bem — falei suavemente. — Ele está lá fora? — Não sei. — Talvez. — Havia momentos quando eu rastreava o cervo em que eu pensava que estávamos perto e... Alina, se eu estiver errado... Eu me virei, sem me importar com que alguém nos visse ou com qual punição receberia. A névoa estava se projetando da água agora, rastejando ao longo do convés. Olhei para ele, absorvendo cada detalhe de seu rosto. O azul brilhante de suas íris, a curva de seu lábio, a cicatriz que percorria sua mandíbula. Atrás dele, vislumbrei Tamar, escalando rapidamente o cordame, com uma lanterna nas mãos. — Nada disso é sua culpa, Mali. Nada disso. Ele baixou a cabeça, apoiando a testa na minha. — Não vou deixar que ele a machuque. Ambos sabíamos que ele não tinha como impedir isso, mas a verdade era muito dolorosa. Então eu apenas disse... — Eu sei. — Você só está me animando, disse ele com um sorriso sutil. — Você precisa de um monte de mimos. Ele pressionou os lábios no topo da minha cabeça. — Encontraremos um jeito de sair dessa, Alina. Sempre encontramos. — Repousei as mãos acorrentadas em seu peito e fechei os olhos. Estávamos sozinhos em um mar congelado, prisioneiros de um homem que podia literalmente criar monstros. E mesmo assim, de alguma maneira, ainda acreditei nele. Inclinei-me na direção dele e pela primeira vez em dias me permiti ter esperanças. Um grito ecoou. — Dois pontos de distância da proa a este bordo! — Como se fôssemos um só, nossas cabeças se viraram e eu fiquei imóvel. Algo se movia na névoa, uma forma branca, ondulante e cintilante. — Pelos santos! Malho ofegou. — Nesse momento, as costas da criatura romperam as ondas, seu corpo cortando a água em um arco sinuoso, arco-íris faiscando das escamas iridescentes do seu dorso. Rosalie Capítulo 4 Rosalie era uma história popular, um conto de fadas, uma criatura de sonhos que vivia nas bordas dos mapas. Mas não havia dúvida. O dragão de gelo era real e Malho o tinha encontrado, assim como encontrar o cervo. Aquilo parecia errado, como se tudo estivesse acontecendo rápido demais, como se estivéssemos correndo na direção de algo que não entendíamos. Um grito vindo dos escaleres atraiu minha atenção. Um homem no barco mais próximo do açoite do mar se levantou com um arpão na mão, mirando. Mas a cauda branca do dragão se deslocou rapidamente pelo mar, dividiu as ondas e desceu como um tapa, enviando uma parede de água que rolou contra o casco do barco. O homem com um arpão caiu sentado com tudo quando o escalero empinou precariamente, mas se ajeitou no último momento. Ótimo, pensei. Lute contra eles. Então, o outro barco disparou seus arpões. O primeiro foi longe demais e caiu na água sem causar danos. O segundo alojou-se na couraça do açoite do mar. Ele resistiu, a cauda dando chicotadas para frente e para trás e se ergueu como uma serpente, lançando o corpo fora da água. Por um momento, ele ficou suspenso no ar, barbatanas translúcidas em forma de asas, escamas brilhantes e olhos vermelhos coléricos. Pingos de água voaram de sua crina e mandíbulas enormes se abriram, revelando uma língua rosa e fileiras de dentes brilhantes. Ele desceu sobre o barco mais próximo com um som alto de madeira se despedaçando. O barco estreito se partiu em dois e os homens caíram no mar. A boca do dragão se fechou sobre as pernas de um marinheiro e ele desapareceu, gritando entre as ondas. Com golpes furiosos, o restante da tripulação nadou pela água manchada de sangue em direção ao que restava do barco, onde eles foram içados pela lateral. Olhei para trás para o cordame do baleeiro. Os topos dos mastros agora estavam envoltos em névoa, mas eu ainda podia ver a luz da lanterna de Tamar queimando constantemente no topo do mastro real. Outro arpão encontrou seu alvo e o açoite do mar começou a cantar, um som mais amável que tudo que eu já havia escutado, um coro de vozes elevado em uma música lamoriosa e sem palavras. Não, percebi, não é uma música. O açoite do mar estava chorando, contorcendo-se e rolando nas ondas enquanto os escaleres o perseguiam, lutando para se livrar das pontas dos arpões. Lute, implorei silenciosamente. Depois que ele tiver você, ele nunca o deixará partir. Mas eu já podia ver o dragão diminuindo o ritmo, seus movimentos cada vez mais lentos enquanto seu choro fraquejava. Agora triste, sua música desolada e desaparecendo. Parte de mim queria que o Darkling terminasse de uma vez com aquilo. Por que ele não fazia isso? Por que não usar o corte no açoite do mar e me conectar a ele como tinha feito com o cervo? — Redes! gritou Sturmhond. Mas a névoa tinha ficado tão densa que eu mal podia dizer de onde vinha a voz. Ouvi uma série de batidas em algum lugar perto da balaustrada a este bordo. — Afastem a névoa! ordenou o Darkling. — Estamos perdendo o escaler! Ouvi os grichas chamando uns aos outros e então senti a onda dos ventos dos aéreos balançando a bainha do meu casaco. A névoa se ergueu e eu fiquei boca e aberta. O Darkling e seus grichas permaneciam de pé a este bordo, com a atenção concentrada no escaler, que agora parecia estar remando para longe do baleeiro. Mas a bom bordo, outro navio tinha aparecido como se vindo do nada. Uma escuna elegante com mastros reluzentes e estandartes sacolejantes. Um cão vermelho em um campo azul escuro e abaixo dele a águia dupla havcana em azul claro e dourado. Ouvi outra série de batidas e vi garras metálicas cravando-se na balaustrada, na face de ancoragem do baleeiro. Arpéis, percebi. E então tudo pareceu acontecer de uma vez. Um uivo veio de algum lugar, como um lobo cantando para a lua. Homens surgiram como um enxame sobre a balaustrada no convés do baleeiro. Pistolas presas ao peito, espadas na mão, uivando e latindo como uma matilha de cães selvagens. Viu Darklyn se virar, confusão e raiva em seu rosto. O que diabos está acontecendo? Disse Mali, vindo para minha frente enquanto avançávamos discretamente para a proteção deficiente do mastro da mesena. Não sei, respondi. Algo muito bom ou muito, muito ruim. Ficamos de costas um para o outro, minhas mãos ainda presas nas correntes, as dele ainda atadas, incapazes de nos defendermos enquanto a luta irrompia no convés. Tiros de pistola soaram. O ar ganhou vida com o fogo dos infernais. venham comigo, cães! Sturmhond gritou e entrou em ação, um sabre em suas mãos. Homens latindo e rosnando desceram sobre os grichas do Darklyn de todos os lados, não apenas da balaustrada da escuna, mas também do cordame do próprio baleeiro, os homens de Sturmhond. Sturmhond estava se voltando contra o Darklyn. O corsário claramente tinha endoidado. Sim, os grichas estavam em menor número, mas o número não importava em uma luta contra o Darklyn. Veja! gritou Mali. Embaixo, na água, os homens no escalé restante trazem um açoite do mar se debatendo a reboque. Eles tinham levantado uma vela e um vento forte os impulsionava, não para o baleeiro, mas diretamente para a escuna. A brisa constante que os levava parecia vir do nada. Olhei mais de perto, um tripulante estava de pé no escalé, braços erguidos. Não havia dúvida. Sturmhond tinha um aéreo trabalhando para ele. De repente, um braço me agarrou pela cintura e fui erguida. O mundo pareceu virar de cabeça para baixo e eu gritei ao ser jogada sobre um ombro enorme. Ergui a cabeça, lutando contra o braço que me segurava como uma tira de aço e vi Tamar correndo na direção de Mali, uma faca brilhando nas mãos dela. Não! Eu gritei. Mali! Mali! Ele ergueu a mão para se defender, mas tudo o que ela fez foi cortar suas amarras. Vá! Ela gritou, jogando a faca para ele e desembanhando uma espada presa em sua cintura. Tólia me segurou mais apertado enquanto corria pelo convés. Tamar e Mali vieram logo atrás. O que você está fazendo? Gritei, minha cabeça batendo em seus alavancos nas costas do gigante. Apenas corra! Tamar respondeu, batendo em um corporal Nicky que se atirou em seu caminho. Não posso correr! Gritei de volta. O idiota do seu irmão me jogou nos ombros dele como um presunto. Você quer ser salva ou não? Não tive tempo de responder. Segure firme, disse Tólia. Vamos pular! Apertei os olhos, preparando-me para cair na água gelada, mas Tólia não deu mais do que alguns passos antes de soltar um gemido súbito e cair sobre um joelho, liberando-me. Caí no convés e rolei sem jeito de lado. Quando olhei para cima, vi Ivan e um infernal de manto azul sobre nós. A mão de Ivan estava estendida. Ele esmagava o coração de Tólia e, dessa vez, Sturmhund não estava ali para impedi-lo. O infernal avançou sobre Tamar e Mali, pederneira na mão, o braço já se movendo em um arco de fogo. Terminado antes mesmo de começar, pensei miseravelmente. Mas, no momento seguinte, o infernal parou e engasgou. Suas chamas morreram no ar. O que você está esperando? Disse Ivan de modo ríspido. A única resposta do infernal foi um assovio sufocado. Seus olhos incharam. Ele agarrou a garganta. Tamar mantinha a espada na mão direita, mas seu punho esquerdo estava cerrado. bom truque, disse ela, jogando para longe a pederneira do infernal paralisado. Conheço um bom truque também. Ela ergueu a lâmina e, enquanto o infernal permanecia de pé, indefeso e desesperado por ar, ela o atravessou com um impulso feroz. O infernal tombou no convés. Ivan olhou confuso para Tamar em cima do corpo sem vida, sua espada pingando sangue. Ele devia ter perdido a concentração porque, nesse momento, Tolia se ergueu com um rugido aterrorizante. Ivan cerrou o punho, reconcentrando seus esforços. Tolia fez uma careta, mas não caiu. Então, o gigante estendeu a mão e o rosto de Ivan se contorceu de dor e espanto. Olhei de Tolia para Tamar, entendendo o que acontecia. Eles eram grixas, sangradores. Você gosta disso, homenzinho? Perguntou Tolia enquanto andava na direção de Ivan. Em desespero, Ivan esticou a outra mão. Ele tremia e eu podia ver que ele lutava para respirar. Tolia balançou um pouco, mas continuou avançando. Agora descobriremos quem tem o coração mais forte, ele rosnou. Ele caminhou lentamente para a frente, como se estivesse andando contra um vento forte, o rosto coberto de suor, os dentes à mostra com uma alegria bestial. Perguntei-me se ele e Ivan cairiam mortos, juntos. Então, os dedos estendidos de Tolia se fecharam em um punho. Ivan entrou em convulsão. Seus olhos se reviraram. Uma bolha de sangue brotou de seus lábios e estourou. Ele desabou no convés. Eu estava vagamente consciente do calço espalhando ao meu redor. Tamar lutava com um aero. Dois outros grixas tinham saltado sobre Tolia. Ouvi um tiro e percebi que Mali tinha pegado uma pistola, mas tudo que eu conseguia ver era o corpo sem vida de Ivan. Ele estava morto. O braço direito do Darkling, um dos mais poderosos sangradores do segundo exército. Ele tinha sobrevivido à dobra das sombras e aos volcras e agora estava morto. Um pequeno soluço me puxou de volta do meu devaneio. Gênia olhava para Ivan as mãos tapando a boca. Gênia, eu disse. Parem eles! O grito veio do outro lado do convés. Virei-me e vi o Darkling às voltas com o marinheiro armado. Gênia tremia. Ela enfiou a mão no bolso de seu kefta e sacou uma pistola. Tólia puxou na direção dela. Não! Eu disse, ficando entre eles. Não iria vê-lo assassinar, Gênia. A pistola pesada tremeu na mão dela. Gênia, falei calmamente, você vai mesmo atirar em mim? Ela olhou ao redor freneticamente, incerta de onde mirar. Pousei a mão em sua manga. Ela estremeceu e virou o cano para mim. Um estalo semelhante a um trovão cortou o ar e eu soube que o Darkling havia se libertado. Olhei para trás e vi uma onda de escuridão rolando em nossa direção. Acabou, eu pensei. Chegou o nosso fim. Mas no momento seguinte, vi um estouro brilhante e ouviu um tiro. A expansão da escuridão se dissipou e viu Darkling segurar o braço, o rosto contorcido de fúria e dor. Descrente, percebi que ele havia levado um tiro. Sturmhond corria em nossa direção, pistola em mãos. Corram! Ele gritou. Venha, Alina! Gritou Mali, tentando agarrar meu braço. Gênia! Falei desesperada. Venha conosco! A mão dela tremeia tanto que pensei que ela deixaria a pistola cair. Lágrimas desciam por seu rosto. Não posso! Ela soluçou de modo intermitente e baixou a arma. Vá, Alina! Disse ela. Apenas vá embora! No instante seguinte, Tólia me jogou por sobre o ombro novamente. Bati inutilmente em suas costas largas. Não! Gritei. Espere! Mas ninguém me deu a mínima. Tólia pegou o impulso e saltou sobre a balaustrada. Gritei enquanto despencávamos em direção à água gelada, preparando-me para o impacto. Em vez disso, fomos recolhidos pelo que só podia ser o vento de um aero e colocados com um baque de osso duro no convés da escuna que nos atacava. Tamar e Mali nos seguiram, com o Sturmhund logo atrás deles. Deu um sinal! Sturmhund gritou, pondo-se de pé. Um assovio perfurante suou. Priviet! Ele falou para um tripulante que não reconheci. Quantos ainda temos? Oito baixas! Respondeu Priviet. Quatro permanecem no baleeiro. Carga a caminho! Pelos santos! Sturmhund praguejou. Ele olhou para o baleeiro, lutando consigo mesmo. Mosqueteiros! Ele gritou para os homens no topo principal da escuna. Dêem-lhes cobertura! Os mosqueteiros começaram a atirar com seus rifles no convés do baleeiro. Tólia jogou um rifle para Mali, então bendurou outro nas costas. Saltou para o cordame e começou a escalar. Tamar sacou uma pistola do quadril. Eu ainda estava estatelada no convés em um emaranhado indigno, minhas mãos inúteis presas em correntes. O açoite do mar está seguro, capitã! Gritou Priviet. Mas dois homens de Sturmhund se arremessaram sobre a balaustrada do baleeiro e voaram pelo ar, os braços sacudindo freneticamente para cair em um amontoado no convés da escuna. Um deles sangrava bastante devido a uma ferida no braço. Então, aconteceu de novo o estrondo de um trovão. Ele está de pé! Gritou Tamar. A escuridão caiu sobre nós, envolvendo a escuna, apagando tudo em seu caminho. Liberte-me! pedi. Deixe-me ajudar! Sturmhund jogou as chaves para Tamar e gritou. Solte-a! Tamar alcançou meus pulsos, atrapalhado com as chaves enquanto a escuridão nos engolia. Estávamos cegos. Ouvi alguém gritar. Então, a tranca se abriu. As correntes caíram de meus pulsos e acertaram o convés com uma batida pesada. Ergui as mãos e a luz brilhou pela escuridão, empurrando o negrume de volta para o baleeiro. A tripulação de Sturmhund celebrou, mas a comemoração morreu em seus lábios quando o outro som preencheu o ar. Um grito rangente, perfurante em sua iniquidade, o estalido de uma porta sendo aberta, uma porta que deveria permanecer para sempre fechada. A ferida do meu ombro pulsou cortante. Nikevoia! Eu me virei para Sturmhund. Temos que dar-o fora daqui! Disse. Agora! Ele hesitou, lutando contra si mesmo. Dois de seus homens continuavam a bordo do baleeiro. Sua expressão endureceu. Homens no topo! Issar velas! Ele gritou. Aeros! Levem-nos para o leste! Vi uma fileira de marinheiros de pé perto dos mastros erguer os braços e ouviu um barulho quando as lonas sobre nós se abriram com um vento forte. Quantos grixas o corsário tinha em sua tripulação! Mas os aeros do Darkling tinham se ajeitado no convés do baleeiro e estavam enviando seus próprios sopros para nos golpear. A escuna balançou instável. Armas de bombordo! Sturmhund rugiu. Atirem em sequência! Ao meu sinal! Ouvi dois assovios estridentes soarem. Uma explosão ensurdecedora sacudiu o navio. Então outra e mais outra enquanto as armas da escuna abriam um buraco enorme no casco do baleeiro. Um grito de pânico veio do navio do Darkling. Os aeros de Sturmhund aproveitaram a vantagem e a escuna seguiu adiante. Quando a fumaça dos canhões clareou vi uma silhueta de preto adiantar-se na balaustrada do baleeiro incapacitado. Outra onda de escuridão correu em nossa direção mas essa era diferente. Ela se contorcia sobre a água como se avançasse arranhando seu caminho e com ela vieram os estalidos esquisitos de milhares de insetos irritados. A escuridão espumava como uma onda quebrando sobre uma rocha e começou a se dividir ganhando forma. Ao meu lado Mali sussurrou uma oração e ergueu seu rifle sobre o ombro. Concentrei meu poder e o liberei com um corte queimando através da nuvem negra tentando destruir os Nikevoia antes que pudessem assumir sua forma completa. Mas não consegui parar todos eles. Eles vieram em uma horda gemente de garras e dentes negros. A tripulação de Sturmhond abriu fogo. Os Nikevoia alcançaram os mastros da escuna espiralando ao redor das velas colhendo marinheiros do cordame como frutas. Em seguida eles deslizaram sobre o convés. Mali atirou de novo enquanto a tripulação puxava seus sabres mas balas e lâminas pareciam apenas retardar os monstros. Seus corpos de sombras se espalhavam e se reagrupavam e eles continuavam avançando. A escuna continuou a seguir adiante ampliando a distância entre ela e o baleeiro mas não rápido o suficiente. Ouvi aquele gemido estremecedor e outra onda de escuro deslizante e inconstante veio em nossa direção já se separando em corpos alados reforços para os soldados de sombras. Sturmhond a viu também. Apontou para um dos aéreos ainda conjurando vento para as velas. Relâmpagos! Ele gritou. Eu recuei. Ele não podia estar falando sério. Aéreos nunca tinham permissão de conjurar relâmpagos. Era muito imprevisível muito perigoso. Imagine fazer isso em mar aberto com navios de madeira. Mas os grichas de Sturmhond não hesitaram. Os aéreos uniram as mãos esfregando-as para frente e para trás. Meus ouvidos estalaram conforme a pressão despencava. O ar estalou com a corrente. Nós só tivemos tempo de nos lançarmos no convés enquanto raios irregulares de luz zigzagueavam pelo céu. A nova onda de Nikevoia se espalhou em uma confusão momentânea. Vá! Sturmhond bramiu. Aéreos ao máximo! Mali e eu fomos jogados contra a bala austrada quando a escuna foi impulsionada para a frente. O navio elegante parecia voar pelas ondas. Vi outra elevação negra ondular na lateral do baleeiro. Fiquei de pé de supetão e me preparei, reunindo força para outra investida. Mas ela não aconteceu. Pelo visto, o poder do Darkling tinha um limite. Estávamos fora de seu alcance. Eu me inclinei sobre a bala austrada. O vento e o borrifo do mar pinicavam minha pele enquanto o navio do Darkling e seus monstros desapareciam do meu campo de visão. Algo entre uma risada e um soluço sufocaram meu peito. Mali jogou os braços ao meu redor e eu o segurei firme, sentindo a pressão úmida de sua camisa contra o meu rosto, ouvindo as batidas de seu coração, percebendo a verdade inacreditável de que ainda estávamos vivos. Então, apesar do sangue derramado e dos amigos perdidos, a tripulação da escuna começou a comemorar. Eles gritaram, latiram, rosnaram. No cordame, Tólia ergueu seu rifle com uma mão e jogou a cabeça para trás, soltando um uivo de triunfo que arrepiou os pelos de meus braços. Mali e eu nos separamos, olhando para a tripulação comemorando e rindo ao nosso redor. Eu sabia que nós dois pensávamos a mesma coisa. Em que havíamos nos metido? Capítulo 5 5 Descemos encostados no corrimão e deslizamos para baixo até estarmos sentados um ao lado do outro, exaustos e confusos. Tínhamos escapado do Darkling, mas estávamos em um navio estranho, cercados por um monte de grichas lunáticos vestidos de marinheiro e uivando como cães malucos. Você está bem? Perguntou Mali. A senti. A ferida no meu ombro queimava, mas eu estava ilesa e meu corpo inteiro vibrava por ter usado meu poder de novo. E você? Perguntei. Nenhum arranhão, disse Mali descrente. O navio cavalgou as ondas a uma velocidade aparentemente impossível, impulsionado pelos aéreos e pelo que percebi serem hidros. À medida que o terror e a emoção da batalha recuaram, notei que estava ensopada. Meus dentes começaram a bater. Mali passou o braço ao meu redor e, em algum momento, um dos membros da tripulação jogou uma coberta sobre nós. Por fim, Sturmhund pediu uma parada e ordenou que recolhessem as velas. Os aéreos e os hidros desceram os braços e caíram uns contra os outros, completamente exaustos. O poder tinha deixado seus rostos brilhando, seus olhos acesos. A escuna diminuiu o ritmo, até balançar gentilmente no que de repente parecia ser um silêncio esmagador. Fique de guarda, ordenou Sturmhund, e Priviet mandou um marinheiro subir na regada com uma longa luneta. Mali e eu nos levantamos lentamente. Sturmhund caminhou pela fileira de etereal que exaustos, batendo nas costas de aéreos e hidros e dizendo palavras tranquilas para alguns deles. Ele enviou os marinheiros machucados para o interior do navio, onde supus devia haver um cirurgião ou curandeiro corporal que no navio. O corsário parecia ter todo tipo de grichas trabalhando para ele. Então, Sturmhund caminhou na minha direção e puxou uma faca do cinto. Ergui as mãos e Mali foi para minha frente, nivelando seu rifle com o peito de Sturmhund. No mesmo instante, ouvi espadas sendo desembainhadas e pistolas engatilhando ao nosso redor, enquanto a tripulação sacava suas armas. calminha Auretsev, disse Sturmhund, seus passos ficando mais lentos. Tive um bocado de trabalho e gastei muito dinheiro para colocar vocês no meu navio. Seria uma pena deixá-los cheios de buracos agora. Ele virou a faca oferecendo o cabo para mim. Isso é para a besta. O açoite do mar, no fervor da batalha, quase tinha me esquecido dele. Mali hesitou, então baixou cautelosamente seu rifle. Baixem as armas! Sturmhund instruiu sua tripulação. Eles guardaram as pistolas e embainharam as espadas. Sturmhund assentiu para Tamar com a cabeça. Traga-o para dentro! Seguindo ordens de Tamar, um grupo de marinheiros se inclinou sobre a balustrada a este bordo e soltou uma rede complexa de cordas. Eles a ergueram e lentamente içaram o corpo do açoite do mar sobre a lateral da escuna. O dragão caiu no convés, ainda lutando debilmente nos contornos prateados da rede. Ele deu uma batida feroz, seus dentes enormes estalando. Todos nós pulamos para trás. Pelo que entendo disso tem de ser você, disse Sturmhound, estendendo a faca para mim mais uma vez. Olhei para o corsário, perguntando-me quanto ele sabia sobre amplificadores e sobre este amplificador em particular. Prossiga, disse ele. Temos de continuar. O navio do Darkling está avariado, mas não permanecerá assim. A lâmina na mão de Sturmhound brilhou fosca sob o sol. Aço gricha. De algum modo, não fiquei surpresa. Ainda assim, hesitei. Acabei de perder treze homens bons, disse Sturmhound calmamente. Não me diga que isso tudo foi em vão. Olhei para o açoite do mar. Ele se contorcia no convés, o ar vibrando por suas brancas, seus olhos vermelhos nublados, mas ainda assim cheios de raiva. Eu me lembrei do olhar fixo e escuro do cervo, do pânico calmo de seus momentos finais. O cervo tinha vivido por tanto tempo na minha imaginação que quando finalmente saiu das árvores e foi para a clareira nevada, ele me era quase familiar, conhecido. O açoite do mar era um estranho, mais mito que realidade, apesar da verdade triste e sólida de seu corpo partido. De qualquer maneira, ele não sobreviverá, disse o corsário. Segurei o punho da faca. Ele pareceu pesado em minha mão. Isto é piedade? Certamente não a mesma piedade que eu havia mostrado ao servo de Morozova. Rosalie. O príncipe amaldiçoado, guardião da rota dos ossos. Nas histórias, ele atraía donzelas solitárias para suas costas e as levava rindo sobre as ondas, até que estivessem muito longe da praia para pedir ajuda. Então, ele afundava, arrastando-as para baixo da superfície em direção ao seu palácio submerso. As garotas definhavam por não haver nada para comer além de corais e pérolas. Rosalie chorava e cantava sua canção triste sobre seus corpos. Depois, voltava à superfície para reivindicar outra rainha. Apenas histórias, eu disse a mim mesma. Ele não é um príncipe, apenas um animal sofrendo. As laterais do açoite do mar se ergueram. Ele bateu suas mandíbulas inutilmente no ar. Dois arpões se projetavam de suas costas, sangue aquoso escorrendo das feridas. Ergui a faca, incerta do que fazer, de onde enfiar a lâmina. Meus braços tremeram. O açoite do mar deu um suspiro ruidoso e sofrido, um eco fraco daquele coro mágico. Malia avançou. Termine com isso, Alina, disse ele, rouco. Pelo amor dos santos. Ele puxou a faca da minha mão e a soltou no convés, pegou minhas mãos e as fechou sobre o cabo de um dos arpões. Com um impulso eficiente, nós o lançamos. O açoite do mar estremeceu e então ficou quieto, seu sangue empossando no convés. Malia olhou para as mãos, limpou-as em sua camisa rasgada e se afastou. Tólia e Tamar se aproximaram. Meu estômago revirou. Eu sabia o que viria a seguir. Isso não é verdade, disse uma voz na minha cabeça. Você pode ir embora. Deixe isso para lá. Novamente, tive a sensação de que as coisas estavam acontecendo rápido demais, mas não podia simplesmente jogar um amplificador como esse de volta no mar. O dragão já tinha desistido de sua vida, e pegar um amplificador não significava necessariamente que eu iria usá-lo. As escamas do açoite do mar tinham um branco iridescente que brilhava como um arco-íris sutil, exceto por uma única tira que começava entre seus grandes olhos e percorria o cume de seu crânio até sua crina macia que tinha as bordas douradas. Tamar puxou uma daga do cinto e com ajuda de tolia liberou as escamas. Eu não me permiti desviar os olhos. Quando terminaram, eles me passaram sete escamas perfeitas, ainda molhadas de sangue. vamos reverenciar os homens que perdemos hoje, disse Sturmhund, bons marinheiros, bons soldados, que o mar os carregue para um porto seguro e que os santos os recebam em uma praia mais brilhante. Ele repetiu a oração do marinheiro em Kersh. Depois, Tamar murmurou as palavras em Chu. Por um momento, permanecemos no navio bamboleante, de cabeça abaixada. Um nó se formou na minha garganta. Mais homens mortos e outra criatura mágica e ancestral extinta, seu corpo profanado pelo aço grixa. Coloquei a mão no coro brilhante do açoite do mar. Ele estava gelado e lustroso sob meus dedos, seus olhos vermelhos, nublados e vazios. Peguei as escamas douradas na palma da mão, sentindo as pontas afundarem na minha carne. Que santos esperavam por criaturas como essas? Um longo minuto se passou e então Sturmhund murmurou que os santos os recebam. Que os santos os recebam, repetiu a tripulação. Precisamos seguir em frente, disse Sturmhund calmamente. O casco do baleeiro rachou, mas o Darkling tem aéreos e um ou dois fabricadores e, pelo que sei, aqueles monstros dele podem ser treinados para usar martelo e pregos. Não vamos nos arriscar. Ele se virou para Privyet. Dê aos aéreos alguns minutos para descansarem e me traga um relatório de danos. Depois disso, navegue. Dá, capitã. Privyet respondeu decisivo. Ele hesitou. Capitã, talvez as pessoas paguem um bom dinheiro pelas escamas do dragão, não importa a cor. Sturmhund franziu o senho, mas então a sentiu de modo sucinto. Pegue o que quiser, depois limpe o convés e nos ponha em movimento. Você tem nossas coordenadas. Diversos tripulantes cercaram o corpo do açoite do mar e cortaram suas escamas. Isso eu não consegui olhar. Eu lhes dei as costas, minhas entranhas se revirando. Sturmhund parou ao meu lado. Não os julgue tão severamente, disse olhando por sobre o ombro. Não estou julgando, eu disse. Você é o capitão? E eles têm bolsas para encher, pais e irmãos para alimentar. Acabamos de perder quase metade de nossa tripulação e não conseguimos nenhum grande prêmio para amenizar o golpe. Não que vocês não sejam encantadores. O que estou fazendo aqui? Perguntei. Por que nos ajudou? Tem certeza de que ajudei? Responda a pergunta, Sturmhund, disse Mali, juntando-se a nós. Por que caçar o açoite do mar se você só queria entregá-lo à Alina? Eu não estava caçando o açoite do mar, estava caçando você. Foi por isso que você levantou um motim contra o Darkling? Perguntei. Para me pegar? Você não pode exatamente armar um motim em seu próprio navio. chame como quiser, eu disse desesperada. Apenas se explique. Sturmhund se inclinou para trás e apoiou os cotovelos na balaustrada, analisando o convés. Como eu teria explicado ao Darkling se ele tivesse se dado ao trabalho de perguntar? O que, ainda bem, ele não fez. O problema de se contratar um homem que vende sua honra é que alguém pode cobrir a oferta. Fiquei boquiaberta. Você traiu o Darkling por dinheiro? Trair parece uma palavra forte. Eu mal conhecia o sujeito. Você é louco, eu disse. Sabe o que ele pode fazer? Nenhum pagamento vale isso. Sturmhund deu um sorriso irônico. Isso nós vamos ver. O Darkling vai caçá-lo pelo resto de sua vida. Bem, então nós dois temos algo em comum, não é mesmo? Além disso, gosto de ter inimigos poderosos. Faz eu me sentir importante. Mali cruzou os braços e contemplou o corsário. Não consigo decidir se você é louco ou estúpido. Tenho tantas boas qualidades, disse Sturmhund, que pode ser difícil escolher uma só. Balancei a cabeça. O corsário estava maluco. Se cobriram a oferta de Darkling, então quem o contratou? Para onde está nos levando? Primeiro, me responda uma coisa, disse Sturmhund, colocando a mão dentro de sua sobrecasaca. Ele tirou um pequeno volume vermelho do bolso e passou para mim. Por que o Darkling carregava isso com ele? Ele não me parece ser do tipo religioso. Eu peguei o volume e o virei, mas já sabia o que era. Suas letras douradas brilharam no sol. Você roubou isso? Perguntei. E muitos outros documentos da cabine dele, embora mais uma vez, já que tecnicamente era a minha cabine, não tenho certeza de que possa chamar isso de roubo. Tecnicamente, observei irritada. A cabine pertence ao capitão do baleeiro, de quem você roubou o navio. é justo, Sturmhond admitiu. Se toda essa coisa de conjuradora do sol não der certo, você pode considerar uma carreira como advogada. Você parece ter a disposição crítica necessária, mas devo observar que isso pertence a você, na verdade. Ele pegou o livro e o abriu. Meu nome estava escrito por dentro da capa. Aline Starkov. Tentei não transparecer nada, mas de repente minha mente se agitou. Aquele era meu Story Sanctia, a cópia que o aparate tinha me dado meses antes na biblioteca do pequeno palácio. O Darkling devia ter mandado revistar meu quarto depois que fugi de Osalta. Mas por que pegar esse livro? E por que ele tinha estado tão preocupado em saber se eu o tinha lido? Foliei as páginas. O livro era belamente ilustrado, mas levando em consideração que ele havia sido feito para crianças, era horrivelmente macabro. Alguns dos santos eram retratados fazendo milagres ou em atos de caridade. Sancti Félix entre os ramos de macieira. Sancti Anastasia livrando Arkesk da praga da tísica. Mas a maioria das páginas mostrava os santos em seus martírios. Sancti Elisabetta sendo arrastada e esquartejada, a decapitação de Sancti Lubov, Sancti Ilha acorrentado, eu congelei. Dessa vez não pude disfarçar minha reação. Interessante, não? Disse Sternhund. Ele tocou na página com um dedo longo. A menos que eu esteja muito enganado, essa é a criatura que acabamos de capturar. Não havia como esconder isso. Atrás de Sancti Ilha, agitando-se nas ondas de um lago ou de um oceano, aparecia a forma distinta do açoite do mar. Mas isso não era tudo. De algum modo, impedi que minha mão vagasse para o colar no meu pescoço. Fechei o livro e dei de ombros. Apenas mais uma história. Mali me lançou um olhar perplexo. Eu não sabia se ele tinha visto o que havia naquela página. Não queria devolver o Storysanct a Sturmhund, mas ele já estava desconfiado o suficiente. Obriguei-me a entregar, com a esperança de que ele não notasse o tremor em minha mão. Sturmhund me estudou. Depois, se endireitou e sacudiu suas mangas. Fique com ele. É seu mesmo, afinal. Como tenho certeza de que você notou, tenho profundo respeito por bens pessoais. Além disso, você precisará de algo para mantê-lo ocupada até chegarmos ao Esquervo. Mali e eu nos sobressaltamos. Você está nos levando para Havco Oeste? Perguntei. Estou levando-os para conhecerem meu cliente. E isso é tudo que realmente posso lhes contar. Quem é ele? O que ele quer de mim? Tem certeza de que é um ele? Talvez eu não, mas é sempre sábio ter uma mente aberta. Suspirei frustrada. Você alguma vez responde uma pergunta diretamente? É difícil dizer. Ih, veja só, fiz de novo. Eu me virei para Mali de punhos cerrados. Eu vou matar esse cara. Responda a pergunta, Sturmhund. Mali gruniu. Sturmhund ergueu uma sobrancelha. Duas coisas que vocês devem saber, disse ele, e dessa vez ouvi um tom duro em sua voz. Primeira, capitães não gostam de receber ordens em seus próprios navios. Segunda, quero propor um acordo a vocês. Mali bufou. Por que deveríamos confiar em você? Vocês não têm muita escolha, disse Sturmhund de modo agradável. Tenho plena consciência de que você poderia afundar este navio e nos enviar para águas profundas, mas espero que se arrisque com o meu cliente. Ouça o que ele tem a dizer. Se você não gostar da proposta, juro que os ajuda a escapar. Levarei vocês a qualquer lugar do mundo. Eu não podia acreditar no que eu ouvia. Então, você trapaceou com Darkling e agora vai dar uma guinada e trair seu novo cliente também. De jeito nenhum, disse Sturmhund, genuinamente afrontado. Meu cliente me pagou para levá-los a Havka, não para mantê-los lá. Isso custaria um extra. Olhei para Mali. Ele ergueu um ombro e disse, ele é um mentiroso e provavelmente maluco, mas também está certo, não temos muita escolha. Esfreguei minhas têmporas, senti uma dor de cabeça se aproximando. Estava cansada e confusa, e Sturmhund tinha um jeito de falar que me dava vontade de atirar em alguém, de preferência nele. Mas ele havia nos libertado do Darkling, e assim que Mali e eu saíssemos de seu navio, encontraríamos nossa própria maneira de escapar. Por hora, eu não conseguia pensar muito além disso. Tudo bem, falei. Ele sorriu. É ótimo saber que você não vai afundar todos nós. Ele acenou para um marinheiro que pairava nas proximidades. Encontre Tamar e diga que ela dividirá seus aposentos com a conjuradora. Ele instruiu. Então, apontou para Mali. Ele pode ficar com Tolia. Antes que Mali pudesse abrir a boca para protestar, Sturmhund se antecipou. É assim que as coisas funcionam neste navio. Estou dando a vocês uma carona gratuita no Volkvani até chegarmos a Havka, mas imploro que não brinquem com a minha natureza generosa. O navio tem regras e eu tenho limites. Tanto você quanto eu, disse Mali entre dentes trincados. Repousei a mão no braço de Mali. Eu me sentiria mais segura se ficássemos juntos, mas esse não era o momento de jogar com o corsário. Deixe isso para lá, falei. Ficarei bem. Mali fez uma careta, depois se virou e atravessou o convés, desaparecendo em meio ao caos ordenado de corda e vela. Dei um passo atrás dele. Talvez ele queira ficar sozinho, disse Sturmhund. Tipos como ele terminar. Caso contrário, ficam mal-humorados. Você leva alguma coisa sério? Não se eu puder evitar. Isso tornaria a vida tão entediante. Balancei a cabeça. Esse cliente... Não se deu o trabalho de perguntar. Nem preciso dizer que tenho várias ofertas. A demanda por você está muito alta desde que desapareceu na dobra. É claro que a maioria das pessoas pensa que você está morta. Isso tende a baixar o preço. Tente não levar para o lado pessoal. Olhei pelo convés, para o local onde a tripulação havia erguido o cadáver do açoite do mar, sobre a amurada do navio. Içando-o, eles o empurraram para fora, pela lateral da escuna. Ele bateu na água com um barulho alto. Rapidamente, Rosalie foi embora, engolido pelo mar. Um assovio longo suou. A tripulação se espalhou em seus postos, e os aéreos assumiram seus lugares. Segundos depois, as velas cresceram como grandes flores brancas, e a escuna seguiu mais uma vez em seu caminho para o sudeste de Havka, para casa. O que você vai fazer com aquelas escamas? Perguntou Sturmhund. Não sei. Não, apesar do meu visual deslumbrante, não sou exatamente o tolo que pareço ser. O Darkling queria que você vestisse as escamas do açoite do mar. Então, por que ele não matou? Quando Darkling tinha assassinado o servo e colocado o colar de Morozova em volta do meu pescoço, ele nos unira para sempre. Eu tremi, lembrando-me do modo como ele alcançara essa conexão, apoderando-se do meu poder enquanto eu ficava lá, impotente. As escamas do dragão dariam a ele o mesmo controle? E se sim, por que não usá-lo? Já tenho um amplificador, eu disse. Um poderoso, se as histórias forem verdadeiras. O amplificador mais poderoso que o mundo havia conhecido. Assim, o Darkling havia me contado. Assim, eu havia acreditado. Mas, e se houvesse mais que isso? E se eu só tivesse tocado a superfície do poder do servo? Sacudi a cabeça. Isso era loucura. Amplificadores não podem ser combinados. Eu li o livro, ele respondeu. Parece que eles podem sim. Senti o peso do Story Sanctia no bolso. Teria Darkling ficado com medo de que eu aprendesse os segredos de Morozova nas páginas de um livro infantil? Você não entende o que está dizendo, falei para Sturmhund. Nenhum Grisha jamais teve um segundo amplificador. Os riscos... aí está uma palavra que é melhor não usar perto de mim. Tenho uma tendência a me afeiçoar demais por riscos. Não deste tipo, eu disse sombria. Que pena, ele murmurou. Se o Darkling nos alcançar, duvido que esta embarcação ou nossa tripulação sobreviva a outra batalha. Um segundo amplificador poderia equilibrar as chances. Ainda melhor, nos dar uma vantagem. Eu odiaria ter de lutar uma luta justa. Ou ele poderia me matar, ou afundar o navio, ou criar outra dobra das sombras, ou pior. Você tem uma quedinha por coisas terríveis. Meus dedos deslizaram no bolso, procurando as pontas úmidas das escamas. Eu possuía tão pouca informação e meu conhecimento de teoria Grisha era superficial na melhor das hipóteses. Mas essa regra sempre tinha parecido bastante clara. Um Grisha, um amplificador. Eu me lembrei das palavras de um dos textos enrolados de filosofia que haviam me pedido para ler. Por que um Grisha só pode ter um amplificador? Em vez desta pergunta, eu responderei outra. O que é infinito? o universo e a ambição dos homens. Eu precisava de tempo para pensar. Você manterá sua palavra? Falei finalmente. Vai nos ajudar a escapar? Não sei por que me dei o trabalho de perguntar. Se ele quisesse nos trair, certamente não diria. Esperei que ele respondesse com algum tipo de piada. Então fiquei surpresa quando ele disse está tão ansiosa assim para deixar seu país para trás novamente? Congelei. Enquanto isso, seu país sofre. O Darkling tinha me acusado de abandonar Havka. Ele estava enganado sobre um monte de coisas, mas eu não podia deixar de pensar que ele estava certo sobre isso. Eu havia deixado meu país à mercê da dobra das sombras de um rei fraco e tiranos gananciosos como Darkling e o aparate. Agora, se podíamos acreditar nos rumores, a dobra estava se expandindo e Havka se despedaçando. Por causa do Darkling, do colar e de mim. Ergui o rosto para o sol, sentindo o sopro do armarinho na pele. E disse, estou ansiosa para ser livre. Enquanto Darkling viver, você nunca será livre, nem o seu país. Você sabe disso. Eu havia considerado a possibilidade de Sturmhund ser ganancioso ou burro, mas não me ocorreu que ele pudesse ser realmente um patriota. Ele era havcano no fim das contas, e mesmo que seus feitos lhe tivessem enchido os bolsos, eles provavelmente tinham ajudado mais seu país do que todos os quero ter a opção, eu disse. Você terá, ele respondeu. Eu te dou minha palavra como um mentiroso e degolador. Ele partiu pelo convés, mas se virou para mim. Você está certa sobre uma coisa, conjuradora. O Darkling é um inimigo poderoso. Talvez você queria pensar sobre arranjar alguns amigos poderosos. Eu só queria puxar o exemplar do Storys Sanktia do bolso e passar uma hora estudando a ilustração de Sanktia Ilha. Mas Tamar já estava esperando para me escoltar até seus aposentos. A escuna de Sturmhund não se parecia em nada com o navio mercante resistente que tinha levado a mim e a Mali para Novisem, nem com o baleeiro desajeitado que havíamos acabado de deixar para trás. Tamar me disse que ele havia capturado a escuna de um pirata zemeni que estava batendo navios ravicanos perto dos portos da costa sudeste. Sturmhund tinha gostado tanto da embarcação que tomara posse dela, hasteara sua própria bandeira e a rebatizara de Vokvone, Lobo das Ondas. Lobos, Sturmhund, o cão vermelho na bandeira do navio. Pelo menos eu tripulação estava sempre uivando e latindo. Cada centímetro de espaço da escuna estava em uso. A tripulação dormia no convés das armas. Em caso de batalha, suas redes de dormir poderiam ser rapidamente arrumadas e o canhão encaixado no lugar. Eu estava certa sobre o fato de que, com o corporal que abordo, não havia necessidade de um cirurgião ou de casátsia. haviam sido transformados no leito de Tamar. A cabine era apertada, com espaço suficiente apenas para duas redes de dormir e um baú. Armários cheios de pomadas e unguentos não utilizados, pó de arsênico e tintura de antimônio de chumbo revestiam as paredes. Equilibrei-me com cuidado em uma das redes, os pés descansando no chão, perfeitamente consciente do livro vermelho enfiado em meu casaco. Enquanto observava Tamar escancarar a tampa de sua mala e começar a se livrar das armas, o par de pistolas cruzadas sobre o peito, dois machados delgados de seu cinto, uma daga de sua bota e outra da bainha firmada ao redor da coxa. Ela era um arsenal ambulante. Sinto muito por seu amigo, ela disse enquanto puxava o que parecia ser uma meia, cheia de esferas de rolamento de um de seus bolsos. Ela bateu no fundo do baú com barulho alto. Por que? Perguntei, fazendo um círculo nas tábuas com a ponta da bota. Meu irmão ronca como um urso bêbado. Eu ri. O Mali ronca também. Então eles podem fazer um dueto. Ela desapareceu e voltou um momento depois com um balde. Os hidros encheram os barris de chuva, disse ela. Sinta-se à vontade para se banhar se quiser. Água fresca geralmente era um luxo a bordo de um navio, mas imaginei que, com grichas na tripulação, não haveria necessidade de racionamento. Ela enfiou a cabeça no balde e torceu o cabelo curto e escuro. Ele é bonito, o não é meu tipo, mas é bonito. Ergui as sobrancelhas. De acordo com a minha experiência, Malhe era o tipo de todo o mundo. Mas eu não ia começar a fazer perguntas pessoais a Tamar. se Sturmhund não era confiável, sua tripulação também não era, e eu não queria formar laços com nenhum deles. Tinha aprendido minha lição com gênia, e uma amizade destruída era o suficiente. Em vez disso, falei, tem Kershs na tripulação do Sturmhund. Eles não são supersticiosos quanto a ter uma garota a bordo? Sturmhund faz as coisas do jeito dele. E eles não incomodam você? Tamar sorriu, seus dentes brancos brilhando contra a pele bronzeada. Ela bateu no dente brilhante de tubarão pendurado em seu pescoço, e percebi que era um amplificador. Não, disse ela simplesmente. Ah! Mais rápido do que eu poderia piscar, ela puxou outra faca da manga. Isto aqui vem bem a calhar também, disse ela. Da maneira que você decidir? Respirei com fraqueza. Depende do meu humor. Ela virou a faca sobre a mão e a ofereceu a mim. Sternhund deu ordens de que você ficasse sozinha, mas caso alguém fique bêbado e desmemoriado, você sabe como cuidar de si mesma? Assenti. Não andava por aí com trinta facas escondidas pelo corpo, mas não era uma total incompetente. Ela mergulhou a cabeça novamente, depois disse Eles estão jogando dados acima do convés e eu estou pronta para ganhar minha ração. Você pode vir se quiser. Eu não me importava muito com jogar por rum, mas fiquei tentada. Meu corpo inteiro estava estalando com a sensação de usar de novo meu poder contra os Nikevoia. eu estava exausta e realmente faminta pela primeira vez em semanas, mas sacudi a cabeça. Não, obrigada. Fique à vontade, tenho dívidas a coletar. Privia te apostou que não conseguiríamos voltar. Juro que ele parecia estar de luto em um funeral quando nos viu passar sobre a murada. Ele apostou que vocês seriam mortos? Perguntei horrorizada. Ela riu. Eu não o culpo. Ficar contra o Darkling e seus grixas, todo mundo sabia que seria suicídio. A tripulação acabou tirando no palitinho para ver quem teria honra. E você e seu irmão deram azar? Nós? Tamar parou na soleira. Seu cabelo estava molhado e a lamparina brilhava em seu sorriso dessangradora. Nós não tiramos nada, disse ela enquanto passava eu não tive chance de falar com Malhe sozinha até tarde da noite. Tínhamos sido convidados para o jantar com Sturmhond em seus aposentos e aquela tinha sido uma ceia estranha. A refeição foi servida pelo mordomo, um servo de modos impecáveis, vários anos mais velha do que qualquer outra pessoa no navio. Comemos melhor que havíamos conseguido em semanas. Pão fresco, adoc assado, rabanetes em conserva e um vinho doce gelado que fez minha cabeça girar depois de alguns goles. Meu apetite estava descontrolado, como sempre acontecia depois de eu usar meu poder. Mas Malhe comeu pouco e falou menos ainda, até Sturmhond mencionar o carregamento de armas que estava levando de volta a Havka. Então ele pareceu se animar e passou o resto da refeição falando sobre armas, granadas e modos excitantes de fazer as coisas explodir. Eu não conseguia prestar atenção. Enquanto se empolgavam falando dos rifles de repetição usados na fronteira Zemini, eu só conseguia pensar nas escamas no meu bolso e no que planejava fazer com elas. Eu ousaria reivindicar para mim um segundo amplificador? Havia tirado a vida do açoite do mar e isso significava que o poder dele me pertencia. Mas se as escamas funcionassem como colar de Morozova, então eu também podia outorgar o poder do dragão. Poderia dar as escamas para um dos sangradores de Sturmhund, talvez até mesmo para Tolia, para tentar controlá-lo da mesma maneira que o Darkling havia me controlado uma vez. Poderia ser capaz de forçar o corçário a nos levar de volta à Novisen. Mas tinha de admitir que não era isso que eu queria. Tomei outro gole de vinho. Precisava falar com Mali. Para me distrair, cataloguei a decoração da cabine de Sturmhund. Tudo era feito de madeira brilhante e latão polido. A mesa estava cheia de mapas, peças de um cestante desmembrado e desenhos estranhos do que parecia ser a asa articulada de um pássaro mecânico. A mesa cintilava com porcelana e cristal kersh. Os vinhos tinham rótulos em uma língua que não reconheci. Tudo pilhagem, eu me dei conta. Sturmhund tinha feito bem a si mesmo. Quanto ao capitão, aproveitei a oportunidade para de fato olhar para ele pela primeira vez. Ele provavelmente era quatro ou cinco anos mais velho do que eu e havia algo muito excêntrico em seu rosto. Seu queixo era pontudo demais, seus olhos eram de um verde turvo e seu cabelo tinha um tom peculiar de vermelho. Seu nariz parecia ter sido quebrado e mal consertado várias vezes. Em determinado momento, ele me pegou estudando e pude jurar que afastou o rosto da luz. Quando finalmente deixamos a cabine de Sturmhund já passava da meia-noite. Conduzi Mali para cima do convés e o levei a algum lugar isolado perto da proa do navio. Sabia que havia homens de vigília na gávea do traquete acima de nós, mas não sabia quando teria outra chance de estar com ele a sós. Gosto dele, Mali estava dizendo, um pouco cambaleante por causa do vinho. quer dizer, ele fala muito e provavelmente rouba os botões de suas botas, mas não é um cara ruim e parece saber muito sobre... Quer calar a boca? Sussurrei. Quero te mostrar uma coisa. Mali olhou para mim confuso. Não precisa ser rude. Eu o ignorei e puxei o livro vermelho do bolso. Olhe, falei, mantendo a página aberta e conjurando luminosidade sobre o rosto exultante de Sanctiilha. Mali ficou paralisado. O servo, disse ele. E Rosalie? Eu observei examinando a ilustração e vi o momento em que se deu conta. Pelos santos, ele suspirou. Existe um terceiro. Capítulo 6 Sanctiilha estava descalço na beira de um mar escuro. Ele usava os restos esfarrapados de um manto púrpura e mantinha os braços estendidos, as palmas das mãos voltadas para cima. Seu rosto tinha a expressão plácida e abençoada que os santos sempre pareciam ter em pinturas, geralmente antes de serem assassinados de algum jeito horrível. Em volta do pescoço usava um colar de ferro que já fora ligado por correntes grossas aos grilhões pesados em torno de seus pulsos. Agora, as correntes balançavam quebradas em seus flancos. Atrás de Sanctiilha, uma serpente branca sinuosa batia-se contra as ondas. havia um cervo branco deitado aos seus pés, olhando para a frente com seus olhos escuros fixos. Mas nenhuma dessas criaturas chamou nossa atenção. Montanhas preenchiam um fundo atrás do ombro direito do santo. E lá, pouco visível ao longe, um pássaro circundava um arco de pedra imponente. O dedo de Mali deslizou sobre as penas do rabo, desenhadas em um branco e no mesmo ouro pálido que iluminava o halo de Sanctiilha. Não pode ser, disse. O cervo era real. O açoite do mar também. Mas isso é... diferente. Ele estava certo. O pássaro de fogo não pertencia a uma história, mas a milhares. Estava no centro de cada mito havcano. A inspiração de incontáveis peças e baladas, romances e óperas. Dizia-se que as fronteiras de Havka haviam sido traçadas pelo voo do pássaro de fogo. Seus rios eram formados com as lágrimas do pássaro de fogo. Diziam que sua capital havia sido fundada onde uma pena do pássaro de fogo caíra na terra. Um jovem guerreiro havia pegado a pena e a levado para a batalha. Nenhum exército havia sido capaz de enfrentá-lo. E ele se tornou o primeiro rei de Havka. Ou assim dizia a lenda. O pássaro de fogo era Havka. Não estava destinado a ser derrubado pela flecha de um rastrador, seus ossos usados para a glória maior de alguma órfã de um rastrador. — Sankt ilha, disse Mali. Ilha Morozova. Um santo gricha? Toquei com a ponta do dedo a página, o colar, os dois grilhões nos pulsos de Morozova. Três amplificadores, três criaturas, e nós temos dois deles. Mali sacudiu a cabeça com firmeza, provavelmente tentando se livrar da tontura causada pelo vinho. De modo abrupto, ele fechou o livro. Por um segundo, pensei que ia jogá-lo no mar, mas então ele o devolveu para mim. — O que devemos fazer com isso? ele falou. Soou quase raivoso. Eu havia pensado nisso durante a tarde toda, a noite toda, durante todo aquele jantar interminável. meus dedos escapulindo para as escamas do açoite do mar a cada instante, como se eu ansiasse por senti-los. Mali, o Sturmhund, tem fabricadores em sua tripulação. Ele acha que eu devia usar as escamas e acho que ele pode estar certo. A cabeça de Mali virou de um lado para o outro. — O quê? Engoli em seco, nervosa, e segui em frente. — O poder do servo não é suficiente, não para enfrentar o Darkling, não para destruir a dobra. — E a sua resposta para isso é um segundo amplificador? — Por enquanto. — Por enquanto? Ele passou a mão pelo cabelo. — Pelos santos, ele praguejou. — Você quer os três, quer caçar o pássaro de fogo? — De repente, eu me senti gananciosa, tola e até um pouco ridícula. — A gravura. — É só uma imagem, Alina. Ele sussurrou furioso. — O desenho de algum monge morto. — Mas e se for mais que isso? O Darkling disse que os amplificadores de Morozova eram diferentes, que tinham sido feitos para serem usados juntos. — Quer dizer que agora você vai aceitar conselhos de assassinos? — Não, mas... — Você fez algum outro plano com o Darkling enquanto estavam intocados juntos no interior do navio? — Não estávamos intocados juntos, falei categoricamente. Ele só estava tentando te afetar. — Bem, funcionou. Ele agarrou a balaustrada do navio, os nós dos dedos flexionando-se brancos. — Um dia, acertarei uma flecha no pescoço daquele bastardo. ouviu o eco da voz do Darkling. — Não existem outros como nós. Afastei o pensamento e repousei a mão sobre o braço de Mali. — Você encontrou o servo e encontrou a soite do mar. Talvez seu destino seja encontrar o pássaro de fogo também. Ele deu uma gargalhada, um som triste, mas fiquei aliviada ao ouvir o tom amargo ir embora. — Sou um bom rastreador, Alina, mas não tão bom. Precisamos de um lugar para começar. O pássaro de fogo poderia estar em qualquer canto do mundo. — Você consegue, sei que sim. Finalmente, ele suspirou e cobriu minha mão com a dele. — Não me lembro de nada sobre Sankti Ilha. Isso não era nenhuma surpresa. Havia centenas de santos, um para cada pequena vila e lugar ermo em Havka. Além disso, em Keranzin, religião era considerada preocupação de camponeses. Nós íamos à igreja apenas uma ou duas vezes por ano. Pensei no aparate. Ele havia me dado história Sanktia, mas eu não tinha como saber o que ele pretendia com isso, ou se ele ao menos conhecia o segredo que o livro continha. — Nem eu, falei. Mas aquele arco deve significar algo. — Você o reconhece? Quando olhei pela primeira vez para a ilustração, o arco me pareceu quase familiar, mas eu havia olhado para incontáveis livros de mapas durante meu treinamento como cartógrafa. Minha memória era um borrão de vales e monumentos de Havka e das terras além. Sacudi a cabeça. Não. — É claro que não. Isso seria fácil demais. Ele soltou uma longa alufada, então me puxou para perto, estudando meu rosto na luz da lua. Tocou o colar no meu pescoço. — Alina, disse ele, como sabemos o que essas coisas farão com você? — Não sabemos, admiti. — Mas você as quer de qualquer modo. O cervo, o açoite do mar, o pássaro de fogo. Pensei na onda de júbilo que experimentara usar o meu poder na batalha contra a horda do Darkling, na maneira como meu corpo fervilhara e vibrara enquanto eu executava o corte. Qual seria a sensação de dobrar aquele poder? E triplicar? O pensamento me deixou tonta. Olhei para o céu repleto de estrelas. A noite era um veludo negro coberto de joias. De repente, a fome me atacou. — Eu quero os amplificadores, pensei. Toda aquela luz, todo aquele poder. quero por inteiro. Um arrepio inquieto me percorreu. Passei o polegar pela lombada do Stori Sanktia. Minha ganância estava me fazendo ver o que eu queria ver? Talvez fosse a mesma ganância que havia impulsionado Darkling tantos anos antes, a ganância que o havia transformado no herege negro e partido Havka em duas. Mas eu não podia negar o fato de que sem os amplificadores eu não seria páreo para ele. Mali e eu tínhamos poucas opções. Precisamos deles, falei. Dos três. Se quisermos parar de fugir um dia, se quisermos ser livres. Mali percorreu a linha da minha garganta, a curva da minha bochecha e, por todo o caminho, manteve o olhar fixo no meu. Eu tive a sensação de que ele estava procurando uma resposta lá. mas, quando finalmente falou, ele disse apenas tudo bem. Ele me beijou uma vez, gentilmente, e, embora eu tentasse ignorar, havia algo pesaroso no roçar de seus lábios. Eu não sabia se estava ansiosa ou simplesmente com medo de perder a coragem, mas ignoramos o avanço das horas e fomos falar com o Sturmhund naquela noite. O corsário saudou o nosso pedido com seu habitual bom humor. E Mali e eu voltamos para o convés e aguardamos sob o mastro da mesena. Poucos minutos depois, o capitão apareceu com uma material níquia reboque, com os cabelos trançados e bocejando como uma criança sonolenta. Ela não parecia muito impressionante, mas, se Sturmhund dizia que ela era sua melhor fabricadora, eu tinha de acreditar em sua palavra. Tolia e Tamar vieram logo atrás, carregando lanternas para ajudar a fabricadora em seu trabalho. Se sobrevivêssemos ao que viria a seguir, todo mundo a bordo do Volkvone saberia a respeito do segundo amplificador. Eu não gostava da ideia, mas não havia nada a ser feito sobre isso. Boa noite a todos, disse Sturmhund, batendo as mãos, aparentemente alheio ao nosso humor sombrio. Noite perfeita para abrir um buraco no universo, não é? Fiz uma careta para ele e tirei as escamas do bolso. Eu as havia lavado em um balde de água do mar e elas brilharam douradas sob a luz do lampião. Você sabe o que fazer? Perguntei à fabricadora. Ela me fez virar e mostrar a ela a parte de trás do colar. Eu só o vislumbrava no espelho, mas sabia que a superfície devia ser quase perfeita. Certamente, meus dedos nunca tinham sido capazes de detectar nenhuma costura onde Davi juntara os dois pedaços do chifre. Passei as escamas a malhe, que entregou uma à fabricadora. Tem certeza de que isso é uma boa ideia? Ela perguntou. Ela mordia o lábio tão agressivamente que pensei que tiraria sangue. Claro que não, disse Sturmhund. Tudo que vale a pena ser feito sempre começa com uma má ideia. A fabricadora tirou a escama dos dedos de malhe e a repousou em meu pulso. Depois esticou a mão para pegar outra. Inclinou-se e começou a trabalhar. Primeiro, sentiu calor irradiando das escamas enquanto suas bordas começavam a se separar e se reformar. Uma após a outra, elas se fundiram em uma fileira sobreposta conforme a pulseira crescia em torno do meu pulso. A fabricadora trabalhou em silêncio, suas mãos se movendo em graus infinitesimais. Tolia e Tamar mantiveram as lâmpadas firmes, seus rostos tão quietos e solenes que eles mesmos poderiam ser imagens sacras. Até Sturmhund havia se calado. Por fim, as duas pontas da algema estavam quase se tocando e só faltava uma escama. Marley olhou para ela, segura em sua palma. Marley? Falei. Ele não olhou para mim, mas tocou com um dedo a pele nua do meu pulso, o lugar onde havia pulsação, onde a pulseira se fecharia. Então, ele passou a última escama para a fabricadora. Em questão de segundos, estava acabado. Sturmhund espiou a pulseira brilhante de escamas. Hum, ele murmurou. Achei que o fim do mundo seria mais excitante. Afastem-se, falei. O grupo se espalhou pela murada. Você também, eu disse a Marley. Relutante, ele concordou. Vi Pri e Viet nos espiando de seu lugar no timão. Acima de nós, as cordas estalaram enquanto os homens de guarda esticavam o pescoço para conseguir uma visão melhor. Respirei fundo. Tinha de ser cuidadosa. Nada de calor. Apenas luz. Enxuguei as palmas das mãos úmidas no casaco e estiquei os braços. Um instante antes de conjurá-la, a luz já estava vindo para mim. Ela vinha de todas as direções, de milhões de estrelas, de um sol ainda escondido abaixo da linha do horizonte. Vinha com uma velocidade implacável e intenção furiosa. Pelos santos, tive tempo de sussurrar. Então a luz brilhou através de mim e a noite se desfez. O céu explodiu em ouro brilhante. A superfície da água brilhou como um enorme diamante, refletindo fragmentos brancos e perfurantes de luz do sol. Apesar de minhas melhores intenções, o ar se aqueceu um pouco. Fechei os olhos para me proteger da claridade, tentando me concentrar e retomar o controle. Ouvi a voz de bagra na minha cabeça, exigindo que eu confiasse em meu poder. Ele não é um animal que foge de você ou escolhe se virar ou não quando chamado. Mas isso não se parecia com nada que eu havia sentido antes. Ele era um animal, uma criatura de fogo infinito que respirava com a força do cervo e o fantasma do açoite do mar. Ele me percorreu, deixando-me sem ar, quebrando-me, dissolvendo-me as fronteiras, até que tudo que eu conhecia virasse luz. Luz demais, pensei desesperada e ao mesmo tempo só conseguia pensar numa coisa, mais. De algum lugar distante ouvi vozes gritando. Senti o calor ondulando ao meu redor, levantando meu casaco, chamuscando os pelos dos meus braços. Eu não me importava. Alina! Senti o navio balançar enquanto o mar começava a se abrir e assoviar. Alina! De repente, os braços de malha estavam ao meu redor, puxando-me de volta. Ele me segurou com uma pegada esmagadora, os olhos fechados para se proteger do incêndio que nos rodeava. Senti o cheiro de sal marinho e suor, e abaixo disso, seu odor familiar, queranzim, grama da pradaria, o centro verde escuro dos bosques. Eu me lembrei de meus braços, de minhas pernas, da pressão das costelas, enquanto ele me segurava mais apertado, me recompondo. Reconheci meus lábios, meus dentes, minha língua, meu coração, e as novas peças que agora eram uma parte de mim, o colar e a pulseira. Elas eram osso e alento, músculo e carne. Eram minhas. O pássaro sente o peso de suas asas? Inspirei o ar, percebi os sentidos voltarem. Não precisava me apossar do poder. Ele se agarrava a mim, como se estivesse grato por estar em casa. Em uma única explosão gloriosa, liberei a luz. O céu brilhante se partiu, deixando a noite retornar, e a nossa volta, faíscas caíram como fogos de artifício se apagando, um sonho de pétalas brilhantes de mil flores arrastadas pelo vento. O calor cedeu, o mar se acalmou, juntei os últimos traços de luz e os teci em um reflexo suave que pulsava sobre o convés do navio. Sturmhund e os demais haviam se agachado perto da amurada, de boca aberta no que podia ser admiração ou medo. Mali me esmagou contra seu peito, seu rosto pressionado em meu cabelo, sua respiração vindo em suspiros pesados. Mali, falei calmamente. Ele me agarrou com mais força. Eu chiei. Mali, não consigo respirar. Devagar, ele abriu os olhos e olhou para mim. Eu soltei as mãos e a luz desapareceu por completo. Só então ele afrouxou o braço. Tólia acendeu uma lamparina e os outros ficaram de pé. Sturmhund espanou as dobras berrantes de seu casaco azul esverdeado. A fabricadora parecia que ia vomitar, mas foi mais difícil ler as expressões dos gêmeos. Seus olhos dourados estavam acesos com algo que eu não podia nomear. Bem, conjuradora, disse Sturmhund com uma ligeira oscilação na voz. Você certamente sabe dar um show. Marley enquadrou meu rosto em suas mãos, beijou minhas sobrancelhas, meu nariz, meus lábios, meus cabelos, e então me apertou junto a ele mais uma vez. — Você está bem? Perguntou. Sua voz saiu áspera. — Sim, respondi. Mas isso não era exatamente verdade. Eu senti o colar na garganta, a pressão da pulseira no pulso. Meu outro braço continuava no. Eu me sentia incompleta. Sturmhund acordou sua tripulação, e estávamos bem adiantados em nosso caminho quando amanheceu. Não tínhamos certeza de quão longe a luz que eu havia criado podia ter se alongado, mas havia uma boa chance de ter entregado nossa localização. Precisávamos nos mover mais rápido. Cada membro da tripulação quis dar uma olhada no segundo amplificador. Alguns desconfiados, outros apenas curiosos, mas Mali era o único preocupado. Ele me observava constantemente, como se tivesse medo de que a qualquer momento eu pudesse perder o controle. Quando a noite caiu e descemos para o interior do navio, encurralei-o em uma das passagens estreitas. Estou bem, falei. Sério? Como você sabe? Apenas sei, posso sentir. Você não viu o que eu vi. Foi como... O poder escapou do meu controle. Eu não sabia o que esperar. Ele balançou a cabeça. Foi como se você fosse uma estranha alina. Linda, disse ele. Má. Não acontecerá de novo. A pulseira é parte de mim agora, como meus pulmões ou meu coração. Seu coração, disse ele secamente. Peguei a mão dele e pressionei contra o meu peito. Continua sendo o mesmo coração, Mali. Continua sendo seu. Ergui a outra mão e conjurei uma onda suave de luz do sol sobre seu rosto. Ele recuou. Ele nunca poderá entender o seu poder. E mesmo que conseguisse, só teria medo de você. Afastei a voz do Darkling da minha cabeça. Mali tinha todo o direito de estar com medo. Eu posso fazer isso, falei gentilmente. Ele fechou os olhos e virou o rosto na direção da luz do sol que irradiava da minha mão. Então inclinou a cabeça, repousando sua bochecha na minha palma. A luz brilhou quente em sua pele. Nós ficamos desse jeito, em silêncio, até o sino de alerta soar. Capítulo 7 Os ventos se aqueceram, e as águas foram do cinza ao azul, conforme Volkvone nos levava pelo sudeste para Havka. A tripulação de Sturmhund era composta de marinheiros e grichas fugitivos, que trabalhavam juntos para manter a embarcação funcionando harmoniosamente. Apesar das histórias que haviam se espalhado sobre o poder do segundo amplificador, eles não prestavam muita atenção em mim ou em Mali, embora ocasionalmente viessem me ver praticando na polpa da escuna. Foi cuidadosa, nunca forçando demais, sempre evocando a tarde, quando o sol estava alto no céu e não havia chances de meus esforços serem identificados. Mali ainda estava desconfiado, mas eu havia falado a verdade. O poder do açoite do mar era parte de mim agora. Ele me emocionava, deixava-me para cima. Eu não o temia. Eu estava fascinada pelos fugitivos. Todos eles tinham histórias diferentes. Um tinha uma tia que havia sumido com ele em vez de deixá-lo se entregar ao Darkling. Outro tinha desertado do segundo exército. Uma havia sido escondida em um porão quando os examinadores grichas chegaram para testá-la. Minha mãe disse a eles que a febre que havia se espalhado por nossa vila na primavera tinha me matado, disse o Hidro. Os vizinhos cortaram meu cabelo e fingiram que eu era seu filho, Odkazatsia, morto, até eu ter idade suficiente para partir. A mãe de Tólia e Tamar tinha sido uma gricha posicionada na fronteira sudeste de Havka, quando conheceu o pai deles, um mercenário Shuhan. Quando morreu, explicou Tamar. Ela fez meu pai prometer que não deixaria que nos arrastassem para o segundo exército. Partimos para Novi Zem no dia seguinte. A maioria dos grichas fugitivos terminara em Novi Zem. Além de Havka, esse era o único lugar onde não precisavam temer servir de experimentos nas mãos dos médicos Shuh ou ser queimados pelos caçadores de bruxas fierdanos. Mesmo assim, precisavam ser cautelosos quanto a exibirem seu poder. Grichas eram escravos valiosos. E era sabido que comerciantes kertes, menos escrupulosos, os cercavam e os vendiam em leilões secretos. Essas eram as principais ameaças que levavam tantos grichas a se refugiarem em Havka e se juntarem ao segundo exército, para começo de conversa. Mas os fugitivos pensavam de modo diferente. Para eles, era preferível passar a vida olhando por sobre seus ombros e mudando de um lugar para o outro, para evitar serem descobertos, a servir ao Darkling e ao rei Havkano. Uma escolha que eu compreendia. Após alguns dias monótonos na escuna, Mali e eu perguntamos a Tamar se ela poderia nos mostrar algumas técnicas de combate Zemini. Isso ajudou a amenizar o tédio da vida na embarcação e a terrível ansiedade de voltar a Havka West. A tripulação de Sturmhund havia confirmado os rumores perturbadores que ouvimos em Novisem. As travessias pela dobra tinham praticamente cessado, e os refugiados fugiam de suas margens em expansão. O primeiro exército estava perto de uma revolta, e o segundo exército encontrava-se em frangalhos. Fiquei muito assustada com a notícia de que o culto do aparate à Santa do Sol estava crescendo. Ninguém sabia como ele havia conseguido escapar do grande palácio depois do golpe fracassado do Darkling, mas ele havia ressurgido em algum lugar da rede de mosteiros espalhados por Havka. Ele fazia circular a história de que eu havia morrido na dobra e ressuscitado como uma santa. Parte de mim queria rir, mas, ao passear pelas páginas sangrentas do História Sancte à tarde da noite, não consegui conjurar nenhuma risada. Lembrei-me do cheiro do aparate, aquela combinação desagradável de incenso e mofo, e apertei mais o casaco ao meu redor. Ele tinha me dado o livro vermelho. Eu tinha que descobrir o motivo. Apesar dos hematomas e inchaços, meus treinos com o Tamar ajudaram a aliviar a tensão da minha preocupação constante. As meninas eram colocadas ao lado dos rapazes no exército do rei, quando alcançavam a idade certa. Então, eu tinha visto um monte de meninas lutar, e tinha treinado com elas, mas nunca tinha visto ninguém, homem ou mulher, lutar como Tamar. Ela tinha a graça de um dançarino e um instinto aparentemente infalível para saber o que seu oponente faria em seguida. Suas armas preferidas eram dois machados de corte duplo, que empunhava em conjunto, as lâminas piscando como luz na água. Mas ela era quase tão perigosa usando um sabre, uma pistola ou com as mãos nuas. Somente tolha-se equiparava a ela. E quando eles brigavam, toda a tripulação parava para assistir. O gigante falava pouco, e gastava a maior parte do tempo trabalhando nas cordas ou andando ao redor com um olhar ameaçador. Entretanto, ocasionalmente, ele aparecia para nos ajudar em nossas aulas. Não tinha muito jeito para professor. Mova-se rápido! Era praticamente tudo o que conseguíamos arrancar dele. Tamar era uma instrutora muito melhor, mas as minhas aulas ficaram menos desafiadoras quando Sturmhund nos flagrou treinando na proa. — Tamar! — repreendeu Sturmhund. — Por favor, não danifique o carregamento! Imediatamente, Tamar bateu continência e falou rapidamente. — Dá, capitã! Eu o olhei atravessado. — Não sou um carregamento que você está fornecendo, Sturmhund. — É uma pena — disse ele, passando por nós. Pacotes não falam e continuam no lugar onde você os coloca. Mas quando Tamar começou a usar floretes e sabres, até Sturmhund se juntou a nós. Mali melhorava diariamente, embora Sturmhund continuasse o derrotando facilmente a cada luta. Ainda assim, Mali não parecia se importar. Ele levava suas quedas com um tipo de bom humor que eu nunca parecia capaz de demonstrar. Perder me deixava irritada. Mali simplesmente ria de tudo. — Como você e Tólia aprenderam a usar seus poderes? Perguntei a Tamar, numa tarde, enquanto víamos Mali e Sturmhund lutar no convés com espada sem corte. Ela tinha me trazido um espicha e, quando não estava me batendo, tentava me ensinar a fazer nós e emendas. — Mantenha os ombros alinhados! — Sturmhund gritou para Mali. — Pare de sacudi-los como uma galinha! Mali soltou um cacarejo perturbadoramente convincente. Tamar ergueu uma sobrancelha. — Seu amigo parece estar se divertindo. — Dei de ombros. — Mali é sempre assim. Você poderia jogá-lo em um campo cheio de assassinos fierdanos e ele voltaria carregado nos ombros deles. Ele simplesmente colhe tudo o que planta. — E você? — Sou mais do tipo ervadaninha. — Eu disse secamente. Tamar sorriu. Em combate, ela era um fogo frio e silencioso, mas, quando não estava lutando, sorria facilmente. — Gosto de ervas daninhas — disse ela, dando impulso para se afastar da balaustrada e recolhendo sua corda espalhada. — Elas são sobreviventes. Peguei-me retribuindo seu sorriso e, rapidamente, voltei a trabalhar no nó que estava tentando amarrar. O problema é que eu gostava de estar a bordo do navio de Sturmhund. Gostava de Tólia, de Tamar e do resto da tripulação. Gostava de comer com eles e do som cadenciado de tenor do Privyet. Gostava das tardes em que treinávamos pontaria, enfileirando garrafas vazias de vinho para derrubá-las da murada traseira do navio, fazendo apostas inofensivas. Era um pouco como estar no pequeno palácio, mas sem nada das políticas confusas e da constante disputa por status. Os tripulantes tinham um jeito tranquilo e aberto uns com os outros. Todos eram jovens, pobres e tinham passado a maior parte da vida se escondendo. No navio, encontraram um lar e receberam a mim e a Mali nele sem maiores problemas. Eu não sabia o que nos esperava em Havka West e tinha a razoável certeza de que era loucura voltarmos. Mas a bordo do Volkvone, com o vento soprando e as velas brancas cortando as linhas nítidas em um aberto céu azul, eu podia esquecer do futuro e do meu medo. E tinha de admitir, passar a gostar de Sturmhund também. Ele era arrogante e impetuoso e sempre usava dez palavras quando bastariam duas, mas fiquei impressionada com o modo com que ele conduzia a sua tripulação. Ele não se dava ao trabalho de usar nenhum dos truques que eu tinha visto Darkling empregar, mas eles o seguiam sem hesitação. Ele tinha o respeito deles, não o medo. Qual o nome real do Sturmhund? Perguntei a Tamar. Seu nome é Havkano. Nem faço ideia. Você nunca perguntou? Por que perguntaria? Mas ele veio de que parte de Havka? Ela olhou para o céu. Aceita mais uma rodada de luta com sabres? Perguntou. Teremos tempo antes de meu turno de guarda começar. Ela sempre mudava de assunto quando eu falava de Sturmhund. Ele não caiu dos céus em um navio, Tamar. Você não se interessa em saber de onde ele veio? Tamar pegou as espadas e as passou para Tólia, que atuava como mestre de armas do navio. Não especificamente. Ele nos deixa navegar e lutar. E não nos obriga a nos vestirmos de seda vermelha e fazermos papel de cachorrinho da realeza, disse Tólia, abrindo o baú com a chave que trazia no pescoço. Você seria um péssimo cachorrinho, Tamar riu. Qualquer coisa é melhor que seguir ordens de algum trouxa pomposo vestido de preto. Tólia gruniu. Você segue as ordens de Sturmhund, destaquei. Só quando ele sente que deve. Eu pulei. Sturmhund estava parada exatamente atrás de mim. Tente dizer a esse touro o que fazer e veja o que acontece, disse o corsário. Tamar bufou. E ela e Tólia começaram a arrumar o restante das armas. Sturmhund se inclinou e murmurou. Se quiser saber algo a meu respeito, minha querida, é só me perguntar. Só me perguntava de onde você é. Falei na defensiva. Só isso. De onde você é? De Keranzin. Você sabe disso. Mas de onde você é? Algumas memórias obscuras passaram por minha mente. Um prato raso de beterraba cozida, a sensação escorregadia delas entre meus dedos enquanto manchava minhas mãos de vermelho. O cheiro de mingau com ovo, ser carregada nos ombros de alguém, talvez nos de meu pai, por uma estrada de terra. Em Keranzin, mencionar nossos pais era considerado traição à gentileza do duque e um sinal de ingratidão. Tínhamos sido ensinados a nunca falar de nossas vidas de antes da chegada à propriedade. E, no fim, a maioria das memórias acabou desaparecendo. De lugar nenhum, falei. A vila onde nasci era muito pequena para merecer um nome. Agora, e você, Sturmhund? De onde você é? O corsário deu um sorriso irônico. Mais uma vez, fui tomada pela sensação de que havia algo que não se encaixava em seus traços. Minha mãe era uma ostra, ele disse com uma piscada, e eu sou uma pérola. Ele se afastou, assoviando uma melodia desafinada. Duas noites depois, acordei com o Tamar pairando sobre mim, sacudindo meu ombro sadio. Hora de ir, ela disse. Agora? Perguntei com a visão embaçada. Que horas são? Quase três badaladas. Da manhã? Bocejei e joguei as pernas sobre a lateral da minha rede de dormir. Onde estamos? A vinte e quatro quilômetros da costa de Havko West. Venha, Sturmhund está esperando. Ela estava vestida e trazia sua sacola de lona pendurada no ombro. Eu não tinha pertences para juntar. Então, calcei as botas, tateei o bolso interno do casaco para me certificar de que trazia o livro vermelho e a segui pela porta. No convés, encontrei Mali de pé, perto da morada a este bordo do navio, com um pequeno grupo de tripulantes. Fiquei confusa por um momento quando percebi que Privyat estava vestindo a sobrecasaca azul esverdeada berrante de Sturmhund. Não teria reconhecido o próprio Sturmhund se ele não estivesse dando as ordens. Ele estava enrolado em um casaco volumoso de gola levantada, com um chapéu de lã puxado para baixo, cobrindo as orelhas. Um vento gelado soprava, as estrelas brilhavam no céu e uma lua minguante pairava abaixo no horizonte. Olhei as ondas iluminadas pelo brilho da lua, ouvindo o suspiro constante do mar. Se havia terra firme por perto, eu não conseguia vê-la. Mali tentou levar algum calor aos meus braços, esfregando-os. — O que está havendo? Perguntei. — Vamos para a terra firme. Eu pude ouvir a cautela em sua voz. — No meio da noite? — O Volkwani erguerá a bandeira com minhas cores perto da costa fjardana, disse Sturmhund. O Darkling ainda não precisa saber que você voltou às terras de Havka. Enquanto Sturmhund inclinava a cabeça conversando com Privyat, Mali me levou para a balaustrada a bombordo. — Tem certeza disso? — Nem um pouco, admiti. Ele pousou as mãos nos meus ombros e disse, — Existe uma boa chance de eu ser preso se formos encontrados, Alina. Você pode ser a Conjuradora do Sol, mas sou apenas um soldado que desafiou ordens. — Ordens do Darkling? Talvez isso não importe. Farei com que importe. Além disso, não seremos encontrados. Vamos entrar em Havka Oeste, encontrar o cliente de Sturmhund e decidir o que queremos fazer. Mali me puxou para mais perto. — Você sempre deu tanto trabalho? — Gosto de pensar em mim como alguém deliciosamente complexa. Quando ele se inclinou para me beijar, a voz de Sturmhund cortou a escuridão. — Podemos deixar o chamego para depois? Quero que estejamos em terra firme antes do alvorecer. Mali suspirou. — Mais cedo ou mais tarde, vou dar um soco nele. E eu te apoiarei nessa tentativa. Ele me deu a mão e nós voltamos para o grupo. Sturmhund entregou a Privet um envelope selado com uma gota de cera azul claro. Depois, lhe deu um tapinha nas costas. Talvez fosse a luz da lua, mas o primeiro marinheiro parecia que ia chorar. Tólia e Tamar deslizaram para fora da balaustrada, segurando firme na pesada escada presa à escuna. Espiei por cima da lateral. Esperava encontrar um escaler comum, então fiquei surpresa com a pequena embarcação que vi boiando junto do Volkvone. Ela era diferente de todos os barcos que eu conhecia. Seus dois cascos pareciam um par de sapatos zocos mantidos juntos por um convés com um buraco gigantesco no centro. Mali desceu e eu o segui, pisando com cuidado em um dos cascos curvos da embarcação. Seguimos nosso caminho até ele e descemos no convés central, onde uma cabine afundada ficava ninhada entre dois mastros. Sturmhund saltou atrás de nós. Depois girou em cima de uma plataforma elevada por trás da cabine e assumiu seu lugar no timão do navio. Que coisa é essa? Perguntei. Eu a chamo de beija-flor, disse ele, consultando algum tipo de mapa que eu não podia ver. mas eu estou pensando em rebatizá-la de pássaro de fogo. Eu inspirei no susto, mas Sturmhund apenas riu e ordenou, cortar a âncora e soltar. Tamar e Tólia desataram os nós dos arpéis que nos prendiam ao Vokvone. A corda da âncora deslizou como uma cobra viva pela popa do beija-flor, a ponta escorregando silenciosamente para dentro do mar. Passou-me pela cabeça que precisaríamos de uma âncora quando chegássemos ao porto, mas imaginei que Sturmhund devia saber o que fazia. E sar as velas! gritou Sturmhund. As velas se desdobraram. Embora os mastros do beija-flor fossem consideravelmente mais curtos que aqueles a bordo da escuna, suas velas duplas eram enormes, retangulares e precisaram de dois tripulantes cada um para posicioná-las. Uma brisa suave pegou as lonas e nos afastamos de Volkvone. Olhei para cima e vi Sturmhund observando a escuna deslizar para longe. Não podia ver seu rosto, mas tinha a ligeira impressão de que ele estava se despedindo. Ele se sacudiu e depois gritou AERUS! Havia um gricha posicionado em cada casco. Eles levantaram os braços e o vento aumentou ao nosso redor, inflando as velas. Sturmhund ajustou o nosso curso e pediu mais velocidade. Os AERUS obedeceram e o barquinho estranho avançou. Peguem isso! Disse Sturmhund. Ele largou um par de óculos no meu colo e jogou outro para a male. Eles pareciam similares aos usados por fabricadores nas oficinas do pequeno palácio. Olhei em volta. Além de Sturmhund, toda a tripulação parecia usá-los. Nós os puxamos sobre as nossas cabeças. Fiquei agradecida por eles segundos depois quando Sturmhund pediu ainda mais velocidade. As velas sacudiram no cordame acima de nós e senti uma pontada de nervosismo. Por que ele tinha tanta pressa? O beija-flor acelerou pela água, seus cascos rasos, duplos, deslizando de onda em onda, parecendo mal tocar a superfície do mar. Segurei firme no meu assento, meu estômago pulando a cada sacudida. Muito bem, aeros, comandou Sturmhund. Levem-nos para cima. Marinheiros para as asas, ao meu comando. Eu me virei para a malhe. O que isso significa? Levem-nos para cima. Cinco, gritou Sturmhund. A tripulação começou a se mover no sentido anti-horário, puxando as cordas. Quatro! Os aéreos abriram mais as mãos. Três! Uma explosão aconteceu entre os dois mastros e as velas deslizaram ao longo de seu comprimento. Dois! Erguer! gritaram os marinheiros. Os aéreos ergueram os braços em uma remetida geral. Um! gritou Sturmhund. As velas se esticaram para cima e para fora, estalando ao se encaixar muito acima do convés, como duas asas gigantescas. Meu estômago se revirou e o impensável aconteceu. O beija-flor voou. Agarrei meu assento, murmurando orações antigas enquanto resfolegava, apertando os olhos enquanto o vento me acertava o rosto e subíamos pelo céu noturno. Sturmhund ria como um lunático. Os aéreos gritavam uns para os outros numa algazarra, certificando-se de manter a corrente de ar constante. Pensei que meu coração atravessaria meu peito. Pelos santos! Pensei nauseada. Isso não pode estar acontecendo. Alina! gritou Mali sobre a corrente de vento. O quê? forcei a palavra por meus lábios firmemente cerrados. Alina, abre os olhos! Você tem que ver isso! Dei uma sacudida curta de cabeça. Isso era exatamente o que eu não tinha que fazer. A mão de Mali alcançou a minha, envolvendo meus dedos congelados. Apenas tente! Respirei trêmula e forcei as pálpebras a se abrirem. Estávamos cercados de estrelas. Acima de nós, lonas brancas se esticavam em dois arcos amplos, como as curvas tensas do arco de um arqueiro. Eu sabia que não devia, mas não pude deixar de esticar o pescoço sobre a borda da cabine. O rugido do vento era ensurdecedor. Abaixo, muito abaixo de nós, as ondas reluziam com a luz da lua e ondulavam como as escamas brilhantes de uma serpente de movimentos lentos. Se caíssemos, eu sabia que nos espatifaríamos em suas costas. Uma pequena risada, algo entre a euforia e a histeria, explodiu dentro de mim. Estávamos voando, voando! Malhe apertou minha mão e deixou escapar um grito exultante. Isso é impossível! Gritei. Sturmhorn comemorou. Quando as pessoas dizem impossível, geralmente querem dizer improvável. Com a luz da lua refletida nas lentes de seus óculos e o casaco sacudindo ao seu redor, ele parecia um completo maluco. Tentei respirar. O vento estava ficando constante. Os aéreos e a tripulação pareciam concentrados, mas calmos. Devagar, bem devagar, um nó em meu peito afrouxou e comecei a relaxar. De onde veio essa coisa? Gritei para Sturmhorn. Eu a projetei e a construí e quebrei alguns protótipos. Engoli em seco. Quebrar era a última palavra que eu queria ouvir. Malice se inclinou sobre a borda da cabine, tentando ter uma visão melhor das armas gigantescas posicionadas nos pontos mais à frente dos cascos. Aquelas armas, ele disse, elas possuem múltiplos cilindros e são alimentadas pela gravidade. Não é preciso parar para recarregar. Atiram duzentas vezes por minuto. Isso é... impossível? O único problema é o superaquecimento, que não é tão ruim nesse modelo. Tenho um armeiro zemení tentando trabalhar nas falhas. Pequenos bastardos bárbaros, mas sabem como lidar com uma arma. Os assentos da polpa giram para que você possa disparar de qualquer ângulo. E atirar sobre o inimigo! Malice gritou quase vertiginosamente. Se Ravka tivesse uma frata dessas... Seria uma vantagem e tanto, não? Mas o primeiro e o segundo exército teriam de trabalhar juntos. Pensei no que o Darkling tinha me dito muito tempo atrás. A era do poder Grisha está chegando ao fim. Sua resposta tinha sido transformar a dobra em uma arma. Mas e se o poder Grisha pudesse ser transformado por homens como Sturmhund? Olhei sobre o convés do beija-flor, para os marinheiros e aeros trabalhando lado a lado, para Thólia e Tamar sentados atrás daquelas armas assustadoras. Não era impossível. Ele era um corsário, lembrei a mim mesma, e viraria alguém que lucraria com a guerra em um segundo. As armas de Sturmhund poderiam dar uma vantagem a Ravka, mas aquelas armas também poderiam ser facilmente utilizadas pelos inimigos de Ravka. Fui tirada de meus pensamentos por uma luz brilhante a bombordo, o grande farol da Baía de Alquém. Estávamos perto agora. Se eu esticasse o pescoço, poderia identificar as torres luminosas do porto de Oskervo. Sturmhund não seguiu diretamente para ele. Em vez disso, virou para o sudoeste. Supus que pararíamos em algum lugar no mar. O pensamento de desembarcar me deixou enjoada. Decidi manter os olhos fechados para isso, independentemente do que Mali me dissesse. Logo, perdi o brilho do farol de vista. Quanto para o sul Sturmhund pretendia nos levar? Ele dissera que queria alcançar a costa antes do amanhecer, e isso não levaria mais que uma hora ou duas. Meus pensamentos vagaram, perdidos nas estrelas ao nosso redor e nas nuvens correndo pelo céu amplo. O vento noturno pinicou minhas bochechas e pareceu passar direto pelo tecido fino do meu casaco. Olhei para baixo e engoli um grito. Não sobrevoávamos mais a água, sobrevoávamos o solo, terra firme e implacável. Puxei a manga de Mali e apontei freneticamente para o campo abaixo de nós, pintado em tons de preto e prata iluminados pela lua. Sturmhund, gritei em pânico, o que você está fazendo? — Você disse que nos levaria para o esquervo, gritou Mali. — Eu disse que os levaria para encontrar meu cliente. — Esqueça isso, choraminguei. Onde vamos aterrissar? — Não se preocupe, disse Sturmhund. Tem um pequeno e adorável lago em mente. — Pequeno quanto? chiei. Mas então vi que Mali estava saindo da cabine, seu rosto furioso. — Mali, sente-se! — Seu ladrão mentiroso! — Eu ficaria aí onde você está. Não acho que você gostaria de estar arrumando encrenca quando entrarmos na dobra. Mali congelou. Sturmhund começou a assoviar a mesma melodia desafinada. Ela foi abafada pelo vento. — Você não pode estar falando sério, eu disse. — Geralmente não, disse Sturmhund. — Tem um rifle preso em seu assento, Oretzev. Talvez você queira segurá-lo, só por via das dúvidas. — Você não pode levar essa coisa para a dobra. Mali berrou. — Por que não? Até onde eu sei, estou viajando com a única pessoa que pode nos garantir uma passagem segura. Serrei os punhos, a raiva de repente, tirando o medo da minha mente. — Talvez eu deixe o Volker pegar você e a sua tripulação para um lanchinho noturno. Sturmhund manteve uma mão na roda do leme e consultou seu relógio. — Está mais para um café da manhã antecipado. Realmente estamos atrasados. Além disso, disse ele, é um longo caminho até lá embaixo, mesmo para uma conjuradora do sol. Olhei para Mali e vi que sua fúria devia estar espelhada em meu rosto. A paisagem ia passando abaixo de nós em um ritmo assustador. Eu me ergui, tentando ter uma ideia de onde estávamos. — Pelos santos! — praguejei. Atrás de nós havia estrelas, a luz da lua, a civilização. À nossa frente, nada. Ele realmente faria isso. Estava nos levando para a dobra. — Atiradores! em seus postos! — gritou Sturmhund. — Aeros, mantenham-se firmes. — Sturmhund, eu vou te matar! — gritei. — Dê meia volta, agora mesmo! — Quem me der, eu pudesse obedecer. Temo que, se você quiser me matar, terá de esperar até aterrissarmos. Pronta? — Não! — reclamei. Mas no momento seguinte, estávamos na escuridão. ela não era igual a nenhuma noite conhecida. Uma escuridão perfeita, profunda, antinatural, parecia se fechar ao nosso redor em um aperto sufocante. Estávamos na dobra. Capítulo 8 No momento em que entramos no não-mar, eu soube que algo havia mudado. De pressa, firmei os pés no convés e estendi as mãos, lançando uma ampla faixa dourada de luz do sol em torno do beija-flor. Apesar de furiosa com Sturmhund, não deixaria um bando de volcras nos derrubarem só para mostrar que estava certa. Com o poder dos dois amplificadores, eu mal precisava pensar para conjurar a luz. Testei seus limites com cuidado, sem sentir nada daquele rompimento selvagem que havia me tomado da primeira vez que usei a pulseira. mas algo estava muito errado. A dobra parecia diferente. Disse a mim mesma que era apenas a minha imaginação, mas parecia que a escuridão tinha uma textura. Quase podia senti-la movendo-se sobre a minha pele. As bordas da ferida do meu ombro começaram a coçar e pulsar como se a carne estivesse inquieta. Eu havia estado no não-mar duas vezes e em ambas me senti como uma estranha, como uma intrusa vulnerável em um mundo antinatural e perigoso que não me queria lá. Mas agora era como se a dobra viesse até mim, me dando as boas-vindas. Eu sabia que não fazia sentido. A dobra era um lugar morto e vazio, não uma coisa viva. Ela me conhece, pensei. Os similares se atraem. Eu estava sendo ridícula, limpei a mente e empurrei a luz para mais longe, deixando a energia pulsar quente e reconfortante ao meu redor. Era isso que eu era, não a escuridão. — Eles estão vindo! disse Malha atrás de mim. — Ouça! Sobre o sussurro do vento, ouvi o eco lamorioso pela dobra e, então, a batida constante das asas dos volcras. Eles haviam nos encontrado rapidamente, atraídos pelo cheiro de presa humana. Suas asas batiam um ar em torno do círculo de luz que eu havia criado, empurrando a escuridão de volta para nós em ondulações esvoaçantes. Com as travessias pela dobra paradas, eles haviam ficado tempo demais sem comida. O apetite os tornara corajosos. Estiquei os braços, deixando a luz explodir mais brilhante, empurrando-os de volta. Não, disse Sturmhund, traga-os mais perto. O quê? Por quê? Perguntei. Os volcras eram predadores absolutos, não podíamos brincar com eles. Eles nos caçam, ele disse, aumentando a voz para que todos pudessem ouvi-lo. Talvez seja a hora de os caçarmos. Um grito de guerra tomou a equipe, seguido por uma série de latidos e uivos. Faça a luz recuar, disse Sturmhund. Ele está louco, falei para Mali. Diga a ele que ele perdeu o juízo. Mas Mali hesitou. Bem, bem o quê? Perguntei em crédula. Caso você tenha esquecido, uma dessas coisas tentou comê-lo. Ele deu de ombros e um sorriso irônico passou por seus lábios. Talvez por isso eu queira ver o que essas armas são capazes de fazer. Sacudi a cabeça. Não gostava da ideia. De nada disso. Só por um instante, pressionou Sturmhund. Delicie-me. Deliciá-lo, como se estivesse me pedindo outra fatia de bolo. A tripulação aguardava. Tólia e Tamar estavam debruçados sobre os canos salientes de suas armas. Pareciam insetos com carapaça de couro. Tudo bem, falei, mas não digam que não avisei. Mali ergueu o rifle em seu ombro. Lá vamos nós, murmurei. Curvei os dedos. O círculo de luz se contraiu, diminuindo em torno da embarcação. Os volcras tremeram de excitação. Todos apostos, ordenou Sturmhund. Trinquei os dentes de frustração, então fiz o que ele havia me pedido. A dobra ficou escura. Ouvi um ruído de asas. Os volcras mergulharam. Agora, Lina, gritou Sturmhund. Amplie a luz! Não pensei duas vezes. Lancei a luz em uma onda ardente. Ela mostrou o terror ao nosso redor, na luz áspera e implacável do sol de meio-dia. Havia volcras em todos os cantos, suspensos no ar em torno da embarcação. Uma massa de corpos cinza contorcidos e alados, com olhos cegos e leitosos e mandíbulas cheias de dentes. Sua semelhança com os Nikevoia era óbvia. E, ainda assim, eles eram muito mais grotescos, muito mais desajeitados. Fogo! gritou Sturmhund. Tolia e Tamar abriram fogo. Eu nunca havia escutado um som como aquele, um trovão implacável de partir a cabeça que agitou o ar ao nosso redor e sacudiu meus ossos. Foi um massacre. Os volcras despencaram do céu ao nosso redor, peitos arrombados, asas arrancadas de seus corpos. os cartuchos gastos pingavam no convés do navio. O cheiro acentuado de pólvora queimada tomou o ar. Duzentas vezes por minuto. Então era isso que um exército moderno poderia fazer. Os monstros não pareciam saber o que acontecia. Eles giravam e debatiam no ar, induzidos por uma agitação de sede de sangue, fome e medo, rasgando uns aos outros em sua confusão e desejo de escapar. Seus gritos. Bagra uma vez me disse que os ancestrais dos volcras eram humanos. Podia jurar que eu ouvia isso em seus gritos. Os tiros cessaram. Meus ouvidos zumbiam. Olhei para cima e vi manchas de sangue negro e pedaços de carne nas velas. Suor frio brotou em cima da minha sobrancelha. Pensei que ia enjoar. A quietude durou apenas alguns momentos antes de Tolia jogar a cabeça para trás e dar um uivo triunfante. O resto da tripulação se juntou a ele, latindo e ladrando. Eu queria gritar para todos calarem a boca. — Acha que podemos atrair outro bando? Perguntou um dos aéreos. — Talvez, disse Sturmhund, mas provavelmente devêssemos seguir para leste. Está quase amanhecendo e não quero que nos localizem. — Sim, eu pensei. Vamos para o leste. Vamos sair daqui. Minhas mãos tremiam. A ferida em meu ombro queimava e latejava. O que havia de errado comigo? Os Volkras eram monstros. Eles teriam nos destroçado sem pensar duas vezes. eu sabia disso. E ainda assim, ainda podia ouvir seus gritos. — Há mais deles, disse Marley de repente. Muito mais. — Como você sabe? Perguntou Sturmhund. — Eu só sei. Sturmhund hesitou. Entre seus óculos, seu chapéu e sua gola alta, era impossível ler sua expressão. — Onde? Perguntou finalmente. — Um pouco mais para o norte, disse Marley. — Naquela direção. Ele apontou para o escuro, e tive a súbita vontade de bater na mão dele. Só porque ele podia rastrear os Volkras, não quer dizer que devesse fazer isso. Sturmhund deu as coordenadas. Meu coração se apertou. O beija-flor mergulhou suas asas e se virou, enquanto Marley gritava orientações, e Sturmhund corrigia nosso curso. Tentei me concentrar na luz, na presença reconfortante do meu poder. Tentei ignorar o enjoo nas minhas entranhas. Sturmhund nos levou para baixo. Minha luz brilhou sobre a areia incolor da dobra e tocou a estrutura sombria de um esquife de areia destruído. Um tremor me percorreu quando nos aproximamos. O esquife tinha sido cortado ao meio. Um dos mastros estava dividido em dois e eu mal conseguia ver os restos de três velas negras rasgadas. Mali tinha nos levado para as ruínas do esquife do Darkling. A pouca calma que eu tinha dado um jeito de reunir desapareceu. O beija-flor afundou ainda mais. Nossa sombra passou pelo convés destroçado. Senti um pouquinho de alívio. Era um corpos dos grixas que havia deixado para trás, espalhados pelo convés, os esqueletos dos emissários do rei e os embaixadores estrangeiros amontoados em um canto. Mas é claro, eles haviam sumido há muito tempo, servido de alimento para os volcras, seus ossos espalhados pela amplitude estéreo da dobra. O beija-flor se inclinou a este bordo. Minha luz perfurou as profundezas obscuras do casco quebrado. Os gritos começaram. Pelos santos! Mali praguejou, erguendo o rifle. Três grandes volcras se encolheram abaixo do casco do esquife, de costas para nós, suas asas abertas. Mas era o que eles estavam tentando proteger com seus corpos que enviou um tremor de medo e repulsa por mim. Um mar de formas retorcidas se contorcendo, braços miúdos e cintilantes, pequenas costas divididas pelas membranas transparentes de asas mal formadas. Elas choramingavam e gemiam, deslizando umas sobre as outras, tentando fugir da luz. Tínhamos descoberto um ninho. A tripulação ficou em silêncio. Não havia latidos e uivos agora. Sturmhund deu a volta com a embarcação em outro arco baixo, então gritou, Tólia, Tamar, Grenatik. Os gêmeos trouxeram duas granadas de ferro fundido e a posicionaram sobre a borda da balaustrada. Outra onda de pavor passou por mim. Eles são Volkras, disse a mim mesma. Olhe para eles, eles são monstros. Aeros, há o meu sinal, Sturmhund disse de modo sombrio. Detonadores, ele gritou, e depois, Atiradores, vão com tudo. No instante em que as granadas foram soltas, Sturmhund rugiu. Agora! E girou o timão do navio com força para a direita. Os aeros ergueram os braços e o beija-flor disparou para o céu. Um segundo de silêncio se passou. Então, uma explosão enorme suou abaixo de nós. O calor e a força da explosão atingiram o beija-flor em uma poderosa rajada. Firmes! Sturmhund bramiu. A pequena embarcação afundou sem controle, balançando como um pêndulo sob suas asas de lona. Mali plantou uma mão de cada lado do meu corpo, protegendo-o com o dele, enquanto eu lutava para manter o equilíbrio e manter a luz viva ao nosso redor. Finalmente, o barco parou de balançar e se moveu em um arco harmonioso, trançando um círculo amplo bem acima dos destroços queimados do esquife. Eu tremia muito. O ar fedia a carne carbonizada. Parecia que meus pulmões haviam sido chamuscados e cada respiração queimava meu peito. A tripulação de Sturmhund estava oivando e latindo de novo. Mali se juntou a eles, erguendo seu rifle para o ar em comemoração. Acima da gritaria, podia ouvir os gritos dos volcras, indefesos e humanos aos meus ouvidos, o lamento de mães em luto por seus filhos. Fechei os olhos. Era tudo o que podia fazer para não levar as mãos aos ouvidos e me dobrar sobre o convés. Chega, sussurrei. Ninguém pareceu me ouvir. Por favor, implorei. Mali. Você se tornou uma assassina e tanto, Alina. Aquela voz fria, meus olhos se abriram. O Darkling estava de pé diante de mim, seu kefta preto ondulado sobre o convés do beija-flor. Engasguei e recuei, olhando freneticamente ao redor, mas ninguém estava olhando. Eles comemoraram e gritaram, olhando fixamente para as chamas. Não se preocupe, o Darkling disse de modo gentil. Fica mais fácil com o tempo. Quer ver? Vou te mostrar. Ele puxou uma faca da manga de seu kefta e, antes que eu pudesse gritar, cortou na direção do meu rosto. Eu ergui as mãos para me defender, um grito rasgando-me a garganta. A luz desapareceu e o navio mergulhou na escuridão. Caí de joelhos, encolhendo-me no convés, pronta para sentir a pontada perfurante do aço gricha. Ela não veio. As pessoas gritavam na escuridão ao meu redor. Sturmhond gritava meu nome. Ouvi o gemido de um vó crecuando. Perto. Perto demais. Alguém gritou e o navio se inclinou bruscamente. Ouvi a batida de botas enquanto a tripulação lutava para manter o equilíbrio. Alina! Foi a voz de Mali dessa vez. No escuro, senti-o tateando atrapalhado na minha direção. Uma ponta de razão retornou. Joguei a luz de volta em uma cascata brilhante. O volcra que havia descido sobre nós berrou e deu meia volta para as trevas. Mas um dos aéreos sangrava no convés com o braço quase arrancado de seu corpo. A vela acima dele balançava inutilmente. O beija-flor se inclinou para este bordo, rapidamente perdendo altitude. Tamar, ajude-o! ordenou Sturmhund. Mas Tólia e Tamar já escalavam pelos cascos na direção do aéreos caído. A outra aéreos manteve as duas mãos para o alto, seu rosto rígido de tensão enquanto tentava conjurar uma corrente forte o suficiente para nos manter no ar. A embarcação sacudiu e oscilou. Sturmhund segurou firme no timão, gritando ordens aos tripulantes que trabalham nas velas. Meu coração bateu forte. Olhei freneticamente pelo convés, dividida entre o terror e a confusão. Eu tinha visto Darkling, tinha visto. Você está bem? Mali perguntava ao meu lado. Está machucada? Eu não conseguia olhar para ele. Tremeia tanto, que pensei que poderia me despedaçar. Concentrei todos os meus esforços em manter a luz brilhando ao nosso redor. Ela está machucada? Gritou Sturmhund. Apenas nos tire daqui! Mali respondeu. Ah, é? É isso que eu devia estar tentando fazer? Gritou de volta a Sturmhund. Os valkras gemiam e guinchavam, batendo no círculo de luz. Eles podiam ser monstros, mas me perguntei se entendiam de vingança. O beija-flor balançou e tremeu. Olhei para baixo e vi areia cinza correndo ao nosso encontro. E então, de repente, estávamos fora da escuridão, rompendo os últimos vestígios negros da dobra enquanto disparávamos pela luz azul do amanhecer. O chão se aproximava abaixo de nós assustadoramente. Apague a luz! ordenou Sturmhund. Baixei as mãos e me agarrei desesperada à murada da cabine. Podia ver um longo trecho da estrada, as luzes de uma cidade brilhando à distância, e lá, além de picos baixos de colinas, um esbelto lago azul, a luz da manhã brilhando sobre sua superfície. — Só mais um pouco! gritou Sturmhund. A Aeros nos deixou escapar um soluço de esforço, seus braços tremendo. As velas mergulharam. O beija-flor continuou a cair. Galhos arranharam o casco enquanto deslizávamos pela copa das árvores. — Todo mundo abaixe e segure firme! gritou Sturmhund. Mali e eu nos agachamos na cabine de comando, braços e pernas contra as paredes, de mãos dadas. O pequeno navio sacudiu e balançou. — Não vamos conseguir! grunhi. Ele não disse nada, apenas apertou mais os meus dedos. — Preparem-se! Sturmhund gritou. No último segundo, ele se atirou para dentro da cabine em um emaranhado de braços e pernas. Só teve tempo de dizer — Bem, isso é aconchegante! antes de atingirmos a terra com um solavanco de tremer os ossos. Mali e eu fomos jogados no bico da cabine quando o navio chocou-se no chão, fazendo barulho e batendo, seu casco se estilhaçando em pedaços. Houve um barulho alto de mergulho e, de repente, estávamos deslizando pela água. Ouvi um terrível som e soube que um dos cascos havia se soltado. Quicamos com força na superfície da água e, então, por um milagre, paramos de repente. Tentei me reorientar. Estava apoiada sobre as costas, pressionada contra a lateral da cabine. Alguém respirava pesadamente ao meu lado. Eu me virei devagar. Levaram uma pancada forte na cabeça e tinha um corte aberto em ambas as palmas, mas parecia estar inteira. A água entrava pela porta, inundando a cabine. Ouvi pessoas chapinhando, chamando umas às outras. Mali? Arrisquei, minha voz saindo como um guincho trêmulo. Estou bem, ele respondeu. Estava em algum lugar à minha esquerda. Precisamos sair daqui. Olhei em volta, mas Sturmhond não estava em nenhum lugar que o pudesse ver. Enquanto escalávamos para fora da cabine, a embarcação quebrada começou a se inclinar de modo alarmante. Ouvimos um rangido e um dos mastros cedeu, mergulhando no lago sob o peso de suas velas. Nós nos jogamos na água, batendo os pés com força enquanto o lago tentava nos sugar junto com a embarcação. Um dos tripulantes estava embolado nas cordas. Mali mergulhou para ajudar a soltá-lo e quase chorei de alívio ao vê-los irromperem na superfície. Vi Tólia e Tamar remando livres, seguidos de outros tripulantes. Tólia trazia a Eros ferida a reboque. Sturmhund nadava logo atrás sob o braço do marinheiro inconsciente, oferecendo-lhe apoio. Nós seguimos para a costa. Eu sentia meus braços e pernas machucados pesarem com as roupas encharcadas, mas finalmente alcançamos a margem. Nós nos arrastamos para fora da água, caminhando pesadamente por trechos de junco viscoso e jogamos nossos corpos na ampla crescente de praia. Fiquei lá ofegante, ouvindo sons estranhamente comuns do início da manhã, grilos na grama, pássaros cantando em algum lugar na floresta, a tentativa baixa de coaxar de um sapo. Tólia atendia a Eros ferida, terminando de curar seu braço, instruindo-a a flexionar os dedos, dobrar o cotovelo. Ouvi Sturmhund vir para a terra e entregar o último marinheiro aos cuidados de Tamar. Ele não está respirando, disse Sturmhund, e não sinto seu pulso. Eu me forcei a me sentar. O sol nascia atrás de nós, aquecendo minhas costas, dourando o lago e as bordas das árvores. Tamar pressionava as mãos no peito do marinheiro, usando seu poder para drenar a água de seus pulmões e impulsionar a vida de volta a seu coração. Os minutos pareciam se alongar, enquanto o marinheiro permanecia imóvel na areia. Então ele engasgou. Seus olhos abriram de repente e ele cuspiu a água do lago em cima de sua camisa. Soltei um suspiro de alívio. Menos uma morte na minha consciência. Outro tripulante segurava seu flanco, testando se ele havia quebrado alguma costela. Mali tinha um corte horrível em sua testa. Mas estávamos todos lá. Tínhamos conseguido. Sturmhund nadou de volta para a água. Ele se ajoelhou no fundo, contemplando a superfície lisa do lago, o sobretudo flutuando atrás dele. Fora uma faixa torcida de terra ao longo da costa, não havia qualquer sinal de que o beija-flor houvesse existido um dia. A era oscurada se virou para mim. O que aconteceu lá atrás? Ela disparou. Kovu quase morreu. Todos nós quase morremos. Eu não sei, falei, repousando a cabeça nos joelhos. Mali passou o braço ao meu redor, mas eu não queria conforto. Queria uma explicação para o que tinha visto. Você não sabe? Disse ela, incrédula. Não sei, repeti, surpresa com a onda de raiva que acompanhou as palavras. Não pedi para ser enfiada na dobra. Não fui eu quem saiu querendo briga com os Volkras. Por que não pergunta ao seu capitão o que aconteceu? Ela está certa, disse Sturmhund, marchando para fora da água e pela praia na nossa direção, enquanto tirava suas luvas destruídas. Eu devia ter dado mais tempo a ela e não devia ter ido atrás do ninho. De alguma maneira, o fato de ele estar concordando comigo me deixou com mais raiva ainda. Então Sturmhund removeu seu chapéu e os óculos e minha raiva desapareceu, substituída por espanto total e absoluto. Marley ficou de pé num instante. Que droga é essa? Disse ele, sua voz baixa e perigosa. Fiquei paralisada, a dor e a exaustão eclipsadas pela estranha visão na minha frente. Não sabia para o que olhava, mas fiquei feliz de que Marley o visse também. Depois do que aconteceu na dobra, não confiava em mim mesma. Sturmhund suspirou e passou a mão por seu rosto. O rosto de um estranho. Seu queixo tinha perdido a ponta avantajada, o nariz estava um pouco torto, mas nada como a protuberância socada que tinha sido antes. O cabelo não era mais castanho avermelhado, mas loiro escuro, perfeitamente cortado no comprimento militar. E aqueles estranhos olhos verdes turvos agora eram de um mel limpo e brilhante. Ele parecia completamente diferente, mas era Sturmhund, sem dúvida nenhuma. E ele é bonito, pensei com uma apontada desconcertante de ressentimento. Marley e eu éramos os únicos olhando. Ninguém da tripulação de Sturmhund parecia remotamente surpreso. Você tem um artesão, eu disse. Sturmhund estremeceu. Eu não sou um artesão, disse Thólia com raiva. Não, Thólia, seus dons abrangem outras áreas, disse Sturmhund calmamente. Principalmente as célebres áreas de matar e mutilar. Por que você faria uma coisa dessas? Perguntei, tentando me adaptar à experiência dissonante de a voz de Sturmhund sair da boca de uma pessoa diferente. Era fundamental que o Darkling não me reconhecesse. Ele não me vê desde os 14 anos, mas eu não podia me arriscar. Quem é você? Perguntou Marley, furioso. Essa é uma pergunta complicada. Na verdade, ela é bem direta, falei, ficando de pé. Mas ela exige que você conte a verdade, algo que é completamente incapaz de fazer. Ah, eu sei dizer a verdade, disse Sturmhund, tirando água de suas botas. Só não sou muito bom nisso. Sturmhund, Marley bufou, avançando sobre ele. Tem exatamente dez segundos para se explicar, ou Tólia terá de construir uma cara nova inteira para você. Tamar saltou e ficou de pé. Alguém está vindo. todos nós nos calamos, ouvindo. Os sons vinham de algum lugar além da floresta em torno do lago. Batidas de cascos, muitos deles, o estalido e farfalhar de galhos quebrados enquanto homens se moviam em nossa direção entre as árvores. Sturmhund resmungou. Eu sabia que tínhamos sido vistos. Passamos tempo demais na dobra. Ele deu um suspiro irregular. Um navio nafragado e uma tripulação que parece um bando de gambás afogados. Não era isso que eu tinha em mente. Eu queria saber exatamente o que ele tinha em mente, mas não havia tempo de perguntar. As árvores se abriram e um grupo de homens montados tomou a praia. Dez, vinte, trinta soldados do primeiro exército. Homens do rei fortemente armados. De onde todos eles tinham vindo? Após a matança dos volcras e do acidente, não pensei que tivesse sobrado algum medo, mas me enganei. Pânico me percorreu enquanto me lembrava do que Malia havia dito sobre desertar de seu posto. Nós seríamos presos como traidores? Meus dedos crisparam. Não seria levada como prisioneira de novo. Calminha aí, conjuradora, sussurrou o corsário. Deixe-me lidar com isso. já que você lidou com o resto tão bem, não é, Sturmhund? Talvez fosse sábio não me chamar por esse nome por um tempo. E por que? Falei irritada. Porque esse não é o meu nome. Os soldados pararam à nossa frente, a luz da manhã brilhando em seus rifles e sabres. Um jovem capitão sacou sua espada. Em nome do rei de Havka, joguem suas armas! Sturmhund deu um passo adiante, colocando-se entre o inimigo e a sua tripulação ferida. Ele ergueu as mãos em um gesto de rendição. Nossas armas estão no fundo do lago. Estamos desarmados. Sabendo o que sabia a respeito de Sturmhund e dos gêmeos, eu duvidava seriamente disso. Diga seu nome e o que veio fazer aqui, ordenou o jovem capitão. Devagar, Sturmhund tirou seu sobretudo ensopado dos ombros e o passou a tolha. Uma agitação desconfortável percorreu a fileira de soldados. Sturmhund vestia o uniforme militar Havcano. Estava molhado até a alma, mas não havia como confundir os botões de latão e tecido grosso verde-oliva do primeiro exército Havcano. Nem a águia dupla de ouro que indicava a hierarquia de um oficial. Que jogo o corsário jogava? Um homem mais velho destacou-se da fileira de soldados, girando seu cavalo para confrontar Sturmhund. De sobressalto, reconheci o coronel Raevsky, o comandante do acampamento militar em Kribirsky. Tínhamos caído tão perto assim da cidade? Isso explicaria como os soldados haviam chegado ali tão depressa. — Explique-se, rapaz, ordenou o coronel. Diga seu nome e o que veio fazer aqui. Antes que eu tire desse uniforme e o enforque em uma árvore alta. Sturmhund não parecia preocupado. Quando falou, sua voz tinha uma característica que eu não havia escutado antes. — Meu nome é Nikolai Lantzov, major do vigésimo segundo regimento, soldado do exército do rei, grande duque de Udova, e segundo filho de sua majestade imperial, rei Alexandre III, governante do trono da águia dupla. Que sua vida e seu reino sejam longos. Meu queixo caiu. O choque passou como uma onda pela linha de soldados. Um risinho nervoso surgiu em algum lugar das fileiras. Eu não sabia que piada aquele maluco pensava que estava contando, mas Raevsky não pareceu se divertir com ela. Ele saltou do seu cavalo, passando as rédeas para um soldado. Ouça aqui, seu filhote desrespeitoso, disse ele, sua mão já no punho da espada, seu rosto enrugado com linhas de fúria enquanto ele caminhava diretamente para Sturmhund. Nikolai Lantzov serviu sob meu comando na fronteira nordeste e... Sua voz desapareceu. Ele estava a centímetros do corsário agora, mas Sturmhund não piscou. O coronel abriu a boca, depois a fechou. Deu um passo para trás e analisou o rosto de Sturmhund. Visso a expressão mudar de desdém para descrença e depois para o que só podia ser reconhecimento. De maneira bruta, ele desceu um joelho no chão e inclinou a cabeça. Perdoe-me, Moetzerivich, disse ele, o olhar fixo no chão à sua frente. Seja bem-vindo. Os soldados trocaram olhares confusos. Sturmhund direcionou um olhar frio e expectante a eles. Ele irradiava comando. Um pulso pareceu correr às fileiras dos soldados. Então, um a um, eles desceram de seus cavalos e ficaram de joelhos, cabeças inclinadas. Pelos santos. Você só pode estar brincando, Marley murmurou. Eu tinha caçado um cervo mágico. Usava as escamas de um dragão do gelo assassinado em meu pulso. Tinha visto uma cidade inteira engolida pela escuridão, mas essa era a coisa mais estranha que já havia testemunhado. Aquilo tinha de ser mais uma artimanha de Sturmhund, uma que, com certeza, nos mataria. Olhei para o corsário isso era mesmo possível? Não consegui fazer minha mente funcionar. Estava cansada demais, esgotada pelo medo e pelo pânico. Percorri minha memória procurando pouco que sabia sobre os dois filhos do rei Havkano. Tinha conhecido o mais velho rapidamente no pequeno palácio, mas o mais novo não era visto há anos na corte. Ele supostamente estava por aí em algum lugar trabalhando de aprendiz de armeiro ou estudando construção naval. Ou talvez tivesse feito os dois. Eu me senti atordoada. Sobática, gênia tinha chamado o príncipe assim, filhote. Ele insistiu em prestar seu serviço militar na infantaria. Sturmhund, Stormhound, cão da tempestade, lobo das ondas. Sobática, não podia ser, simplesmente não podia. Levante-se, ordenou Sturmhund, ou quem quer que ele fosse. Seu porte inteiro parecia ter mudado. Os soldados ficaram de pé e de prontidão. Faz tempo que não venho para casa, soltou o corsário, mas não voltei de mãos vazias. Ele deu um passo para o lado, então esticou o braço apontando para mim. Todos os rostos se viraram ansiosos, aguardando. Irmãos, disse ele, eu trouxe a Conjuradora do Sol de volta para Havka. Não consegui me segurar. Me levantei e enfiei um soco na cara dele. Capítulo 9 Você tem sorte de não ter sido fuzilada, disse Mali com raiva. Ele andava para lá e para cá em uma tenda mobiliada de um jeito simples, uma das poucas a restar no acampamento Grisha, perto de Kribirsky. O glorioso pavilhão de seda negra do Darkling tinha sido derrubado. Tudo o que havia restado era uma faixa ampla de grama morta com pregos fincados e os vestígios quebrados do que tinha sido um piso de madeira polida. Eu me sentei à mesa talhada de madeira bruta e olhei para fora, onde Tólia e Tamar flanqueavam a entrada para a tenda. Se estavam nos protegendo ou nos impedindo de escapar, eu não tinha certeza. Valeu a pena, respondi. Além disso, ninguém atiraria na Conjuradora do Sol. Você socou um príncipe, Alina. Acho que podemos adicionar mais um ato de traição à nossa lista. Sacudi a mão dolorida. Minhas articulações doíam profundamente. Primeiro de tudo, temos certeza de que ele realmente é um príncipe. E segundo, você só está com ciúme. É claro que eu estou com ciúme. Achei que eu é que iria socá-lo. A questão não é essa. O caos havia irrompido após minha explosão e somente a conversa rápida de Sturmhund e algum controle bastante agressivo da multidão por Tólia me impediram de ser levada presa ou algo pior. Sturmhund tinha nos escoltado por Kribirsky até o acampamento militar. Quando nos deixou na tenda, disse calmamente, Tudo o que peço é que fiquem o suficiente para me deixar explicar. Se não gostarem do que ouvirem, estão livres para partir. Simples assim? Escarneci. Confie em mim. Toda vez que diz confie em mim, eu confio um pouco menos, reclamei. Mas Mali e eu ficamos, incertos de qual seria nosso próximo passo. Sturmhund não tinha nos prendido nem nos colocado sobre guarda pesada. Tinha nos fornecido roupas limpas e secas. Se quiséssemos, podíamos tentar passar por Tólia e Tamar e escapar de volta pela dobra. Não era exatamente como se alguém fosse nos seguir. Poderíamos sair em qualquer lugar que quiséssemos ao longo da costa oeste. Mas para onde iríamos depois disso? Sturmhund havia mudado. Nossa situação não. Não tínhamos dinheiro, aliados e ainda éramos caçados pelo Darkling. E não estava morrendo de vontade de voltar à dobra. Não depois do que havia acontecido a bordo do beija-flor. Engoliu uma risada triste. Se estava de fato pensando em me abrigar no não-mar é porque as coisas estavam realmente ruins. Um serviçal entrou com uma bandeja larga. Ele deixou uma jarra de água, um frasco de kvaz e copos e vários pequenos pratos de zakuski. Cada prato era bordeado em ouro e adornado com águia dupla. Analisei a comida. Arenques defumados no pão preto, beterraba marinada, ovos recheados. Não fazíamos uma refeição desde a noite anterior a bordo do Vokvone e usar meu poder tinha me deixado faminta, mas eu estava nervosa demais para comer. O que aconteceu lá atrás? Mali perguntou assim que o serviçal foi embora. Sacudi minhas articulações novamente. Só perdi a calma. Não foi isso que eu quis dizer. O que aconteceu na dobra? Estudei um pequeno pote de manteiga com ervas, virando o prato nas mãos. Eu o vi. Eu estava apenas cansada, falei despreocupadamente. Você usou muito mais de seu poder quando escapamos dos Niquevoia e nunca vacilou. É a pulseira? A pulseira me deixa mais forte, falei, puxando a borda da manga sobre as escamas do açoite do mar. Além disso, eu já a vestia há semanas. Não havia nada de errado com meu poder, mas podia haver algo de errado comigo. Traçei um padrão invisível sobre a mesa. Quando estávamos lutando contra os valkras, eles pareciam diferentes para você? Perguntei. Diferentes como? Mas humanos? Mali franziu a testa. Não, tinham a mesma aparência de sempre, monstros querendo nos comer. Ele pousou sua mão sobre a minha. O que aconteceu, Alina? eu ouvi. Eu lhe disse, estava cansada, perdi o foco. Ele recuou. Se quer mentir para mim, vá em frente, mas não vou fingir que acredito em você. Por que não? Perguntou Sturmhund, entrando na tenda. É apenas uma cortesia comum. No mesmo instante, estávamos de pé, prontos para lutar. Sturmhund parou no lugar e ergueu as mãos em um gesto de paz. Tinha trocado de roupa e vestido um uniforme seco. Um machucado começava a se formar em sua bochecha. Com cautela, removeu sua espada e a pendurou em um poste perto da aba da tenda. Só vim aqui falar com vocês, disse ele. Então fale, Mali replicou. Quem é você e o que está planejando? Nikolai Lantov, mas, por favor, não me faça recitar os títulos outra vez. Não é divertido para ninguém e o único importante é príncipe. E Sturmhund? Perguntei. Também sou Sturmhund, comandante do Volkvone, flagelo do mar real. Flagelo? Bem, sou no mínimo irritante. Sacudi a cabeça. Impossível. Improvável. Este não é o momento de tentar ser divertido. Por favor, disse ele em um tom conciliatório. Sentem-se. Não sei vocês, mas acho tudo mais fácil de entender quando sentado. Algo sobre circulação, imagino. Deitar seria o ideal, é claro, mas não acho que já tenhamos esse tipo de intimidade. Eu não me movi. Mali cruzou os braços. Tudo bem, então, vou me sentar. Interpretar o papel de herói que volta para casa é uma tarefa cansativa. Eu estou totalmente exausto. Ele seguiu para a mesa, serviu-se de um copo de kivaz e sentou em uma cadeira com um suspiro de satisfação. Deu um gole e sorriu. que bebida terrível, ele disse. Nunca fez bem ao meu estômago. Então peça alguma outra marca, sua majestade, eu disse irritada. Tenho certeza de que trarão tudo o que quiser. O rosto dele se iluminou. É verdade, imagino que poderia me banhar em uma banheira também. É bem possível. Mali jogou as mãos para o alto em desespero e caminhou até a aba da tenda para olhar para o acampamento. Honestamente, você não pode esperar que acreditemos nisso. Eu disse. Sturmhund serpeou os dedos para exibir melhor o anel. Tenho selo real. Eu bufei. Você provavelmente o roubou do verdadeiro príncipe Nicolai. Eu servi com o Raevsky. Ele me conhece. Talvez você tenha roubado o rosto do príncipe também. Ele suspirou. Você precisa entender. O único lugar onde é seguro revelar minha identidade é aqui em Havka. Só os membros mais confiáveis da minha tripulação sabem quem eu realmente sou. Tolia, Tamar, Priviet e alguns Eterialki. O resto, bem, eles são bons homens, mas também são mercenários e piratas. Então você enganou sua própria tripulação? Perguntei. Nos mares, Nikolai Lantsov é mais valioso como um refém do que como um capitão. É difícil comandar um navio quando se está constantemente preocupado em receber uma pancada na cabeça tarde da noite para que peça um resgate ao seu papai real. Sacudi a cabeça. Nada disso faz sentido. O príncipe Nikolai devia estar em algum lugar estudando navios ou... fui aprendiz de um construtor navalfierdano e de um armeiro zemeni e de um engenheiro civil da província Han de Bolle. Tentei a mão com a poesia por um tempo. Os resultados foram infelizes. Atualmente, ser o Sturmhund consome a maior parte do meu tempo. Mali se apoiou no poste da tenda de braços cruzados. Então um dia você decidiu abandonar sua vida de luxo e tentar a sorte bancando o pirata. Corsário, disse ele, e não estava bancando nada. Sabia que podia fazer mais por Havka como Sturmhund do que ficando de bobeira na corte. E onde o rei e a rainha pensam que você está? Perguntei. Na universidade de Ketterdam. Ele respondeu, lugar adorável, muito pomposo. Existe um copista extremamente bem pago assistindo as minhas aulas de filosofia enquanto conversamos. Tira notas passáveis, responde por Nicolai, bebe copiosamente e com frequência, então ninguém acha suspeito. Isso não terminaria nunca? Por quê? Eu tentei, realmente tentei, mas nunca fui bom em ficar parado. Deixava a minha babá louca. Bem, babás. Existia quase um exército delas, se me lembro bem. Eu devia tê-lo acertado com mais força. Quero dizer, por que passar por toda essa charada? Sou o segundo em linha de sucessão ao trono havucano. Praticamente tive que fugir para entrar no serviço militar. Não acho que meus pais aprovariam meus ataques a piratas zemenis e que 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 de bloqueios ferdanos. Eles têm Sturmhond em grande apreço por outro lado. Certo, disse Mali da porta. Você é um príncipe, você é um corsário, você é um idiota. O que quer de nós? Sturmhond tentou tomar outro gole de kvaz e estremeceu. Sua ajuda, disse ele. O jogo mudou. A dobra está se expandindo. O primeiro exército está perto de um completo motim. O golpe do Darkling pode ter falhado, mas ele rachou o segundo exército e Havka está à beira de um colapso. Sentiu um aperto. E deixe-me adivinhar, você é o único que pode consertar as coisas, certo? Sturmhond inclinou-se para a frente. Você conheceu meu quando esteve na corte? Ele se importa mais com seus cavalos e o próximo drink de uísque do que com seu povo. Meu pai nunca teve mais do que um interesse passageiro em governar Havka e os relatos dizem que até isso ele perdeu. Este país está se partindo. Alguém precisa reuni-lo de novo antes que seja tarde. Vasily é o herdeiro, observei. Acho que ele pode ser convencido a sair do caminho. Foi por isso que nos arrastou até aqui? Falei com desgosto. Porque você quer ser o rei? Eu a arrastei até aqui porque o aparate praticamente a transformou em uma santa viva e as pessoas te amam. Eu a arrastei até aqui porque o seu poder é a chave para a sobrevivência de Havka. Bati as mãos na mesa. Você me arrastou de volta para que pudesse fazer uma entrada triunfal com a conjuradora do sol e assim roubar o trono de seu irmão. Sturmhund inclinou-se para trás. Não vou me desculpar por ser ambicioso. Isso não muda o fato de que sou o homem mais indicado para a tarefa. Claro que é. Volte para os alta comigo. Por quê? Para você me exibir como algum tipo de cabra premiada? Sei que não confia em mim. Você não tem razão para confiar. Mas cumprirei o que prometi a você navio de Sturmhund irá levá-la a qualquer lugar do mundo. Eu acho que você ficará. Acho que posso te dar algo que ninguém mais pode. Espero que isso seja bom, murmurou Mali. Posso te dar a chance de mudar Havka, disse Sturmhund. Posso te dar a chance de levar esperança às pessoas. Ah, isso é tudo? Eu disse ironicamente. E como espera que eu faça isso, me ajudando a unir o primeiro e o segundo exército, tornando-se minha rainha. Antes que eu pudesse piscar, Mali tinha jogado a mesa de lado e grudado em Sturmhund, tirando-o do chão e batendo-o contra o poste da tenda. Sturmhund fez cara de dor, mas não demonstrou intenção de revidar. Calminha agora. É melhor não sujar meu uniforme de sangue. Deixe-me explicar. Tente explicar com meu punho em sua boca. Sturmhund se virou e, num movimento rápido, escapou da pegada de Mali. Uma faca apareceu na sua mão, puxada de algum lugar da manga. Para trás, Oretsev. Estou mantendo a calma por causa dela, mas poderia te estripar como uma carpa com muita facilidade. Então tente, Mali rosnou. Chega! Lancei uma lâmina brilhante de luz que cegou os dois. Eles ergueram as mãos contra o brilho, distraídos por um momento. Sturmhund, baixe a arma, ou você que será estripado. Mali, acalme-se. Esperei Sturmhund guardar a faca e, então, deixei a luz se apagar lentamente. Mali baixou as mãos, seus punhos ainda fechados. Eles olharam cautelosos um para o outro. Algumas horas atrás, eles eram amigos. É claro que Sturmhund tinha sido uma pessoa completamente diferente até então. Sturmhund endireitou as mangas de seu uniforme. Não estou propondo uma união amorosa, seu imbecil apaixonado. Só uma aliança política. Se você parar e pensar um minuto, verá que faz todo sentido para o país. Mali deixou escapar uma risada áspera. Quer dizer que faz todo sentido para você. E as duas coisas não podem ser verdadeiras? Eu servi no exército. Entendo de guerra. Entendo de armamento. Sei que o primeiro exército me seguirá. Posso ser o segundo na linha de sucessão, mas tenho direito de sangue ao trono. Mali enfiou o dedo na cara de Sturmhund. Você não tem direito a ela. Parte da compostura de Sturmhund pareceu abandoná-lo. O que achou que aconteceria? Achou que poderia simplesmente carregar uma das grichas mais poderosas do mundo como alguma menininha camponesa que encontrou em uma taverna? É assim que acha que essa história termina? Estou tentando ajudar um país a não se desmantelar, não roubar sua garota preferida. Já basta, falei calmamente. Você pode ficar no palácio, prosseguiu Nicolai, talvez como capitão de sua guarda pessoal? Não seria o primeiro acordo desse tipo? Um músculo pulou no maxilar de Mali. Você me dá nojo! Sturmhund deu um aceno desdenhoso. Só um monstro depravado, eu sei. Agora pense por um momento no que estou dizendo. Não preciso pensar nisso, Mali gritou. E nem ela, isso não vai acontecer. Seria um casamento apenas no nome, insistiu Sturmhund. Então, como se não pudesse se aguentar, ele lançou um sorrisinho sarcástico para Mali, exceto no que se refere a produzir herdeiros. Mali avançou abruptamente e Sturmhund pegou sua faca, mas eu percebi o que iria acontecer e fiquei no meio deles. Parem! Gritei. Apenas parem! E parem de falar de mim como se eu não estivesse aqui! Mali soltou um grunhido de frustração e começou a andar de novo para lá e para cá. Sturmhund pegou uma cadeira que havia caído e a recolocou no lugar, fazendo um grande show ao esticar as pernas e se servir de mais um copo de kivaz. Aspirei o ar. Sua majestade. Nicolai, ele corrigiu, mas também respondo se me chamarem de querido ou lindão. Mali se exaltou, mas eu o silenciei com um olhar suplicante. Você tem que parar com isso agora mesmo, Nicolai, lhe disse, ou eu mesma acertarei esses seus dentes principescos. Nicolai passou a mão no hematoma escurecendo. Sei que você é boa nisso. Eu sou, disse com firmeza, e não vou me casar com você. Mali soltou a respiração e parte da tensão abandonou seus ombros. Irritava-me o fato de ele pensar que havia alguma possibilidade de eu aceitar a oferta de Nicolai, e eu sabia que ele não iria gostar do que eu diria em seguida. Eu me preparei e disse, mas eu voltarei para os alta com você. Mali ergueu a cabeça. Alina! Mali, sempre dissemos que arrumaríamos um jeito de voltar à rávica, que encontraríamos um jeito de ajudar. Se não fizermos nada, talvez não haja uma rávica para voltarmos. Ele sacudiu a cabeça, mas eu me virei para Nicolai e prossegui. Voltarei para os alta com você e considerarei ajudá-lo a fazer uma oferta pelo trono. Respirei profundamente. Mas quero o segundo exército. A tenda ficou bastante silenciosa. Eles olhavam para mim como se eu fosse louca, e para dizer a verdade, eu não me sentia completamente sã. Mas estava cansada de ser levada pelo mar real e por metade de rávica, por pessoas tentando usar o meu poder e a mim. Nicolai riu de nervoso. As pessoas te amam, Alina, simbólico. Não sou um símbolo, rebati, e estou cansada de ser uma marionete. Não, disse Mali, é muito perigoso, seria como pintar um alvo nas suas costas. Eu já tenho um alvo nas minhas costas, falei, e nenhum de nós estará seguro até que o Darkling seja derrotado. Você pelo menos já ocupou algum cargo de comando? Perguntou Nicolai. Uma vez eu havia liderado um seminário de cartógrafos juniores, mas não acho que era isso que ele queria dizer. Não, admiti. Você não tem experiência, não tem precedentes, não tem direito, disse ele. O segundo exército tem sido liderado pelos Darklings desde sua fundação. Por um Darkling, mas não era hora de explicar isso. idade e direito de nascença não importam para os Grishas, eles só se importam com poder. Sou a única Grisha a ter usado dois amplificadores, sou a única Grisha viva com poder suficiente para derrotar o Darkling e seus soldados sombrios. Ninguém mais pode fazer isso. tentei colocar confiança na voz, embora não tivesse certeza do que me dera na cabeça. Só sabia que estava cansada de viver com medo, cansada de fugir. E para que Mali e eu tivéssemos alguma chance de localizar o pássaro de fogo, nós precisávamos de respostas. Talvez o pequeno palácio fosse o único lugar para encontrá-las. Por um longo momento, nós três Nicolai. Bem, ele bateu os dedos na mesa, considerando a proposta, então se levantou e estendeu a mão para mim. Tudo bem, conjuradora, disse ele. Ajude-me a conquistar o povo e os grichas são seus. Sério? Deixei escapar. Nicolai riu. Se planeja liderar um exército, é melhor aprender a agir de acordo. A resposta adequada é sabia que você seria razoável. Apertei a mão dele. Ela era ásperamente calejada, a mão de um pirata, não de um príncipe. Nós nos cumprimentamos. E quanto à minha proposta, ele começou. Não force sua sorte, eu disse puxando a mão de volta. Eu disse que iria com você para o Zalta, e é isso. E para onde eu vou? disse Mali calmamente. Ele permanecia com os braços cruzados, nos seus olhos azuis imóveis. Havia sangue na sua sobrancelha da colisão do beija-flor. Ele parecia cansado e muito, muito distante. eu pensei que iria comigo, gaguejei. Como o quê? Ele perguntou. O capitão de sua guarda pessoal? Eu corei. Nicolai pigarreou. Bem, por mais que fosse adorar ver como isso termina, tenho alguns arranjos a fazer. A menos, é claro... Caia fora! Mali ordenou. Tudo bem, então. Vou deixá-los em paz. Ele se apressou, parando apenas para recuperar sua espada. O silêncio na tenda pareceu se esticar e se expandir. Onde tudo isso vai dar, Alina? Perguntou Mali. Lutamos para sair desse lugar maldito e agora estamos afundando diretamente no pântano, de novo. Eu me abaixei na cama e repousei a cabeça nas mãos. Estava exausta e cada osso do meu corpo doía. O que eu devia ter feito? Perguntei. O que está acontecendo aqui, o que está acontecendo em Havka, parte da culpa é minha. Isso não é verdade. Dei uma risada fraca. Ah, é sim. Se não fosse por mim, a dobra não estaria crescendo. Novo Kribirsk ainda estaria de pé. Alina, disse Mali, agachando-se na minha frente e repousando as mãos nos meus joelhos. Mesmo com todos os grichas e milhares de armas de Sturmhund, você ainda não é forte o suficiente para impedi-lo. Se tivéssemos o terceiro amplificador... Mas não temos... Segurei suas mãos. Teremos. Ele sustentou meu olhar. Chegou a passar alguma vez pela sua cabeça que eu pudesse dizer não? Meu estômago se apertou. não. Nunca tinha passado pela minha cabeça que Mali poderia recusar e me senti repentinamente envergonhada. Ele tinha desistido de tudo para estar comigo, mas isso não significava que estivesse feliz com isso. Talvez ele tivesse tido sua cota de luta, medo e incerteza. Talvez estivesse cheio de mim. Eu pensei... Pensei que nós dois queríamos ajudar Havka. É isso que nós dois queremos? Ele perguntou. Ele se levantou e virou de costas para mim. Eu engolhi em seco, forçando para baixo a dor repentina na minha garganta. Então você não vai para o Zalta? Ele parou na entrada da tenda. Você queria usar o segundo amplificador. Você o tem. Você quer ir para o Zalta? Tudo bem, nós iremos. Você disse que precisa do pássaro de fogo? Encontrarei um jeito de consegui-lo para você. Mas quando tudo isso acabar, Alina, me pergunto se ainda irá me querer. Eu me levantei. É claro que irei, Mali. O que quer que eu fosse dizer, ele não esperou para ouvir. Saiu sob a luz do sol e foi embora. Pressionei a base eu não era uma rainha, não era uma santa e certamente não sabia como liderar um exército. Eu me vislumbrei em um espelho de barbear de soldado que tinha sido colocado na mesa da cabeceira. Afastei meu casaco e a camisa para o lado, expondo a ferida no meu ombro. As marcas de perfuração do Nikivoyer se destacavam, enrugadas e negras, contrastando qual ferida não poderia ser curada pelo poder Grisha? Uma ferida feita por algo que nunca deveria ter existido para começar. Eu o vi. O rosto do Darkling, belo e pálido, o corte da faca. Aquilo tinha sido tão real. O que havia acontecido na dobra? Voltar para o Zalta, assumir o controle do segundo exército, era tão eficiente quanto uma declaração de guerra. O Darkling saberia onde me encontrar e quando estivesse forte o suficiente, viria me procurar. Prontos ou não, nossa única escolha seria nos defendermos. Esse era um pensamento assustador, mas fiquei surpresa ao perceber que ele também me trouxe algum alívio. Eu iria enfrentá-lo e de um jeito ou de outro isso chegaria ao fim. Capítulo 10 Nós não partimos para os alta de imediato. Passamos os três dias seguintes transportando carregamentos de mercadorias pela dobra. Operávamos a partir do que havia restado do acampamento militar em Kribirsky. A maioria dos soldados havia sido retirada quando a dobra começou a se expandir. Uma nova torre de observação havia sido erguida para monitorar as margens negras do não mar e somente uma equipe básica permaneceu para operar as docas secas. Nenhum único Grisha permaneceu no acampamento. Após a tentativa do Darkling de dar o golpe e destruir Novokribirsk, Havka e os soldados do primeiro exército foram tomados por uma onda de sentimento antigrisha. Não fiquei surpresa com isso. Uma cidade inteira tinha desaparecido, sua população servida de comida para monstros. Havka não esqueceria tão cedo, nem eu. Alguns grichas tinham ido para o Zalta pedir a proteção do rei, outros tinham passado a se esconder. Nicolai suspeitava que a maioria havia procurado Darkling e desertado para o lado dele. Mas, com a ajuda dos aéros fugitivos de Nicolai, conseguimos fazer duas viagens pela dobra no primeiro dia, três no segundo e quatro no último. Esquifes de areia viajaram para Havka West, vazios, e voltaram com cargas enormes de rifles MNs, caixas cheias de munição, peças para armas repetidoras, semelhantes às que Nicolai tinha usado a bordo do beija-flor, e algumas toneladas de açúcar e jurda, tudo cortesia do contrabando de Sturmhund. Subornos, disse Mali, ao ver soldados tontos correrem para uma carga sendo descarregada no cais, comemorando e apreciando a coleção reluzente de armas. Presentes, Nicolai o corrigiu, você verá que as balas funcionam independentemente dos meus motivos. Ele se virou para mim, acho que podemos encaixar mais uma viagem hoje, aceita? Eu não queria, mas a senti. Ele sorriu e me deu um tapinha nas costas. Darei as ordens. Pude ver Mali me observando enquanto me virava para olhar a escuridão dinâmica da dobra. O incidente ocorrido a bordo do beija-flor não havia se repetido. O que quer que eu tivesse visto naquele dia, uma visão, alucinação, algo que eu não sabia nomear, não acontecera novamente. Ainda assim, passava cada momento no não-mar, alerta e preocupada, tentando esconder o quanto realmente me encontrava assustada. Nicolai queria que usássemos as travessias para caçar volcras, mas me recusei. Disse a ele que ainda me sentia fraca e que não tinha certeza de que meu poder garantiria nossa segurança. Meu medo era real, mas o resto, uma mentira. Meu poder estava mais forte do que nunca. Ele fluía por mim em ondas puras e vibrantes, radiante com a força do cervo e das escamas. Mas eu não podia aguentar o pensamento de ouvir aqueles gritos de novo. Firmava a luz em um domo amplo e brilhante em torno dos esquifes, e embora os volcras guinchassem e batessem suas asas, eles mantinham distância. Mali nos acompanhou em todas as travessias, ficando ao meu lado, rifle preparado. Eu sabia que ele percebia minha ansiedade, mas não me pressionava por uma explicação. Na verdade, não tinha falado muito desde nossa discussão na tenda. Temia que quando começasse a falar, eu não fosse gostar muito do que ele tinha para dizer. Eu não tinha mudado de ideia sobre voltar para os alta, mas estava preocupada com a possibilidade de ele mudar. Na manhã em que levantamos acampamento para ir à capital, procurei por ele na multidão, com medo de que decidisse não aparecer. Fiz uma pequena oração de agradecimento quando o vi, reto e silencioso em sua cela, esperando para se juntar à coluna de cavaleiros. Partimos antes do amanhecer, uma processão esquisita de rossas que seguia para fora do acampamento e tomava a estrada conhecida como Vai. Nicolai havia conseguido um kefta azul liso para mim, mas ele foi enfiado na bagagem, até que tivéssemos mais de seus próprios homens para me proteger. Eu era apenas mais um soldado no secto do príncipe. Quando o sol se firmou no topo do horizonte, senti uma pequena vibração de esperança. A ideia de tentar tomar o lugar do Darkling, de tentar reunir os grichas e comandar o segundo exército, ainda soava incrivelmente intimidante. Mas pelo menos eu estava fazendo alguma coisa em vez de apenas fugir do Darkling ou esperar que ele me abocanhasse. Eu possuía dois amplificadores de Morozova e seguia para um lugar onde poderia encontrar respostas que me levariam ao terceiro. Mali estava infeliz, mas ao ver a luz da manhã surgir sobre a copa das árvores, tinha certeza de que poderia engajá-lo. Meu humor não sobreviveu à jornada por Kribirsk. Passamos pela cidade portuária em ruínas após o acidente no lago, mas eu estava muito abalada e distraída para realmente me dar conta de como o lugar tinha mudado. Dessa vez, foi inevitável. Embora Kribirsk nunca tivesse sido muito conhecida por sua beleza, suas calçadas fervilhavam de viajantes e comerciantes, homens do rei e estivadores. Suas ruas movimentadas eram tomadas de lojas lotadas, prontas para atender a expedições para a dobra, juntamente com bares e bordéis que atendiam aos soldados do acampamento. Mas essas ruas estavam quietas e praticamente vazias. A maioria das pousadas e lojas tinha sido lacrada. A verdadeira revelação veio quando chegamos à igreja. Lembrava-me dela como uma construção asseada, coberta por domos azuis, brilhantes. Agora, as paredes caiadas de branco estavam cobertas de inscrições, fileira após fileira, de nomes escritos em tinta vermelha que tinham secado e adquirido cor de sangue. Os degraus estavam tomados por montes de flores murchas, pequenos ícones pintados, tocos derretidos de velas de oração, vi garrafas de kivás, pilhas de doces, o corpo abandonado de uma boneca infantil, presentes para os mortos. Passei um olho pelos nomes. Stepan Ruskin, 57, Ania Sirenka, 13, Mika Lasky, 45, Rebeca Lasky, 44, Petty Roserov, 22, Barina Koska, 19, Valentin Yonk, 72, Sasha Penkin, 8 meses. A lista seguia e seguia. Meus dedos se apertaram nas rédeas enquanto um punho gélido se fechava sobre meu coração. Memórias voltaram a mim espontaneamente. Uma mãe correndo com uma criança em seus braços, um homem tropeçando enquanto a escuridão o engolia, sua boca aberta em um grito. Uma velha, confusa e assustada, engolida pela multidão em pânico. Eu havia testemunhado tudo aquilo. Havia tornado aquilo possível. Esses eram os moradores de Novo Kribirsk, a cidade que ficava diretamente em frente a Kribirsk, no outro lado da dobra. Uma cidade irmã, cheia de parentes, amigos e parceiros comerciais. Pessoas que trabalhavam nas docas e tripulavam os esquifes. Algumas delas deviam ter sobrevivido a diversas travessias. Haviam morado na fronteira do terror, pensando que estavam seguros em suas próprias casas, andando pelas ruas de sua pequena cidade portuária. E agora, todos haviam partido porque eu não havia conseguido parar o Darkling. Mali trouxe seu cavalo para o lado do meu. Alina, disse ele calmamente, venha comigo. sacudi a cabeça, queria me lembrar. Tasha Stoll, Andrei Bazin, Shura Richenko, tantos quanto eu pudesse. Eles haviam sido assassinados pelo Darkling. Será que assombravam os sonhos dele como assombravam os meus? Temos temos que pará-lo, Mali, falei rouca. Temos de encontrar um jeito. Não sei o que esperava que dissesse, mas ele continuou em silêncio. Algo me dizia que Mali não queria me fazer mais nenhuma promessa. Finalmente, ele seguiu, mas eu me forcei a ler cada um dos nomes, e só então me virei para partir, guiando meu cavalo de volta para a rua deserta. Um pedacinho de vida pareceu retornar a Kribirsk conforme nos afastávamos da dobra. Algumas poucas lojas estavam abertas e ainda havia comerciantes anunciando suas mercadorias no trecho de vai, conhecido como caminho dos mascates. Mesas frágeis se enfileiravam na estrada, suas superfícies cobertas por panos de cores vivas e com um amontoado de mercadorias espalhadas, botas e chales de oração, brinquedos de madeira, facas de má qualidade e encobertas artesanais. Muitas das mesas estavam cheias do que pareciam ser pedaços de pedra e ossos de galinha. — Proviniosti! gritaram os mercadores. — Alteniosti! Osso real, osso genuíno. Enquanto me inclinava sobre a cabeça do meu cavalo para ver melhor, um senhor gritou — Alina! Olhei surpresa, ele me conhecia. De repente, Nicolai estava ao meu lado. Ele puxou seu cavalo para perto do meu e agarrou minhas rédeas, dando um puxão firme nelas para me afastar da mesa. — Né — Alina! disse ele para o velho. — Alina! gritou o mercador. — Alteni, Alina! — Espere! falei, virando-me na cela, tentando ver melhor o rosto do velho. Ele arrumava o mostruário de sua mesa. Sem a possibilidade de uma venda, pareceu ter perdido completamente o interesse em nós. — Espere! insisti. Ele me conhecia. — Não conhecia, não. — Ele sabia meu nome. — Falei com raiva, puxando as rédeas de volta. — Ele estava tentando vender relíquias a você, ossos de dedos, da genuína Santa Alina. Congelei. Um arrepio profundo passando por mim, meu cavalo absorto, mantido em movimento. — A genuína Alina, repeti entorpecida. Nicolai se mexeu desconfortável. — Há rumores de que você morreu na dobra. Pessoas têm vendido parte do seu corpo por toda Havka e Havka West há meses. — Você é um amuleto de sorte e tanto. — Aqueles eram para ser meus dedos? — Articulações, dedos, fragmentos de costela? Senti-me enjoada. Olhei em volta, esperando ver Mali, precisando ver algo familiar. — É claro, Nicolai prosseguiu. — Se metade daqueles ossos fossem realmente dos seus dedos, você teria cerca de uns cem pés, mas superstição é algo poderoso. — E também tem a fé, disse uma voz atrás de mim, e quando me virei, fiquei surpresa de ver tolia lá, montando em um enorme cavalo negro de guerra, seu rosto largo, solene. Aquilo tudo foi demais. O otimismo que havia sentido uma hora atrás desapareceu. de repente, parecia que o céu me pressionava para baixo, fechando-se como uma armadilha. Coloquei meu cavalo para trotar. Sempre fui desajeitada para montar, mas segurei com firmeza e não parei até Kribirski estar bem para trás e eu não ouvir mais o barulho de ossos. Naquela noite, permanecemos em uma pousada na pequena vila de Vernoste, onde nos encontramos com um grupo fortemente armado de soldados do primeiro exército. Logo aprendi que muitos deles eram do vigésimo segundo, o regimento no qual Nicolai servira e que, em determinado momento, ajudou a liderar na campanha do Nordeste. Aparentemente, o príncipe queria estar cercado de amigos ao entrar em Osalta. Não poderia culpá-lo. Ele parecia relaxar na presença deles e, mais uma vez, notei seu comportamento mudar. Havia mudado sem esforço do papel de aventureiro lisonjeiro para o de príncipe arrogante e, agora, se tornava um comandante amável, um soldado que ria facilmente com seus companheiros e sabia o nome de cada cidadão. Os soldados tinham uma carruagem luxuosa na cidade. Ela era laqueada de azul claro ravicano e levava o emblema da águia dupla do rei em um dos lados. Nicolai havia solicitado a adição de um sol dourado do outro lado, combinado com um conjunto de seis cavalos brancos. Quando a geringonça brilhante retumbou no pátio da pousada, tive de revirar os olhos, lembrando-me dos excessos do grande palácio. Talvez ele houvesse herdado mau gosto. Eu tinha esperanças de jantar sozinha com Malia em meu quarto, mas Nicolai insistiu que jantássemos juntos na área comunitária da pousada. Assim, em vez de relaxar em paz perto da fogueira, ficamos espremidos em uma mesa barulhenta cheia de oficiais, batendo os cotovelos uns nos outros. Mali não disse uma palavra durante toda a refeição, mas Nicolai falou o suficiente por nós três. Enquanto começava um prato de rabada assada, ele percorreu uma lista aparentemente interminável de lugares que pretendia parar no caminho para o Zalta. Eu me desgastei só de ouvi-lo falar. Eu não tinha percebido que conquistar as pessoas significava conhecer cada uma delas, resmunguei. Não estamos com pressa? Ravka precisa saber que a Conjuradora do Sol voltou. E seu príncipe genioso? Ele também. A fofoca fará mais que os pronunciamentos reais. O que me lembra, ele disse baixando a voz, daqui em diante você precisa se comportar como se alguém estivesse te observando a cada minuto. Ele apontou para mim e para Amalie com seu garfo. O que você faz em particular é problema seu. Apenas seja discreta. Quase engasguei com o vinho. O quê? Palbuciei. Uma coisa é você estar envolvida com o príncipe real, outra bem diferente é as pessoas pensarem que você está caída por um camponês. Eu não... Isso não é da conta de ninguém, sussurrei furiosa. Lancei um olhar para Amalie. Seus dentes estavam cerrados e ele estava apertando a faca um pouco demais. O poder está nas alianças, disse Nicolai. É da conta de todo mundo. Ele tomou outro gole de vinho enquanto eu olhava incrédula. E você devia vestir suas próprias cores. Balancei a cabeça, tonta com a mudança de assunto. Agora você vai escolher as minhas roupas? Eu vesti o cafta azul, mas era evidente que Nicolai não estava satisfeito. se você pretende liderar o segundo exército e tomar o lugar do Darkling precisa parecer adequada. Conjuradores vestem azul, falei irritada. Não subestime o poder do gesto grandioso, Alina. As pessoas gostam de espetáculo. O Darkling entendia isso. Vou pensar a respeito. Posso sugerir dourado? Prosseguiu Nicolai. Bem a cara da realeza. Bem apropriado. Bem cafona? Preto e dourado seria excelente. O simbolismo perfeito e... Nada de preto, disse Mali. Ele se afastou da mesa e, sem dizer mais nada, desapareceu pelo ambiente lotado. Soltei meu garfo. Não consigo saber se está arrumando encrenca de propósito ou se é só um imbecil. O príncipe deu mais uma mordida em seu jantar. Ele não gosta de preto? É a cor do homem que tentou matá-lo e que frequentemente me toma como refém. Meu inimigo jurado? Mais uma razão para reivindicar a cor como sua. Estiquei o pescoço para ver onde Mali tinha ido. Pelo corredor, vi-o pegar um lugar perto do bar. Não, disse eu, nada de preto. Como preferir, respondeu Nicolai, mas escolha algo para você e para os guardas. Suspirei. Preciso mesmo de guardas? Nicolai inclinou-se para trás em sua cadeira e me estudou, seu rosto ficando sério de repente. Sabe como consegui o nome Sturmhund? Ele perguntou. pensei que era algum tipo de brincadeira, um trocadilho com sobática. Não, disse ele. Foi um nome que ganhei. O primeiro navio inimigo que abordei era um navio mercante fierdano fora de Dierholm. Quando disse para o capitão baixar a espada, ele riu na minha cara e falou para eu correr para minha mãe. Disse que homens fierdanos faziam pão com ossos de garotos rafcanos magrelos. E você o matou? Não. Eu disse a ele que velhos capitães tolos não eram a comida adequada para homens rafcanos. Então cortei os dedos dele fora e dei para os meus cachorros comerem enquanto ele olhava. Você o quê? A área estava cheia de soldados desordeiros cantando, gritando, contando histórias, mas tudo ficou distante enquanto eu olhava para Nicolai em um silêncio atordoado. Era como se ouvisse se transformar de novo, como se a máscara charmosa tivesse mudado para revelar um homem muito perigoso. Você me ouviu. Meus inimigos entendiam a brutalidade. Minha tripulação também. Quando aquilo acabou, bebi com meus homens e dividi o espólio. Então voltei para minha cabine, vomitei o jantar refinado que o mordomo tinha preparado e chorei até dormir. Mas foi nesse dia que me tornei um verdadeiro corsário e foi naquele dia que Sturmhond nasceu. Bastante para um filhote, falei, sentindo-me um pouco nauseada. Eu era um garoto tentando liderar uma tripulação indisciplinada de ladrões e mentirosos contra inimigos que eram mais velhos, sábios e resistentes. Precisava que me temessem, todos eles, e se não tivessem me temido, mais pessoas teriam morrido. Empurrei meu prato. Você está me dizendo para cortar os dedos de quem? Estou dizendo que se você quiser ser uma líder, é hora de começar a pensar e agir como uma. Eu já ouvi isso antes, sabia? Do Darkling e de seus apoiadores. Seja brutal, seja cruel, mais vidas serão poupadas no longo prazo. Você acha que sou como Darkling? Eu estudei. O cabelo dourado, o uniforme austero, aqueles olhos cor-de-mel espertos demais. Não, falei devagar. Não acho que seja. Eu me levantei para me juntar a Mali, mas já me enganei antes. A jornada para os alta foi mais um desfile lento e excruciante que uma marcha. Paramos em cada cidade ao longo de vai, nas fazendas, escolas, igrejas e leiterias. Cumprimentamos dignatários locais e caminhamos por enfermarias de hospitais. Jantamos com veteranos de guerra e aplaudimos corais de meninas. Era difícil não perceber que as vilas eram principalmente habitadas pelos muito jovens e pelos muito velhos. Cada corpo capaz tinha sido arrastado para servir e lutar nas guerras sem fim de Havka. Os cemitérios eram tão grandes quanto as cidades. Nicolai entregava moedas de ouro e sacas de açúcar, aceitava apertos de mão de mercadores e beijos na bochecha de matronas enrugadas que o chamavam de sobática e encantava a qualquer um que chegava a meio metro dele. Ele nunca parecia se cansar nem desanimar. Não importava quantos quilômetros tivéssemos percorrido ou quantas pessoas tivéssemos conhecido, ele estava pronto para conhecer outra. Sempre parecia saber o que as pessoas queriam dele. Quando ser o garoto sorridente, o príncipe dourado, o soldado fatigado. Imaginei que isso ocorresse devido à formação de alguém nascido na realeza e criado na corte, mas ainda era enervante de olhar. Ele não estava brincando quando falou de espetáculo. Ele sempre tentava programar nossa chegada junto com o amanhecer ou o anoitecer ou parava nossa procissão nas sombras profundas de uma igreja ou de uma praça da cidade. Tudo para exibir melhor a conjuradora do sol. Quando me flagrava revirando os olhos, apenas piscava e dizia todos pensam que você está morta, minha querida. É importante fazer uma boa demonstração. Então, cumpri-me a parte do acordo e desempenhei meu papel. Sorri graciosamente e conjurei uma luz para brilhar sobre telhados e campanários, banhando de calor cada rosto apavorado. As pessoas choravam. mães traziam seus bebês para serem beijados e senhoras se inclinavam sobre minha mão, suas bochechas úmidas de lágrimas. Sentia-me como uma fraude completa e disse isso para Nicolai. O que você quer dizer? Ele perguntou genuinamente intrigado. As pessoas te amam. Amam a sua cabra premiada, você quer dizer, resmunguei enquanto saíamos de uma cidade. Você já ganhou algum prêmio de fato? Isso não é engraçado, sussurrei furiosa. Você viu o que Darkling é capaz de fazer? Essas pessoas enviarão seus filhos e filhas para lutar contra a Niquevoia e não serei capaz de salvá-los. Você os está alimentando com uma mentira. Estamos dando esperança a eles. É melhor que nada. Falou como um homem que nunca teve nada, eu disse afastando meu cavalo. Ravka, no verão, mostrava sua faceta mais adorável. Seus campos se expressavam com dourado e verde. O ar ficava perfumado e doce, com aroma de feno quente. Apesar dos protestos de Nicolai, insisti em abrir mão dos confortos da carruagem. Meu traseiro estava dolorido e minhas coxas reclamavam em voz alta quando eu saía da cela todas as noites. Mas sentar no meu próprio cavalo significava ar puro e a chance de procurar Mali nos passeios diários. Ele não falava muito, mas parecia ter ficado um pouco mais à vontade. Nicolai tinha feito circular a história de como Darkling havia tentado executar Mali na dobra. Isso tinha garantido a Mali confiança instantânea entre os soldados e até uma pequena com os rastreadores da unidade e estava tentando ensinar Tolley a caçar, embora o gricha grandão não tivesse muito jeito para espreitar silenciosamente na floresta. Na estrada, saindo de sala, estávamos passando por um bosque de homos brancos quando Malip garreou e disse Eu estive pensando. Eu me endireitei e prestei toda atenção nele. Era a primeira vez que ele puxava uma conversa desde a nossa partida de Kribirsky. Ele se moveu na cela sem olhar para mim. Estava pensando em quem poderíamos chamar para compor a guarda. Franzi atesta. A guarda? Ele pigarreu. Para protegê-la. Alguns homens de Nicolai parecem adequados e acho que Tolley e Tamar devem ser considerados. Eles são Chu, mas são grichas, então isso não seria um acho que nunca tinha visto Mali corar. Sorri. Está dizendo que quer ser o capitão da minha guarda pessoal? Mali olhou para mim, seus lábios se curvando em um sorriso. Vou ter que usar um chapéu extravagante? O mais extravagante deles, eu disse, e provavelmente uma capa. Haverá plumas? Há, sim, diversas plumas. Então eu topo. Eu queria deixar por isso mesmo, mas não consegui me conter. Pensei que quisesse voltar para sua unidade, ser um rastreador novamente. Mali estudou os nós em suas rédeas. Não posso voltar. Com alguma esperança, Nicolai pode impedir que eu seja enforcado. Com alguma esperança? Guinchei. Eu desertei do meu posto, Alina. Nem mesmo o rei pode me tornar um rastreador novamente. A voz de Mali soou firme, imperturbável. Ele se adapta, pensei, mas sabia que alguma parte dele sempre sentiria falta da vida a qual havia sido destinado, a vida que poderia ter tido sem mim. Ele acenou com a cabeça apontando para o lugar onde as costas de Nicolai apareciam ligeiramente entre a coluna de cavaleiros. E nem pensar em te deixar sozinha com o príncipe perfeito. Então não confia que eu seja capaz de resistir ao charme dele? Não confio nem em mim mesmo. Nunca vi ninguém lidar com a multidão do jeito que ele faz. Tenho certeza de que as pedras e as árvores estão se preparando para jurar fidelidade a ele. Eu ri e me inclinei para trás. Senti o sol aquecer minha pele pela sombra salpicada dos galhos das árvores acima de nós. Toquei na pulseira feita com as escamas do açoite do mar, escondida em segurança sob minha manga. Por enquanto queria manter o segundo amplificador em segredo. Os grichas de Nicolai tinham jurado ficar em silêncio e tudo que eu podia fazer era ter esperanças de que segurassem as línguas. Meus pensamentos se desviaram para o pássaro de fogo. Alguma parte minha ainda não conseguia acreditar que ele era real. Será que ele teria a mesma aparência das páginas do livro vermelho? Suas penas forjadas em branco e dourado? Será que a ponta de suas asas teria fogo? E que tipo de monstro lançaria uma flecha e o derrubaria? Eu havia me recusado a tirar a vida do servo e um número incontável de pessoas havia morrido por causa disso. Os cidadãos de Novokribirsk, os grichas e soldados que eu havia abandonado no esquife do Darkling. Pensei nos muros altos da igreja cobertos com os nomes dos mortos. O servo de Morozova, Rosalie, o pássaro de fogo, lendas ganhavam vida diante dos meus olhos, apenas para morrerem na minha frente. Lembrei-me do açoite do mar arfando, o assovio fraco de seus últimos suspiros. Ele estava à beira da morte e ainda assim eu hesitei. Não quero sina, mas misericórdia talvez não fosse um dom com o qual a conjuradora do sol pudesse arcar. Eu me arranquei desses pensamentos. Primeiro, tínhamos que encontrar o pássaro de fogo. Até lá, todas as nossas esperanças repousavam nos ombros de um príncipe desleal. No dia seguinte, os primeiros peregrinos apareceram. Pareciam como qualquer outra pessoa da cidade, esperando perto da estrada para ver a procissão real passar. Mas eles vestiam braçadeiras e carregavam faixas estampadas com o sol nascente. Sujos pelos longos dias de viagem erguiam sacolas e sacos com seus poucos pertences e quando me viram no meu kefta azul o colar do cervo no meu pescoço rumaram para o meu cavalo murmurando Sancta! Sancta! E tentando pegar na minha manga ou bainha. Às vezes eles se ajoelhavam e eu tinha que ser cuidadosa para não correr o risco de o meu cavalo atropelar um deles. Pensei que me acostumaria a toda aquela tensão, mesmo com estranhos mexendo em mim, mas isso era diferente, não gostava de ser chamada de santa, e havia algo de faminto em seus rostos, que me deixava com os nervos a flor da pele. Conforme seguíamos ainda mais para o interior de Havka, as multidões cresciam. Elas vinham de todas as direções, cidades e portos, agrupavam-se em quarteirões de vilas, e ao lado de vai, homens e mulheres, velhos e jovens, alguns de pé, outros montados em burros ou amontoados em carroças de feno, onde quer que fôssemos, gritavam por mim. Às vezes, eu era sanctalina, às vezes, alina, a justa, ou o brilho da misericórdia. Filha de queranzim, eles gritavam, filha de Havka, filha da dobra, rebed weist tolba, assim me chamavam, filha dos dois moinhos, por conta do vale onde ficava o vilarejo sem nome, onde eu havia nascido. Eu tinha uma vaga lembrança das ruínas que davam nome ao vale, duas colunas rochosas ao lado de uma estrada de terra. O aparate estivera ocupado revirando meu passado, vasculhando escombros para construir a história de um santo. A expectativa dos peregrinos me assustava. Até onde sabiam, eu tinha vindo para libertar Havka de seus inimigos, da dobra das sombras, do quitos e de tudo mais que os perturbasse. Eles me imploravam para abençoá-los, para curá-los, mas eu só podia evocar ondas de luz, deixar que tocassem minha mão. Aquilo tudo era parte do show de Nicolai. Os peregrinos não tinham vindo apenas para me ver, mas para me seguir. Eles se uniam à procissão real e suas faixas esfarrapadas aumentavam a cada acampando em áreas não cultivadas, mantendo vigílias de madrugada para rezar por minha segurança e pela salvação de Havka. Estavam perto de superar o número de soldados de Nicolai. É isso que o aparate está fazendo, reclamei para atamar uma noite no jantar. Estávamos alojados em uma casa na beira da estrada para passar a noite. Pelas janelas eu podia ver as luzes das fogueiras dos peregrinos, ouvi-los cantando músicas de camponeses. Essas pessoas deviam estar em casa, trabalhando em seus campos e cuidando de suas crianças, não seguindo alguma falsa santa. Tamara empurrou um pedaço de batata muito cozida pelo seu prato e disse Minha mãe disse que o poder grixa era um dom divino. E você acreditou nela? Não tenho uma explicação melhor. Soltei meu garfo. Tamar, não temos um dom divino. O poder grixa é apenas algo que nasce com você. É como ter pés grandes ou uma voz boa para cantar. Era isso que os choux acreditavam, que algo físico, enterrado em seu coração ou em seu baço, algo que pode ser isolado e dissecado. Ela olhou para o acampamento de peregrinos do lado de fora da janela. Não acho que essas pessoas concordariam. Por favor, não me diga que acha que eu sou uma santa. Não importa o que você é, importa o que você pode fazer. Tamar, essas pessoas acham que você pode salvar Havka, disse ela. Obviamente, você também pensa, ou não estaria indo para os alta. Estou indo para os alta para reconstruir o segundo exército e encontrar o terceiro amplificador? Quase deixei o garfo cair. Fale baixo, balbuciei. Nós vimos o Storys Sanktia. Então Sturmhund não tinha mantido o livro em segredo. Quem mais sabe? Perguntei tentando me recompor. Não diremos a ninguém, Alina. Sabemos o que está em jogo. O copo de Tamar tinha deixado um círculo úmido na mesa. Ela o percorreu com seu dedo e disse Você sabe, algumas pessoas acreditam que todos os primeiros santos eram grixas. Franzia a testa. Que pessoas? Tamar deu de ombros. O suficiente para que seus líderes fossem excomungados. Alguns foram até queimados na fogueira. Nunca ouvi isso. Isso foi há muito tempo. Não entendo por que essa ideia deixa as pessoas com tanta raiva. Mesmo se os santos fossem grixas, isso não torna o que faziam menos miraculoso. Eu me contorci na cadeira. Não quero ser uma santa, Tamar. Não estou tentando salvar o mundo. Só quero encontrar um modo de derrotar o Darkling. Tamar ergueu uma sobrancelha. Reconstrua o segundo exército, derrote o Darkling, destrua a dobra, liberte Havka. Chame essas ações do que quiser, mas tudo isso me soa como salvar o mundo. Bem, quando ela colocava dessa maneira, o plano parecia um pouco ambicioso. Tomei um gole de vinho. Ele era uma coisa azeda se comparado com as safras a bordo do Volvone. Mali vai pedir que você e Tolia sejam membros da minha guarda pessoal. O rosto de Tamar se abriu em um belo sorriso. Sério? Vocês praticamente já ocupam essa função agora de qualquer modo, mas se vão me proteger dia e noite, você precisa me prometer uma coisa. Qualquer coisa, disse ela radiante. Chega desse papo de Santos. Capítulo 11 Conforme a multidão de peregrinos crescia, ficou mais difícil de controlá-la, e logo fomos forçados a andar na carruagem. Alguns dias, esmalhe me acompanhava, mas geralmente escolhia cavalgar do lado de fora, protegendo o veículo com Thólia e Tamar. Por mais que desejasse sua companhia, sabia que isso era o melhor a ser feito. Ficar preso na caixinha de joias laqueada sempre parecia deixá-lo de mau humor. Nicolai só se juntava a mim na chegada ou partida de cada vila, para que fôssemos vistos chegando ou partindo juntos. Ele falava constantemente, estava sempre pensando em algo novo para construir, uma engenhoca para pavimentar as ruas, um novo sistema de irrigação, um barco que conseguisse remar sozinho. Fazia um esboço em qualquer pedaço de papel que encontrasse, e cada dia parecia ter um novo modo de aprimorar a próxima versão do beija-flor. Por mais que isso me deixasse nervosa, ele também adorava falar sobre o terceiro amplificador e sobre o Darkling. Ele não havia reconhecido o arco de pedra na ilustração, e não importava por quanto tempo olhássemos para a página, Sancti Ilha não entregava seus segredos. Mas isso não impediu Nicolai de especular infinitamente sobre os possíveis lugares para começar a caçar o pássaro de fogo, ou de me perguntar sobre o novo poder do Darkling. Estamos prestes a ir para a guerra juntos, disse ele. Caso você tenha esquecido, o Darkling não é exatamente apaixonado por mim. Quero que tenhamos cada vantagem que conseguirmos. Havia tão pouco que eu pudesse fazer, eu mesma mal entendia o que o Darkling estava fazendo. Os grixas só podem usar e alterar o que já existe. A criação de verdade é um tipo diferente de poder. Bagra chamava isso de criação no coração do mundo. E você acha que é disso que o Darkling está indo atrás? Talvez. Não sei. Todos temos limites. Quando os pressionamos, ficamos cansados. Mas, no longo prazo, usar nosso poder nos torna mais fortes. É diferente quando Darkling evoca os Niquevoia. Isso tem um custo para ele. Descrevi a tensão que havia transparecido no rosto do Darkling, sua fadiga. O poder não está alimentando-o, está se alimentando dele. Bem, isso explica, disse Nicolai, seus dedos marcando uma tatuagem em sua coxa, sua mente já produzindo possibilidades. Explica o que? Que ainda estejamos vivos, que meu pai ainda esteja sentado no trono. Se o Darkling pudesse simplesmente criar um exército de sombras, já teria marchado contra nós. Isso é bom, disse ele decisivo. Isso nos dá tempo. A questão era, quanto tempo? Pensei novamente no desejo que sentia ao olhar para as estrelas a bordo do Volkvone. A fome de poder havia corrompido Darkling. Até onde eu sabia, podia ter corrompido morozova também. Juntar os amplificadores poderia liberar miséria de um tipo que o mundo jamais havia presenciado. Esfreguei os braços, tentando me livrar dos arrepios que tinham se espalhado por mim. Eu não compartilhava esses pensamentos com Nicolai, e Mali já estava relutante o suficiente sobre o caminho que havíamos escolhido. Você sabe o que estamos enfrentando, falei. Tempo pode não ser suficiente. O Zalta é fortemente protegida. Fica perto da base de Polisnaia, e mais importante, longe das fronteiras norte e sul. Isso nos ajuda? O alcance do Darkling é limitado. Quando incapacitamos seu navio, ele não foi capaz de enviar os Nikevoia para nos perseguir. Isso significa que ele precisará entrar em Havka com seus monstros. As montanhas ao leste são intransponíveis e ele não pode atravessar a dobra sem você. Então terá de vir a nós a partir de Fierda ou Shuhan. Seja qual for a opção, teremos avisos suficientes. E o rei e a rainha permanecerão? Se meu pai deixar a capital agora, seria como entregar o país nas mãos do Darkling. Além disso, não sei se ele está forte o suficiente para viajar. Pensei no kefta vermelho de gênia. Ele ainda não se recuperou? Eles mantiveram a pior parte longe das fofocas, mas não, ele não se recuperou e duvido que irá. Ele cruzou seus braços e inclinou a cabeça para o lado. Sua amiga é estonteante para uma envenenadora. Ela não é minha amiga, falei, embora as palavras soassem infantis em meus ouvidos e parecessem uma traição. Eu culpava a gênia por um monte de coisas, mas não pelo que tinha feito ao rei. Nicolai parecia ter espiões por toda parte. Perguntei-me se ele sabia que tipo de homem seu pai realmente era e duvido que tenha usado veneno. Bem, ela fez algo com ele. Nenhum dos médicos consegue achar uma cura e minha mãe não deixará um curandeiro corporal que chegar perto dele. Após um momento, Nicolai falou. Foi um movimento inteligente, de fato. Ergui as sobrancelhas. Tentar matar seu pai? O Darkling poderia ter matado meu pai facilmente, mas ele se arriscaria a um motim completo dos camponeses e do primeiro exército. Com o rei vivo e mantido isolado, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. O aparate estava lá, bancando o conselheiro confiável, dando suas ordens. Vasily estava fora, em algum lugar, comprando cavalos e prostitutas. Ele parou, olhou pela passou seu dedo pela borda dourada. Eu estava no mar. Não soube de nada até semanas depois de tudo ter acontecido. Esperei, sem saber o que devia falar. Seus olhos permaneciam fixos no cenário que passava, mas sua expressão estava distante. Quando as notícias do massacre em Novo Kribirsky e do desaparecimento de Darkling se espalharam, o caos se instaurou. Um grupo de ministros reais e a guarda do palácio forçaram seu caminho até o grande palácio e exigiram ver o rei. Sabe o que encontraram? Minha mãe encolhida em seu salão, segurando aquele cachorrinho funguento, e o rei de Havka, Alexander III, sozinho em seu dormitório, quase não respirando, deitado em sua própria sujeira. Eu deixei isso acontecer. Você não tinha como planejava, Nicolai. Ninguém tinha. Ele não pareceu me ouvir. Os grixas e oprishnik que guardavam o palácio seguindo ordens do Darkling foram capturados na Cidade Baixa, tentando escapar. Eles foram executados. Tentei conter um estremecimento. E o aparate? O sacerdote havia conspirado junto ao Darkling e ainda podia estar trabalhando para ele, mas havia tentado falar comigo antes do e sempre suspeitei que estivesse jogando um jogo mais complexo. Escapou. Ninguém sabe como. Sua voz saiu dura. Mas ele pagará por isso quando chegar a hora. Mais uma vez vislumbrei a margem cruel que se escondia sob o comportamento elegante. Aquele era o Nikolai Lantzov real? Ou apenas outro disfarce? Você deixou o gênio escapar, falei. Ela era marionete, você o prêmio. Precisava me manter concentrado. Então ele sorriu e seu humor sombrio desapareceu como se nunca tivesse existido. Além disso, disse ele com uma piscada, ela era muito bonita para os tubarões. Viajar na carruagem me deixou inquieta e frustrada com o ritmo que Nikolai estava impondo, além de ansiosa para chegar ao pequeno palácio. Ainda assim, isso deu a ele uma chance de me ajudar a me preparar para nossa chegada à Osalta. Nikolai apostava consideravelmente no meu sucesso como líder do segundo exército e sempre parecia ter um novo conhecimento a transmitir. Isso era opressivo, mas eu não podia me dar ao luxo de ignorar seu conselho e comecei a me sentir de volta à biblioteca do pequeno palácio, enchendo a cabeça de teoria gricha. Quanto menos você disser, mais peso suas palavras terão. Não discuta, não se dê ao trabalho de negar, retribua insultos Você não riu do Capitão Fierdano, observei. Aquilo não foi um insulto, foi um desafio, disse ele. Saiba a diferença. Fraqueza é um disfarce. Use-o quando eles precisarem saber que você é humana, mas nunca quando se sentir fraca. Não deseje tijolos quando pode construir com pedras. Use o que ou quem estiver na sua frente. Ser um líder significa ter alguém sempre de olho em você. Faça-os seguir as pequenas ordens e eles seguirão as grandes. Tudo bem ignorar expectativas, mas nunca os decepcione. Como você quer que eu lembre de tudo isso? Perguntei desesperada. Não pense muito a respeito disso. Apenas faça. É fácil para você falar isso. Você tem sido preparado para isso desde o dia em que nasceu. Fui preparado para o tênis de gramado e festas regadas a champanhe, disse Nicolai. O restante veio com a prática. Não tenho tempo para prática. Você se sairá bem, disse ele. Basta ficar calma. Grunhi de frustração. Queria tanto estrangulá-lo que meus dedos coçaram. Ah, e o jeito mais fácil de deixar alguém furioso é dizer que ele se acalme. Eu não sabia se ria ou se atirava meu sapato nele. Do lado de fora da carruagem, o comportamento de Nicolai estava ficando mais e mais enervante. Ele sabia que não deveria insistir em sua proposta de casamento, mas era claro que queria que as pessoas pensassem que havia algo entre nós. A cada parada, ele ficava mais ousado, permanecendo mais perto, beijando minha mão, colocando meu cabelo atrás da orelha quando era levado por uma brisa. Em tasta, Nicolai acenou para uma enorme multidão de aldeões e peregrinos que havia se formado perto de uma estátua do fundador da cidade. Enquanto me ajudava a voltar para a carruagem, passou o braço em torno da minha cintura. Por favor, não me bata, sussurrou. Em seguida, me puxou firme contra seu peito e pressionou seus lábios nos meus. A multidão explodiu em comemorações desenfreadas, suas vozes caindo sobre nós como um rugido de alegria. Antes que eu pudesse reagir, Nicolai me enfiou no interior escuro da carruagem e entrou logo depois. Ele bateu a porta atrás dele, mas eu ainda podia ouvir os gritos dos cidadãos comemorando do lado de fora. Junto com os gritos de Nicolai e Sanctialina, havia um novo canto. Só o coro leva, eles gritavam, Rainha do Sol. Eu conseguia ver Malie pela janela da carruagem. Ele estava no dorso do cavalo, lidando com as pessoas na borda da multidão, certificando-se de que ficassem fora da estrada. Estava claro pela expressão colérica que tinha visto tudo. Virei-me para Nicolai e o chutei com força na canela. Ele gritou, mas aquilo nem chegou perto de ser satisfatório. Chutei-o novamente. Sente-se melhor? Ele perguntou, da próxima vez que tentar algo assim, não vou chutá-lo, falei furiosa, vou cortá-lo ao meio. Ele espanou um montinho de fiapo de sua calça. Não sei se isso seria sábio, temo que as pessoas não aprovariam muito um regicídio. Você ainda não é rei, sobática, eu disse sarcástica, então não me tente. Não entendo por que você está tão irritada. as pessoas amaram. Mas eu não. Ele ergueu uma sobrancelha. Nem odiou. Chutei-o novamente. Dessa vez, sua mão serpenteou com velocidade e segurou meu tornozelo. Se fosse inverno, eu estaria de botas, mas eu estava de chinelos de verão e seus dedos se fecharam sobre minha perna nua. Minhas bochechas coraram. Prometa que não me chutará de novo e prometerei não beijá-la novamente, disse ele. Só chutei porque você me beijou. Tentei puxar a perna de volta, mas ele manteve a mão firme. Prometa? Eu prometo. Então, temos um acordo. Ele soltou meu pé e eu puxei de volta para baixo do Kefta, desejando que ele não pudesse ver meu rubor idiota. Ótimo, falei. Agora se mande. É a minha carruagem. O acordo só inclui chutes. Ele não proíbe bater, socar, morder ou cortá-lo ao meio. Ele sorriu, com medo de que Oretsev fique se perguntando o que andamos aprontando. Era exatamente com isso que eu me preocupava. Estou preocupada com o fato de que, se for forçada a passar outro minuto com você, acabarei vomitando no meu Kefta. É uma atuação, Alina. Quanto mais forte for a nossa aliança, melhor ela será para nós dois. Sinto muito se isso coloca uma pedra no sapato de male, mas é uma necessidade. Aquele beijo não era necessário. Eu estava improvisando, disse ele, e me deixei levar. Você nunca improvisa, falei com raiva. Tudo que faz é calculado. Você muda de personalidade do mesmo modo que outras pessoas mudam de chapéu. E sabe do que mais? Isso é assustador. Você nunca é você mesmo. Sou um príncipe, Alina. Não posso me dar ao luxo de ser eu mesmo. Soltei um suspiro irritado. Ele ficou em silêncio por um momento e disse eu você realmente acha que sou assustador? Era a primeira vez que ele soava menos seguro de si. Apesar do que ele tinha feito, na verdade, senti um pouco de pena dele. De vez em quando, admiti. Ele esfregou a mão na parte de trás do pescoço, parecendo claramente desconfortável. então suspirou e deu de ombros. Sou o filho mais novo, muito provavelmente um bastardo, e estive longe da corte por quase sete anos. Farei todo o possível para aumentar minhas chances de chegar ao trono. E se isso significar cortejar uma nação inteira ou olhá-la com desejo, então eu farei isso. Arregalei os olhos para ele. Na verdade, não tinha escutado nada depois da palavra bastardo. gênia tinha dado a entender que havia rumores sobre a paternidade de Nicolai, mas fiquei chocada de que ele tivesse conhecimento deles. Ele riu. Você nunca sobreviverá na corte se não aprender a esconder um pouquinho melhor o que está pensando. Parece que acabou de se sentar em uma tigela de mingau frio. Feche a boca. Fechei a boca num estalo e tentei suavizar meus traços em uma expressão agradável. Aquilo só fez Nicolai rir ainda mais. Agora parece que você bebeu vinho demais. Desisti e me larguei de volta no assento. como como você pode brincar com um assunto desses? Ouço comentários desde criança. Não é algo que quero ouvir repetido do lado de fora da carruagem e negarei se você o fizer. Mas não poderia me importar menos em saber se tenho ou não o sangue dos Lantsov. Na verdade, dada toda a consanguinidade real, ser um bastardo provavelmente é um ponto a meu favor. Sacudi a cabeça. Ele era completamente desconcertante. Era difícil saber o que levar a sério vindo de Nicolai. Por que a coroa é tão importante para você? Perguntei. Por que passar por tudo isso? É tão difícil assim acreditar que eu possa realmente me importar com o que acontece neste país? Honestamente, sim. Ele estudou a ponta de suas botas polidas, eu nunca entenderia por que ele as mantinha tão brilhantes. Acho que gosto de consertar as coisas, disse ele. Sempre gostei. Isso não era exatamente uma resposta, mas, de algum modo, soou verdadeira. Você acredita de fato que seu irmão deixará o caminho livre? Espero que sim. Ele sabe que o primeiro exército me seguirá e não acho que tenha estômago para uma guerra civil. Além disso, Vasily herdou a aversão de nosso pai ao trabalho duro. Assim que perceber o que é realmente necessário para governar um país, duvido que será capaz de fugir da capital rápido o suficiente. E se ele não desistir tão facilmente? É simplesmente uma questão de encontrar o incentivo correto. Pobre é o príncipe, todo homem pode ser comprado. mais sabedoria da boca de Nikolai Lantsov. Olhei pela janela para fora da carruagem. Podia ver male alto em sua cela enquanto acompanhava o ritmo da carruagem. nem todo homem murmurei. Nikolai seguiu meu olhar. Sim, Alina, até o seu campeão fiel tem um preço. Ele se virou para mim, seus olhos castanhos pensativos. E suspeito que esteja olhando para ele neste momento. Eu me mexi desconfortável no banco. Você tem tanta certeza de tudo. Falei amarga. Talvez eu decida que quer o trono e sufoque você enquanto dorme. Nikolai apenas sorriu. Finalmente, disse ele. Você está pensando como um político. No fim, Nikolai cedeu e vagou a carruagem. Mas isso foi horas antes de nossa parada noturna. Não precisei procurar male do lado de fora. Quando a porta da carruagem se abriu, ele estava lá, oferecendo a mão para me ajudar a descer. A praça estava cheia de peregrinos e outros viajantes, todos esticando o pescoço para ver melhor a conjuradora do sol. Mas eu não tinha certeza de quando teria outra chance de falar com ele. Está com raiva? Sussurrei enquanto ele me conduzia pelos paralelepípedos. Podia ver Nikolai na outra ponta da praça, já conversando com um grupo de dignatários locais. De você? Não, mas Nikolai e eu teremos uma conversa quando ele não estiver cercado por uma guarda armada. Eu chutei a canela dele. Se isso te faz sentir melhor? Mali riu. Chutou? Duas vezes. Isso ajuda? Na verdade, sim. Pisarei no pé dele hoje à noite, no jantar. Aquilo cabia bem fora da proibição de chutar. Então, nenhum batimento acelerado ou desmaio mesmo nos braços do príncipe real? Ele estava brincando, mas percebi incerteza por trás de suas palavras. Acho que sou imune, respondi, e por sorte, sei qual seria a sensação de um beijo verdadeiro. Deixei-o parado no meio da praça. Eu me acostumaria facilmente a deixá-lo ruborizado. Na alta, ficamos na dátia de um nobre menor que vivia a poucos quilômetros dos muros da cidade. O lugar me lembrava um pouco queranzim, os grandes portões de ferro, o caminho longo e reto para a casa graciosa, com suas duas alas amplas de tijolos pálidos. O conde Minkoff aparentemente era conhecido por cultivar árvores frutíferas anãs, e os corredores da dátia estavam cercados de pequenas topiarias jeitosas que enchiam os quartos com o cheiro doce de pêssegos e ameixas. Eu recebi um dormitório elegante no segundo andar. Tamar ocupou o quarto contigo, e Tólio e Mali ficaram no outro lado do saguão. Uma caixa larga me esperava na minha cama, e dentro dela encontrei o kefta que finalmente tinha aceitado e pedido na semana anterior. Nicolai enviou ordens ao pequeno palácio, e reconhecia o trabalho dos fabricadores grixas na seda azul escuro raiada por fios dourados. Imaginei que o sentiria pesado em minhas mãos, mas o trabalho dos material que quando deslizei sobre minha cabeça, ele brilhou e mudou como a luz vislumbrada através da água. Os colchetes eram pequenos sóis dourados. Era lindo e um pouco vistoso. Nicolai aprovaria. A dona da casa havia enviado uma criada para fazer meu cabelo. Ela me sentou na penteadeira, matraqueando e remexendo meu cabelo emaranhado enquanto prendia meus cachos em um coque frouxo. Tinha uma mão muito mais gentil que gênia, mas os resultados não eram nem de perto tão espetaculares. Eu limpei o pensamento da minha mente. Não gostava de pensar em gênia, no que teria acontecido com ela após deixarmos o baleeiro, ou quão solitário o pequeno palácio seria sem ela. Agradeci a criada e, antes de deixar meu quarto, peguei a bolsa de veludo preta que viera com a caixa do meu kefta, coloquei-a no bolso, verifiquei se a pulseira estava escondida sob minha manga e, depois, desci. A conversa no jantar girou em torno das últimas movimentações, do possível paradeiro do Darkling e dos acontecimentos em Osalta. A cidade havia sido inundada por refugiados, os recém-chegados por conta de comida na cidade baixa. Isso parecia acontecer incrivelmente longe desse lugar reluzente. O conde e sua esposa, uma senhora rechunchuda, com cachos grisalhos e um decote exibido de modo alarmante, tinham armado uma mesa generosa. Comemos sopa fria, servida em tigelas decoradas no formato de abóboras, cordeiro assado, lambuzado com geleia de groselha, cogumelos assados em creme e um prato que só belisquei e que descobri mais tarde ser cuco no conhaque. Cada prato e copo era bordeado em prata e trazia o escudo de minkoff. Mas o mais impressionante era a peça central que percorria o comprimento da mesa, uma floresta viva e miniatura, feita em detalhes elaborados, completada com bosques de pequenos pinheiros, uma pequena cabana que escondia o saleiro. Sentei-me entre Nicolai e o coronel Raevski, ouvindo, enquanto os convidados nobres riam, conversavam e brindavam uma vez após a outra ao retorno do jovem príncipe e à saúde da conjuradora do sol. Pedi a Mali que se juntasse a nós, mas ele se recusou, preferindo patrulhar a área com Tamar e Tolia. Por mais que eu tentasse olhando para a sacada na esperança de vê-lo. Nicolai deve ter notado porque sussurrou, você não precisa prestar atenção, mas precisa parecer que está prestando atenção. Fiz o meu melhor, embora não tivesse muito o que dizer. Mesmo vestida com um kefta brilhante e sentada ao lado de um príncipe, continuava sendo uma camponesa de uma cidade sem nome. Não pertencia a esse grupo e realmente não queria pertencer. Ainda assim, orei em silêncio para agradecer a Ana Cuia por ter ensinado aos órfãos como se sentar a uma mesa e que garfo usar para comer caracóis. Após o jantar, fomos levados a um salão onde o conde e a condessa cantaram um dueto acompanhados por sua filha na harpa. A sobremesa foi colocada na mesa lateral, mousse de mel, uma compota de melão e nozes e uma torre de bolos coberta por nuvens de algodão doce que não tinham sido feitas para serem comidas, apenas para serem apreciadas. Houve mais vinho, mais fofoca, pediram-me para evocar luz e eu conjurei uma luz quente sobre o teto artesonado, ganhando aplausos entusiasmados. Quando alguns dos convidados se sentaram para jogar cartas, argumentei que sentia dor de cabeça e escapei discretamente. Nicolai me pegou na porta para a sacada. Você devia ficar, disse ele. Esse é um bom lugar para treinar a monotonia da corte. Os santos precisam descansar. Está planejando dormir embaixo de uma roseira? Perguntou ele, olhando para o jardim lá embaixo. Tenho sido um bom urso dançarino, Nicolai. Tenho feito todos os meus truques e agora é hora de dizer boa noite. Nicolai suspirou. Talvez eu só deseje ir com você. A condessa não para de apertar meu joelho sob a mesa do jantar e eu odeio jogar cartas. Pensei que você fosse o político completo. Falei que tenho dificuldade de ficar parado. Então é só pedir a condessa para dançar com você. Falei com um sorriso e fugir para o ar noturno. Enquanto descia a escada da sacada, olhei para trás por sobre o ombro. Nicolai ainda pairava na porta. Vestia uniforme militar completo, uma faixa azul claro no peito. A luz do salão refletia em suas medalhas e nas bordas de seu cabelo dourado. Estava no papel de príncipe elegante esta noite, mas, parado lá, ele parecia apenas um garoto solitário que não queria voltar para uma festa sozinho. Eu me virei e desci pela escada espiralada até o jardim rebaixado. Não levei muito tempo para encontrar Malie. Ele estava apoiado no tronco de um imenso carvalho analisando os jardins bem cuidados. Alguém espreitando no escuro? Perguntei. Apenas eu. Parei ao lado dele apoiada no tronco. Você devia ter se juntado a nós no jantar. Malie bufou. Não, obrigado. Até onde pude ver, você parecia completamente infeliz, e Nicolai não parecia estar muito mais feliz. Além disso, ele acrescentou olhando para o meu kefta. O que eu vestiria? Você o odeia? Ele é adorável, um acréscimo perfeito a seu enxoval de noiva. Antes que pudesse revirar os olhos, ele agarrou minha mão. Não tive a intenção, disse ele. Você está linda. Vim esperando para dizer isso desde a primeira vez que te vi esta noite. Corei. Obrigada. Usar meu poder todo dia ajuda. Você estava bonito em Cofton com pólen de jurda nas sobrancelhas. Puxei uma mecha do meu cabelo, constrangida. Este lugar me lembra de Keranzin, falei. Um pouco. Ele é minucioso demais. Qual é exatamente o objetivo das minifrutas? É para pessoas com minimãos. Faz com que se sintam melhores sobre si mesmas. Ele riu, uma risada verdadeira. Eu enfiei a mão no bolso e remexi dentro da bolsa de veludo preto. Tenho algo para você, falei. O que é? Estendi a mão fechada. Adivinhe, falei. Era um jogo que jogávamos quando crianças. Bem, obviamente é um casaco. Sacudi a cabeça. Um pônei de exposição? Não. Ele pegou minha mão, virou-a para cima e desdobrou gentilmente meus dedos. Esperei por sua reação. Sua boca se curvou para cima em um canto quando ele tirou um sol de ouro da minha mão. O roçar áspero de seus dedos contra minha palma enviou um arrepio pela minha coluna. Para o capitão da sua guarda pessoal? Perguntou ele. Pigarria e nervosa. Eu não queria uniformes não queria nada que parecesse com os opritnick do Darkling. Por um longo momento ficamos em silêncio enquanto Malho olhava para o sol. Então ele me devolveu. Meu coração afundou, mas tentei esconder minha decepção. Poderia colocá-lo em mim? Ele pediu. Deixei escapar um suspiro aliviado. Peguei o broche entre meus dedos e pressionei-o entre as dobras do lado esquerdo de sua camisa. Precisei de algumas tentativas para prendê-lo. Quando terminei e dei um passo para trás, ele pegou minha mão e apressionou sobre o sol dourado, sobre o seu coração. É só isso? Disse ele. Estávamos juntos agora, sozinhos no escuro morno do jardim. Era o primeiro momento que tínhamos só para nós em semanas. Só? Repeti, minha voz um pouco mais que uma respiração. Achei que tinham me prometido uma capa e um chapéu extravagante. Compensarei isso a você, eu disse. Você está flertando comigo? Estou fazendo um escambo. Ótimo, disse ele. Pegarei meu primeiro pagamento agora. Seu tom era leve, mas quando seus lábios encontraram os meus, não havia nada de brincalhão em seu beijo. Ele tinha gosto de calor e peras recém amadurecidas do jardim do duque. Senti fome na obliquidade dura de sua boca, um toque desconhecido de sua necessidade que enviou faíscas inquietas queimando através de mim. Fiquei na ponta sentindo o comprimento do meu corpo se fundir ao dele. Ele tinha a força de um soldado e eu podia senti-la nas laterais firmes de seus braços, na pressão de seus dedos enquanto seu punha se fechava na seda sobre minha cintura e ele me puxava contra ele. Havia algo de feroz e quase desesperado no modo como me segurava, como se não pudesse me manter perto o suficiente. Minha cabeça girava, meus pensamentos tinham ficado lentos e líquidos, mas ouvi passos vindos de algum lugar. No momento seguinte, Tamar chegou acelerando o passo pelo caminho. Temos companhia, disse ela. Mali se afastou de mim e sacou seu rifle em um único e rápido movimento. Quem é? Tem um grupo de pessoas no portão pedindo para entrar. Elas querem ver a Conjuradora do Sol. Peregrinos? Perguntei, tentando colocar meu cérebro viciado em beijos para funcionar adequadamente. Tamar balançou a cabeça. Eles falaram que são grichas. Aqui? Mali colocou uma mão no meu braço. Alina, espere lá dentro, pelo menos até vermos do que se trata. Hesitei. Parte de mim reagia diante da sugestão de fugir e me esconder, mas eu também não queria ser burra. Um grito veio de algum lugar perto dos portões. Não, eu disse, soltando-me de Mali, se eles realmente são grichas, vocês podem precisar de mim. Nem Tamar, nem Mali pareceram contentes, mas assumiram suas posições ao meu lado, e nós nos apressamos pela trilha de cascalho. Uma multidão havia se reunido nos portões de ferro da Dátia. Foi fácil identificar Tólia, destacando-se acima dos demais. Nicolai estava na frente, cercado de soldados com as armas sacadas, bem como lacaios armados da casa do conde. Um pequeno grupo de pessoas se reunia do outro lado das barras, mas eu não conseguia ver mais que isso. Alguém chacoalhou o portão com raiva, e eu ouvi o clamor de vozes se erguer. Deixem-me passar, falei. Tamar olhou para Mali preocupada, ergui o queixo. Se iam ser meus guardas, eles tinham que seguir minhas ordens. Agora, preciso ver o que está acontecendo antes que as coisas saiam do controle. Tamar fez sinal para Tólia, e o gigante veio para nossa frente, abrindo caminho facilmente pela multidão até os portões. Eu sempre tinha sido pequena, espremida entre Mali e os gêmeos. Com soldados impacientes nos empurrando de cada lado, de repente pareceu difícil de respirar. Controlei meu pânico, olhando além dos corpos e costas e vendo Nicolai discutir com alguém no portão. Se quiséssemos falar com o lacaio do rei, estaríamos nas portas do grande palácio, disse uma voz impaciente. Viemos ver a conjuradora do sol. Mostre algum respeito, sangrador, bramiu um soldado que não reconheci. Você está falando com um príncipe de Havka e um oficial do primeiro exército. As coisas não estavam indo bem. Cheguei mais perto da frente da multidão, mas parei quando vi um corporal Nicolai de pé, do outro lado das barras de ferro. Fedior? Seu rosto longo se abriu em um sorriso e ele fez uma mesura profunda. Alina Starkov, disse ele. Tinha esperanças de que os rumores fossem verdadeiros. Estudei Fedior com cautela. Ele estava cercado por um grupo de grichas em keftas cobertos de pó, a maioria vermelho corporal, alguns em azul material e um punhado de roxo material. Você o conhece? Perguntou Nicolai. Sim, eu disse. Ele salvou a minha vida. Uma vez, Fedior tinha se colocado entre eu e uma horda de assassinos fierdanos. Ele inclinou a cabeça novamente. Foi uma grande honra. Nicolai não pareceu impressionado. Ele é de confiança? Ele é um desertor, disse o soldado ao lado de Nicolai. Houve burburinho em ambos os lados do portão. Nicolai apontou para Tólia. Afaste todos e certifique-se de que não passe pela cabeça de nenhum desses seguranças começar a atirar, suspeito que sintam falta de algum furor aqui no meio das árvores frutíferas. Ele se virou de volta para o portão. Fedior, certo? Dê-nos um momento. Ele me afastou uma curta distância na multidão e disse discretamente. Bem, podemos confiar nele? Não sei. A última vez que vir a Fedior tinha sido em uma festa no Grande Palácio. Apenas algumas horas antes de descobrir os planos do Darkling e fugir dentro de uma carroça, quebrei a cabeça, tentando me lembrar do que ele havia me dito na época. Acho que... Acho que estavam na fronteira sul. Ele era um sangrador de alta patente, mas não um dos favoritos do Darkling. Neves que está certo, disse ele apontando para o soldado raivoso. Grisha ou não, ele deve primeiro ser leal ao rei. Eles abandonaram seus postos, tecnicamente são desertores. Isso não os torna traidores. A verdadeira pergunta é se eles são ou não espiões. Então, o que fazemos com eles? Podemos prendê-los, interrogá-los. Franzia a testa pensando. Fale comigo, disse Nicolai. Não queremos que os grixas voltem, perguntei. Se prendermos todos os que voltarem, não teremos um grande exército para liderar. Lembre-se, disse ele, você comerá com eles, trabalhará com eles, dormirá sob o mesmo teto. E todos eles podem estar trabalhando para o Darkling. Olhei por sobre o ombro para Fedior esperando pacientemente no portão. O que você acha? Não acho que esses grixas sejam mais ou menos confiáveis que aqueles que estão esperando no pequeno palácio. Isso não é encorajador. Depois que estivermos atrás dos muros do palácio, todas as comunicações serão monitoradas de perto. É difícil entender como Darkling pode usar espiões sem manter contato com eles. Resisti à urgência de tocar as cicatrizes se formando no meu ombro. Inspirei. Tudo bem, falei. Abra os portões. Falarei com Fedior e somente com ele. O restante pode acampar do lado de fora da Dátia durante a noite e se juntar a nós amanhã em nosso caminho para os alta. Tem certeza? Duvido de que teremos certeza de alguma coisa novamente, mas o meu exército precisa de soldados. Muito bem, disse ele com uma curta mesura de cabeça. Apenas tenha cuidado ao escolher em quem confiar. Lancei um olhar certeiro para ele. Terei. Capítulo 12 Fedior e eu conversamos noite adentro, embora nunca ficássemos sozinhos. Mali, Tóli e Altamar estavam sempre lá, nos observando. Fedior tinha servido perto de Sikursk, na fronteira sudoeste. Quando as informações sobre a destruição de Novokribirsk chegaram ao posto avançado, os soldados do rei voltaram-se contra os grixas, colocando-os para fora de suas camas no meio da noite e montando inquéritos Dior tinha ajudado a liderar uma fuga. Nós poderíamos ter matado todos eles, disse ele. Em vez disso, pegamos os grixas feridos e fugimos. Alguns grixas não tinham sido tão indulgentes. Houve massacres em Kernast e Ulensk quando os soldados de lá tentaram atacar os membros do segundo exército. Enquanto isso, Mali e eu estávamos a bordo do Verhader, navegando para o oeste, protegidos do caos que tínhamos ajudado a começar. Poucas semanas atrás, disse ele, começaram a circular histórias de que você havia voltado a Havka. Mais grixas virão procurá-la. Pode esperar. Quantos? Não há como saber. Assim como Nicolai, Fedior acreditava que alguns grixas haviam se escondido, esperando a ordem ser restaurada. Mas suspeitava de que a maioria deles havia procurado Darkling. Ele é força, disse Fedior. Ele é segurança. É o que eles entendem. Ou talvez eles apenas pensem que escolheram o lado vencedor. Pensei friamente. Mas eu sabia que era mais que isso. Havia sentido a atração do poder do Darkling. Não era por isso que os peregrinos se arrebanhavam em torno de uma falsa santa? Porque o primeiro exército ainda marchava por um rei incompetente? Às vezes é mais fácil seguir. Quando Fedior terminou sua história, pedi para que lhe dessem jantar e avisei que ele deveria estar pronto para viajar para Os Alta de madrugada. Não sei que tipo de recepção podemos esperar. Alertei-o. Estaremos prontos, Mois Sovereni, disse ele fazendo uma mesura. Eu me sobressaltei ao ouvir o título. Na minha mente, ele ainda pertencia ao Darkling. Fedior comecei enquanto o levava para a porta. Então, hesitei. Não podia acreditar no que estava prestes a dizer, mas aparentemente Nicolai estava conseguindo me influenciar, para melhor ou para pior. Sei que você esteve viajando, mas arrume-se um pouco antes de amanhã. É importante causarmos uma boa impressão. Ele nem sequer piscou, apenas fez outra mesura e respondeu antes de desaparecer pela noite. Ótimo, pensei. Uma ordem dada, algumas milhares por vir. Na manhã seguinte, vesti-me com meu keft elaborado e desci a escada da Dacia com o male e os gêmeos. O sal dourado brilhava em seus peitos, mas eles ainda vestiam roupas simples camponesas. Nicolai podia não gostar disso, mas eu queria apagar as linhas que haviam sido criadas entre os grichas e o restante do povo de Havka. Embora tivéssemos sido avisados de que Os Alto estava cheia de refugiados e peregrinos, pela primeira vez, Nicolai não insistiu para que eu viajasse dentro da carruagem. Ele queria que eu fosse vista entrando na cidade, mas isso não significava que ele não ia dar o seu show. Meus guardas e eu estávamos todos sentados em belos cavalos brancos, e os homens de seu regimento ladeavam-nos em ambos os lados, cada um deles carregando águia dupla havicana e bandeiras estampadas com sóis dourados. Sutil, como sempre, suspirei. A descrição é superestimada, respondeu ele ao montar um cavalo cinza manchado. Agora, podemos visitar meu exótico lar de infância? Era uma manhã quente, e as bandeiras da nossa procissão erguiam-se vacilantes no ar parado enquanto viajávamos vagarosamente ao longo de vai rumo à capital. Em uma época comum, a família real teria passado os meses quentes em seu palácio de verão no distrito Zalta, era mais fácil de se defender, e eles escolheram se agachar atrás de seus famosos muros duplos. Meus pensamentos vagaram enquanto cavalgávamos. Não tinha dormido muito, e apesar da minha tensão, o calor da manhã combinado ao balanço constante do cavalo e ao zumbido baixo de insetos fez meu queixo cair. Mas, quando subimos ao topo da colina na periferia da cidade, acordei rapidamente. Ao longe, eu via Os Zalta, a cidade dos sonhos, suas torres brancas e recortadas contra o céu sem nuvens. Mas, entre nós e a capital, arrumadas em uma formação militar perfeita, havia fileiras e mais fileiras de homens armados. Centenas de soldados do primeiro exército, talvez mil deles, infantaria, cavalaria, oficiais e generais. A luz do sol brilhava nos punhos de suas espadas e nos rifles projetados nas suas costas. Um homem cavalgou à frente deles. Ele vestia o casaco de um oficial coberto com medalhas e montava um dos maiores cavalos que eu já tinha visto. Ele poderia carregar dois tolas. Nicolai observou o cavaleiro cavalgar para frente e para trás nas fileiras e suspirou. Ah, disse ele, parece que meu irmão veio nos cumprimentar. Descemos lentamente à ladeira até chegarmos a uma paragem antes das massas de homens reunidos. Apesar dos cavalos brancos e faixas brilhantes, nossa procissão de grichas rebeldes e peregrinos esfarrapados já não parecia tão grande. Nicolai avançou com seu cavalo e seu irmão galopou para encontrá-lo. Eu tinha visto Vasily Lantsov algumas vezes embora houvesse tido o azar de herdar o queixo fraco de seu pai e seus olhos eram tão pesadamente cobertos pelas pálpebras que o deixavam parecendo estar muito entediado ou levemente bêbado. Mas agora ele parecia ter despertado de seu estupor perpétuo. Ele se sentou reto em sua cela irradiando arrogância e nobreza. Perto dele, Nicolai parecia impossivelmente jovem. Senti uma pontada de medo. Nicolai sempre parecia estar tão no controle de cada situação. Era fácil esquecer que ele era apenas alguns anos mais velho do que Mali e eu, um garoto capitão que desejava se tornar um garoto rei. Sete anos haviam se passado desde que Nicolai estivera na corte e não acho que ele tenha visto Vasily durante todo esse tempo mas não houve lágrimas nenhum cumprimento gritado os dois príncipes simplesmente desmontaram e se deram um abraço breve Vasily avaliou nossa comitiva detendo-se de maneira significativa em mim então essa é a garota que você diz ser a conjuradora do sol Nicolai ergueu as sobrancelhas seu irmão não poderia ter lhe oferecido uma abertura melhor é uma declaração fácil o suficiente de se provar ele assentiu para mim com a cabeça a descrição é super estimada ergui minhas mãos e evoquei uma onda brilhante de luz que caiu em uma cascata de calor ondulante sobre os soldados reunidos eles ergueram as mãos e vários deles recuaram quando os cavalos se assustaram e relincharam deixei a luz diminuir Vasily fungou você tem estado ocupado irmãozinho você respondeu Nicolai de modo agradável a boca de Vasily se contraiu quando Nicolai usou o diminutivo ele pareceu quase impertigado estou surpreso de encontrá-lo em osalta prosseguiu Nicolai pensei que estivesse em carieva para as corridas eu estava disse Vasily meu Juan azul fez uma excelente exibição mas quando ouvi que estava voltando para casa quis estar aqui para recebê-lo muito gentil de sua parte fazer todo esse esforço o retorno de um príncipe real não é pouca coisa disse Vasily mesmo um filho mais novo sua ênfase foi clara e o medo cresceu dentro de mim talvez Nicolai tivesse subestimado o interesse de Vasily em manter seu lugar na sucessão eu não queria nem imaginar o que seus outros enganos e erros de cálculo poderiam significar para nós mas Nicolai apenas sorriu eu me lembrei de seu conselho recebo insultos com uma risada nós filhos mais novos aprendemos a apreciar o que podemos conseguir disse ele então ele gritou para um soldado em posição de sentido para baixo na fileira sargento pesquen lembro me de você na campanha de haum hand a perna deve ter se recuperado bem se consegue ficar de pé aqui como uma chapa de pedra o rosto do sargento registrou surpresa da Moitserevich disse ele de maneira respeitosa senhor já basta sargento sou um oficial quando visto este uniforme não príncipe os lábios de vasil se torceram novamente como muitos filhos nobres eles tinham ganhado uma patente honorária e prestado seu serviço militar no conforto das tendas dos oficiais bem protegidos das linhas inimigas mas Nicolai tinha servido na infantaria tinha merecido suas medalhas e posição sim senhor disse o sargento só me incomoda quando chove então imagino que os ferdanos rezem todos os dias por tempestades você acabou com um bocado deles se bem me lembro lembro-me do senhor fazer o mesmo disse o soldado com um sorriso eu quase ri em uma única troca Nicolai tinha tirado o controle de campo do seu irmão hoje à noite quando os soldados se reunissem nas tavernas de os alta ou jogassem cartas em suas barracas era disso que falariam do príncipe que se lembrava do nome de um soldado comum do príncipe que tinha lutado lado a lado com eles sem se preocupar com riqueza ou pedigree irmão irmão venha venha dar uma olhada embora seu rosto continuasse preocupado Vasily falou algumas palavras para um dos oficiais em comando e saltou para sua cela com facilidade praticada os irmãos assumiram seus lugares na frente da coluna e nossa procissão voltou a se mover habilmente resolvido Mali murmurou para mim enquanto passávamos entre fileiras de soldados Nicolai não é nenhum tolo espero que não falei para o nosso bem conforme nos aproximávamos da capital vi aquilo que os convidados do conde Minkoff haviam comentado uma cidade de tendas tinha se espalhado em torno dos muros e uma longa fila de pessoas esperava nos portões diversos deles discutiam com os guardas sem dúvida pedindo para entrar soldados armados vigiavam das antigas ameias uma boa precaução para um país em guerra e um lembrete mortal para as pessoas lá embaixo manterem as coisas em ordem é claro que os portões da cidade se abriram para os príncipes de Havka e a procissão continuou a passar sem parar pela multidão muitas das tendas e carroças estavam marcadas com sóis desenhados de modo grosseiro e conforme cavalgávamos pelo acampamento improvisado eu ouvia os gritos agora familiares de Sanctalina sentia-me uma tola fazendo isso mas me forcei a erguer a mão e acenar determinada a pelo menos fazer um esforço os peregrinos comemoraram e acenaram de volta muitos correndo para acompanhar nosso ritmo mas alguns dos outros refugiados permaneceram em silêncio nas laterais da estrada braços cruzados expressões céticas e até flagrantemente hostis o que eles veem eu me perguntei mais uma gricha privilegiada indo para o seu palácio seguro e luxuoso na colina enquanto eles cozinham em fogueiras e dormem nas sombras de uma cidade que se recusa a lhes oferecer abrigo ou algo pior uma mentirosa uma fraude uma garota que se atreve a se considerar uma santa viva senti-me grata quando adentramos a proteção dos muros da cidade depois de entrarmos a procissão diminuiu o ritmo vagaroso a cidade baixa estava transbordando de gente as calçadas abarrotadas de pessoas que se derramavam na rua e paravam o tráfego as janelas das lojas estavam repletas de placas avisando quais bens encontravam-se disponíveis e longas filas se estendiam de cada porta o fedor de urina e lixo se espalhava por tudo quis enfiar meu nariz na manga do kefta mas tive de me contentar em respirar pela boca as multidões nos aplaudiam e admiravam aqui mas era algo decididamente mais fraco que do lado de fora dos portões nenhum peregrino observei eles não tem permissão de passar pelos muros da cidade disse tamar o rei declarou o aparate um apóstata e seus seguidores foram banidos de os alta o aparate tinha conspirado com o darkling contra o trono mesmo que tivessem rompido seus laços não havia razão para o rei confiar no sacerdote e em seu culto nem você aliás lembrei a mim mesma você é apenas burro o suficiente de caminhar até o grande palácio na esperança de obter clemência cruzamos o amplo canal e deixamos o barulho e o tumulto da cidade baixa para trás notei que os portões da ponte tinham sido fortificados pesadamente mas quando chegamos à margem do outro lado parecia que nada da cidade alta havia mudado as grandes avenidas continuavam impecáveis e serenas as casas senhoriais cuidadosamente mantidas passamos por um parque onde homens e mulheres com roupas da moda passeavam por caminhos ajardinados ou tomavam ar em carruagens abertas crianças brincavam no babque vigiadas por suas babás e um garoto com um chapéu de palha cavalgava em um pône com fitas de crina trançada as rédeas seguradas por um serviçal uniformizado todos se viraram para olhar enquanto passávamos erguendo os chapéus cochichando por trás das mãos fazendo mesuras e reverências quando viam Vasily e Nicolai será que eles estavam realmente tão calmos e despreocupados quanto pareciam estar era difícil imaginar que poderiam estar alheios ao perigo ameaçando Havka ou ao tumulto do outro lado da ponte mas foi ainda mais difícil acreditar que confiavam em seu rei para mantê-los seguros mais cedo do que eu gostaria chegamos aos portões dourados do grande palácio o som dele se fechando atrás de nós enviou uma pontada de pânico por mim a última vez que eu havia passado por esses portões estava enfiada entre peças de cenário em uma carroça fugindo do Darkling sozinha e se for uma armadilha pensei de repente e se não houvesse perdão e se Nicolai nunca tivesse tido a intenção de me deixar liderar o segundo exército e se acorrentassem a mim e a Mali e nos atirassem em alguma cela úmida pare com isso eu me repreendi você não é mais uma garotinha assustada tremendo em seus coturnos do exército você é uma grixa a Conjuradora do Sol eles precisam de você e se você quisesse poderia desmoronar esse lugar inteiro ao redor deles endireitei a coluna e tentei acalmar meu coração quando chegamos à fonte com águia dupla Tólia me ajudou a descer do cavalo olhei para o grande palácio seus terraços brancos reluzentes repletos de camadas de ornamento e estatuária de ouro ele era tão feio e íntime da dor quanto me lembrava Vasily passou as rédeas de sua montaria para um serviçal que o esperava e subiu os degraus de mármore sem olhar para trás Nicolai endireitou os ombros mantenham a calma e tentem parecer penitentes murmurou para nós em seguida ele saltou os degraus e se juntou a seu irmão o rosto de Mali estava pálido enxuguei as mãos suadas no meu kefta e nós seguimos os príncipes pela escada deixando o resto do nosso grupo para trás do lado de dentro os salões do palácio permaneceram silenciosos enquanto passávamos de um cômodo brilhante para outro nossos passos ecoavam no piso de parquete polido e minha ansiedade aumentava a cada passo nas portas da sala do trono vi Nicolai respirar profundamente seu uniforme estava impecável seu rosto bonito moldado com traços de um príncipe de conto de fadas de repente senti falta do nariz irregular e dos olhos verdes turbos de Sturmhund as portas foram abertas e os soldados declararam Cesarevich Vasily Lantov e o grande duque Nicolai Lantov Nicolai havia nos dito que não seríamos anunciados mas que deveríamos seguir a ele e a Vasily com passos hesitantes obedecemos mantendo uma distância respeitosa dos príncipes havia um longo tapete azul claro esticado ao longo da sala no final dele um grupo de cortesãos e conselheiros elegantemente vestidos movia-se confuso em torno de um palanque acima deles o rei e a rainha de Havka estavam sentados em seus tronos de ouro correspondentes nenhum sacerdote notei quando nos aproximamos o aparate sempre parecia estar escondido em algum lugar por trás do rei mas agora estava de fato ausente não parecia ter sido substituído por nenhum outro conselheiro espiritual o rei encontrava-se muito mais fraco e frágil que da última vez que eu o tinha visto seu peito estreito parecia ter afundado em si mesmo e seu bigode caído estava manchado de cinza mas a maior das mudanças tinha se dado com a rainha sem gênia para esculpir sua face ela parecia ter envelhecido 20 anos em apenas alguns meses sua pele perdera firmeza cremosa sucos profundos começavam a se formar em torno do nariz e da boca e suas íris demasiado brilhantes tinham passado a uma forma mais natural e menos chamativa de azul qualquer pena que eu pudesse ter sentido foi eclipsada ao me lembrar do modo como ela tratava gênia talvez se tivesse mostrado um pouco menos de desprezo por sua serva gênia não tivesse se sentido compelida a se juntar ao darkling muitas coisas teriam sido diferentes quando alcançamos a base do palanque nicolai fez uma mesura profunda moitzar disse ele moitzaritza por um longo momento de ansiedade o rei e a rainha olharam para seu filho então alguma coisa frágil pareceu despertar na rainha ela saltou do trono e desceu os degraus em uma enxurrada de seda e pérolas nicolai gritou enquanto segurava seu filho junto a ela madraia disse ele com um sorriso abraçando-a de volta murmúrios e um punhado de aplausos vieram dos cortesãos que assistiam lágrimas desceram dos olhos da rainha era a primeira emoção real que eu havia demonstrar o rei ficou lentamente de pé ajudado por um lacaio que o apoiou na lateral e o guiou pelos degraus do palanque ele realmente não estava bem eu começava a perceber que a sucessão seria discutida mais cedo do que havia pensado venha nicolai disse o rei estendendo o braço para seu filho venha nicolai ofereceu seu cotovelo ao pai enquanto sua mãe segurava seu outro braço e sem nem registrar nossa presença eles saíram da sala do trono vasile o seguiu seu rosto estava impassível mas não deixei de notar o beicinho denunciador mali e eu continuamos lá incertos do que fazer a seguir foi realmente ótimo que a família real desaparecesse para uma reunião privada mas em que situação isso nos deixava ninguém havia nos dispensado nem dito para ficarmos os conselheiros do rei nos estudavam com curiosidade flagrante enquanto os cortesãos riam e sussurravam resisti ao ímpeto de me incomodar e mantive o que esperava ser um ângulo arrogante de cabeça os minutos se arrastavam eu estava faminta cansada e bastante certa de que um dos meus pés estava dormente mas ainda assim ficamos de pé esperando em certo momento pensei ter ouvido gritos vindo do salão talvez estivessem discutindo sobre quanto tempo nos deixar ali parados finalmente após quase uma hora a família real retornou o rei estava radiante o rosto da rainha havia empalidecido Vasily parecia furioso mas a mudança mais notável foi a de Nicolai ele parecia mais à vontade e havia recuperado a arrogância que reconhecido meu tempo a bordo do Vokvone eles sabem percebi ele contou a eles que é Sturmhund o rei e a rainha voltaram a se sentar em seus tronos Vasily foi para trás do rei enquanto Nicolai assumiu seu lugar atrás da rainha ela se esticou procurando a mão dele e ele a repousou sobre seu ombro é assim que uma mãe age com seu filho eu era muito velha para ansiar por pais que não havia conhecido mas ainda assim me senti tocada com o gesto meus pensamentos sentimentais foram arrancados de minha cabeça quando o rei falou você é muito nova para liderar o segundo exército ele nem sequer tinha me cumprimentado abaixei a cabeça em concordância sim Moitzar estou tentado a mandá-la para a morte imediatamente mas meu filho diz que isso só tornaria uma mártir eu endureci o aparate adoraria isso pensei em quanto o medo me dominava mais uma bela ilustração do livro vermelho Sanctalina na forca ele acha que você é confiável o rei garganteou não tenho certeza sua fuga do Darkling parece uma história muito improvável mas não posso negar que Havka precisa dos seus serviços ele fez soar como se eu fosse uma jardineira ou uma empregada do condado penitente lembrei a mim mesma e me segurei para não dar uma resposta sarcástica seria uma grande honra servir ao rei Havcano falei ou o rei adorou a lisonja ou o Nicolai tinha feito um trabalho excelente ao defender meu caso porque o rei grunhou e disse muito bem pelo menos temporariamente você atuará como comandante dos Grishas podia ser assim tão fácil eu agradeço Moitar gaguejei perplexa em agradecimento mas saiba do seguinte disse ele apontando um dedo para mim se eu descobrir qualquer evidência de que está fomentando alguma ação contra mim ou que fez contato com o apóstata eu a enforcarei sem pleito ou julgamento sua voz se ergueu e se tornou um lamento rabugento as pessoas dizem que você é uma santa mas eu acho que você é apenas mais uma refugiada esfarrapada entendeu mais uma refugiada esfarrapada e sua melhor chance de manter esse trono brilhante pensei com uma onda surpreendente de raiva mas engoli meu orgulho e me curvei o máximo possível era assim que o Darkling havia se sentido sendo forçado a se dobrar e rastejar diante de um idiota depravado o rei acenou vagamente com sua mão cheia de veias azuis estávamos sendo dispensados olhei para Mali Nicolai pegarreou pai disse ele tem a questão do rastreador disse o rei olhando para cima como se estivesse cochilando o rastreador ah sim ele fixou seu olhar aquoso em Mali e disse em um tom aborrecido você desertou de seu posto e desobedeceu diretamente as ordens de um oficial de comando essa é uma ofensa punível com a morte eu puxei o ar com força ao meu lado Mali continuava quieto um pensamento desagradável passou pela minha cabeça se Nicolai queria se livrar de Mali esse certamente era o modo fácil de fazê-lo um burburinho de excitação veio da multidão em torno do balanque no que eu tinha nos enfiado abri a boca mas antes que pudesse dizer algo Nicolai se pronunciou Moitzar disse ele humildemente perdoe-me mas o rastreador ajudou a conjuradora do sol a escapar da inevitável captura por um inimigo da coroa isso se ela realmente estava em perigo eu mesmo o vi pegar em armas contra o Darkling ele é um amigo confiável e acredito que tem agido pelo melhor interesse de Havka o lábio inferior do rei se projetou mas Nicolai continuou pressionando eu me sentiria melhor sabendo que ele está no pequeno palácio o rei franziu a testa provavelmente já pensando no almoço e em uma soneca pensei o que tem a dizer a seu favor garoto ele perguntou somente fiz o que julguei ser correto Mali respondeu calmamente meu filho parece achar que você teve uma boa razão imagino que todo homem pense que suas razões são boas disse Mali mas meu ato continua sendo deserção Nicolai ergueu os olhos para o céu e eu tive uma súbita vontade de sacudir Mali ele não poderia ser um pouco menos duro e franco pelo menos uma vez a expressão do rei se aprofundou nós aguardamos muito bem disse ele por fim o que é mais uma víbora no ninho você será expulso do exército expulso deixei escapar Mali apenas se curvou e disse obrigado Moitsar o rei ergueu a mão num aceno preguiçoso vão disse ele de modo petulante fiquei tentada a permanecer e discutir mas Nicolai me alertava com um olhar e Mali já havia se virado para partir tive de me apressar para alcançá-lo enquanto marchávamos pelo corredor de tapete azul assim que deixamos a sala do trono e as portas se fecharam atrás de nós eu disse falaremos com Nicolai vamos convencê-lo a falar com um rei Mali nem diminuiu o ritmo não tem porquê disse ele eu sabia que seria assim ele disse isso mas vi no caimento de seus ombros que alguma parte dele ainda tinha esperança queria agarrar seu braço fazê-lo parar dizer a ele que sentia muito que acharíamos alguma maneira de consertar as coisas em vez disso me apressei ao lado dele me esforçando para acompanhá-lo totalmente ciente dos serviçais nos observando de cada porta refizemos nossos passos pelos corredores reluzentes do palácio e descemos a escadaria de mármore Fedior e seus grixas esperavam em seus cavalos haviam se limpado o melhor possível mas seus queftas coloridos ainda pareciam um pouco sujos Tamar e Tolia aguardavam ligeiramente afastados deles o sol dourado que havia dado a eles cintilando em suas túnicas brutas respirei profundamente Nicolai tinha feito o que podia agora era a minha vez desce 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 desce